Boa noite. Muito bem. Meditações Pascalianas é o título de um livro. Um livro de um autor chamado Pierre Bourdieu. Esclarecimento necessário para deixar claro que o curso não é nem sobre meditações e nem sobre Pascal. Mas uma tentativa de oferecer uma facilitação da compreensão da obra de Bourdieu. Bourdieu é um sociólogo francês que se tornou mundialmente conhecido no final do século XX e faleceu no comecinho do século atual, em 2002. A sua obra, eu diria, que teve grande impacto na academia brasileira. Eu me atrevo a dizer que esse impacto se deu mais fortemente na educação, nas faculdades de educação. em seguida, nas faculdades de ciências sociais e, em terceiro lugar, nas faculdades de comunicação. E, neste último caso, eu sou amplamente responsável por esta divulgação. É muito curioso você dar um curso sobre alguém que você conheceu tão bem. Esteve na casa, frequentou a família, foi orientado por... e, mais curioso ainda, se tratando de alguém de convivência tão difícil como era esse cidadão. Então, é claro que, dentro dessa relação professor-aluno, eu pude aproveitar o máximo que eu pude dessa figura que tinha um discernimento extraordinário. E esse discernimento extraordinário é um juízo que eu fiz com o olhar que eu tinha dos 22 aos 26 anos da minha vida. Talvez, hoje, Bourdieu me impressionasse menos. Mas, na época, ele era, de fato, para mim, uma espécie de Deus. a primeira coisa que ele me mandou fazer foi ler toda a sua obra imensa e fichá-la. Trabalho que levava dias e noites. E é... é um pouco essa perspectiva que já começa a revelar traços da sua personalidade. na verdade, Bourdieu criou uma escola de pensamento. Escola de pesquisadores ditos bourdieusianos. Bourdieu tinha uma revista, Bourdieu tinha o seu curso, tinha os seus orientantes e tinha uma visão da academia que era uma visão mafiosa mesmo. ou você está comigo ou você é inimigo. E a truculência acadêmica de Bourdieu rendeu a ele muitos inimigos, mas rendeu a ele uma notoriedade e um prestígio impressionantes. Um dia um dia me pediu para escrever um artigo sobre as críticas que ele fez a Sartre. Porque, na verdade, Sartre é o mais importante e reconhecido intelectual da França da segunda metade do século XX. E Bourdieu não engolia isso. na verdade achava Sartre um falastrão, um enganador, um picareta. E queria porque queria ter um reconhecimento equivalente ou superior. Eu me atrevo a dizer que em certos aspectos conseguiu. Mas conseguiu do jeito dele, fazendo ciência. é o jeito mais difícil. Porque para ele concluir alguma coisa ele fazia milhões de pesquisas, enquanto que a filosofia especulativa permite dizer qualquer coisa e se desmentir amanhã mesmo. Indivíduo chiíta ou ortodoxo absolutamente convencido das suas posições não era exatamente uma figura flexível. Intelectual de esquerda formado na militância mais tradicional das esquerdas francesas. Bourdieu nasceu no sudoeste da França nasceu no sudoeste da França na década de 20 e o pai era funcionário dos correios. é importante lembrar que a poste na França é correio e é banco. Então o pai de Bourdieu na verdade era uma espécie de funcionário do banco do Brasil e dos correios ao mesmo tempo. Funcionário público. E você sabe que isso deixa traços. Traços em primeiro lugar porque Bourdieu não era parisiense e na França quem não é parisiense meio que não é. Sotaque diferente falar cantado um jeito quase italianado de falar traços de inferioridade que Bourdieu teve que carregar a vida inteira. Como se não bastasse o pai era um pouco como um caixa de banco. e aí Bourdieu vai estudar num primeiro momento numa cidade chamada Pau que está sob a influência maior de Bordeaux ali no sudoeste da França na região da Girondres e de Pau ele vai para Paris se preparar para entrar na escola de filosofia que fica em Paris na Rue Dürme ULM e não é muito fácil entrar e Bourdieu então vai ter colegas muito diferentes dele e é muito interessante como isso marcou profundamente a sua trajetória porque eu que não era ninguém um moleque que pediu para ser orientado por ele entrava com ele no metrô para fazer metade do caminho junto e invariavelmente ele dizia esses idiotas parisienses que se acham superiores aos outros asquerosos me fazem lembrar do tempo de faculdade aquele vomitório de ressentimento saltava de forma que absolutamente estava por trás de tudo o que ele fazia do ponto de vista intelectual e eu não pude me impedir de me reconhecer você vai achar que é delirante da minha parte estabelecer um paralelo mas eu estabeleço afinal de contas aqui quem está dando aula sou eu eu também nasci não se sabe bem aonde também tenho um sotaque meio acaipirado meu pai era de quinto escalão da polícia funcionário público e eu também vim para São Paulo estudar em colégio de rico e também entrei na São Francisco faculdade de rico meus colegas seduziam minhas colegas com Escort XR3 conversível e eu me deslocava em transporte coletivo e aí fui parar na França veja só pior né e fui parar na faculdade de direito lugar ultra conservador você sabe que na França quando você tem D no nome quer dizer que você é da região de algum lugar e por isso você é nobre por exemplo Pierre Bourdieu não tem B mas Valéry Giscard de apóstrofe Estan quer dizer que ele é de Estan da região de Estan ele é nobre e eu sou Clóvis de Barça e os professores mais de direita que eu tive todos me perguntaram de que região você é e eu dizia da Vila Tibério Vila Tiboar bairro periférico de Ribeirão Preto é difícil encontrar lugar pobre em Ribeirão Preto mas eu achei um pra nascer coisa esquisita o senhor é da onde Vila Tiboar mas fica onde isso o Brasil o Brasil ah bom desculpe aí disfarçavam e caíam fora me equivoquei entendo muito bem o que Bourdieu viveu mas acho que digeri muito melhor todas as patadas simbólicas que eu levei ele nunca as digeriu e toda a sua obra é marcada por essa inferioridade social não tem como entender Bourdieu sem entender da onde ele veio e de certa maneira que tipo de de relação social injusta ele se sentia vítima de então é claro que quando você pega um livro de Bourdieu para ler a primeira coisa que chama atenção é a maneira absolutamente complicada que ele escreve claro que o que ele diz é complicado mesmo mas claro que podia ser dito de maneira mais simples não que ele fosse vulgarizar mas que por exemplo ele escrevesse frases mais curtas e um dia perguntado por mim por que aquele jeito estranho de escrever e Bourdieu Bourdieu me diz que a maneira de escrever é ideologicamente marcada e nós não devemos assumir compromissos ideológicos que pudessem nos confundir com uma vulgarização burguesa da ciência Bourdieu não daria aula na casa do saber só para você entender o tipo de figura que nós vamos estudar mas com tudo isso ele se tornou o grande intelectual da segunda metade do século XX sem dúvida o mais importante cientista social depois de Marx Max Weber e Durkheim eu me atrevo a dizer que Bourdieu é herdeiro dos três e esse curso mostrará as heranças dos três na minha opinião a herança mais visível e mais imediata é a de Durkheim até pela formação francesa da sua sociologia mas eu tinha dito que Bourdieu entrou na faculdade de filosofia e naturalmente você deve estar se perguntando mas ele não é sociólogo pois é em algum momento Bourdieu deixou de fazer filosofia para fazer sociologia e é claro que essa opção é uma opção estratégica é claro que essa opção é uma opção que tem a ver com a sua trajetória de certa maneira ser sociólogo não tem muito a ver com ser filósofo é jogar outro jogo é pertencer a outro campo é conviver com outro tipo de gente e Bourdieu começa a sua vida profissional na Argélia para onde ele vai dar aula assim que ele se forma e é justamente na Argélia que ele aproveita também para fazer o seu serviço militar que Bourdieu começa seus estudos de antropologia Bourdieu é um cientista é um homem que é um homem que tem enorme apreço pela análise da realidade Bourdieu não é um especulador e é por isso que a sua obra é cheia de dados o que torna ainda mais indigesta a leitura é muito diferente das outras coisas que eu já ensinei aqui porque você pega esses filósofos aí e eles vão falando não há o que comprovar não há o que demonstrar não há o que fundamentar é o que saiu da cabeça mas Bourdieu não ele não fala uma frase que não tenha um milhão de dados por trás comprovando e é por isso que a sua literatura é imensa ela não acaba mais porque a capacidade de trabalho é infernal viveu para o trabalho viveu para o estudo das sociedades que se dispôs a estudar Bourdieu volta da Argélia e vai dar aula em escolas do ensino médio é um percurso muito comum dos professores universitários franceses e das escolas de ensino médio ele tem a sua primeira oportunidade em Lille para dar aula como professor universitário nós estamos na década de 60 e Bourdieu publica a distinção e quando Bourdieu publica a distinção nós estamos na efervescência de maio de 68 e Bourdieu se torna uma das grandes referências dessa revolução estudantil e a sua fama se torna nacional Bourdieu é uma referência subversiva do movimento estudantil de maio de 68 é nesse momento que ele é convidado para ir dar aula em Nanterre e em Nanterre ele começa a publicar um livro atrás do outro e de Nanterre ele só sairá para trabalhar na Ecole de Haute Cétude e depois no Colégio de France onde eu propriamente o conheci Bourdieu termina sua vida tendo percorrido todas as instâncias da academia francesa tendo terminado no Colégio de France que é onde dão aula os grandes nomes da França em cada disciplina por exemplo Sartre na filosofia Bourdieu nas ciências sociais Georges Duby na história e assim por diante como se não bastasse Bourdieu entrou eu diria num esquema de consagração de teóricos de esquerda internacional um pouco o que aconteceu com Paulo Freire também e aí então ele se tornou um ícone um ícone do pensamento de esquerda numa época que o pensamento de esquerda perdeu seus ídolos e Bourdieu se aproveitou muito disso e tornou-se o grande intelectual de esquerda do final do século XX quando Bourdieu morreu em 2002 o caderno mais da folha fez um número especial e eu escrevi um grande artigo central para esse caderno contando da minha experiência pessoal com ele um lindo artigo cuja leitura se você quiser te é acessível pela internet fevereiro de 2002 caderno mais morte de Bourdieu um domingo de fevereiro de 2002 é muito fácil de achar simbolicamente para mim aquilo foi inesquecível porque eu escrevi 8 décimos de página e os 2 décimos de página que sobraram colocaram um artigo de Habermas sobre Bourdieu abrindo a página a distribuição da diagramação é de uma distorção simbólica estupenda muito legítima para mim muito inverídica mas muito muito respeitadora dos meus afetos sou muito grato a esse indivíduo cuja convivência era quase insuportável então depois de ter dito tudo isso do porquê que nós que eu me dispus a fazer esse curso a última pergunta que faltaria responder é por que demorei tanto para falar do autor que eu mais conheço é porque é preciso reconhecer que ele não tem muito a ver com a casa do saber mesmo mas depois que eu dei curso sobre o capital de Marx e ninguém falou nada Bourdieu fica fichinho a partir de agora eu me esmerarei em tornar a leitura de Bourdieu possível oferecerei um instrumental que a mim não foi dado desse jeito eu tive que ralar mesmo e de me deparar com frases e frases inteiras que eu não entendia nada Bourdieu é o tipo do cara que você pode ficar quatro horas assistindo uma aula e você corre o risco de não entender uma única frase e ele não via nisso nenhum problema quando eu o conheci ele dava aula no colégio de France e ele dava aula num anfiteatro pra umas 400 pessoas mas ele também aparecia na tela de seis outros anfiteatros equivalentes pra assistir aonde ele estava era preciso chegar em torno de cinco horas da manhã pra uma aula às nove não sei se me entendeu ah professor aqui no Brasil tem alguma coisa equivalente não não por falta de intelectuais importantes por falta de gente interessada em ouvi-los certamente e eu ia às cinco horas na verdade dizer que eu ia às cinco horas é mentira eu ficava até às cinco horas porque o metrô abre cinco e vinte eu tinha que chegar antes junto comigo estudantes orientais mais afeitos a suportar sacrifício e eu fui ensinado ao meu pai a não arregar pros orientais desde o tempo que eu prestei vestibular na USP eu ouvia meu pai dizer que os japoneses estão se preparando e que eu tinha que vencê-los se eles chegavam às cinco eu chegava também e ficavam uns das cinco às nove esperando a aula começar e é claro que a história que eu conto no artigo é a história de uma frase que ele falou porque ele pode te socar te humilhar porque toda vez que você não entende é humilhante eu me sinto assim humilhado burro mas tem uma hora que você pega o peão na unha e diz não, não é possível eu tenho que entender eu não sou tão burro assim e a frase dele que eu certamente já citei várias vezes e vou retomar aqui no curso era assim os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado você pode imaginar que ele falou isso no meio de outra como quem diz vou tirar a cueca porque me sujei ele falou isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo os circuitos de consagração sociais serão tanto mais eficaz serão a distância social do objeto consagrado e continuava com outra pior e eu dizia pô mas não é possível eu gravava porra transcrevia levava para casa e aí tentava ler os circuitos de consagração não é possível tentava de todo jeito ler devagar e aí já tinha esquecido do começo ou então tentava ler como ele falava de forma pedante um pouco como o Fernando Henrique como se fosse óbvio e também não entendia porra nenhuma aí teve um dia já que eu estava mesmo lá na frente dele eu não estava no telão terminou a aula eu levantei a mão nossa só por dia para explicar a heresia do gesto só por dia para explicar o quanto eu não deveria ter feito só por dia para explicar a falta de capital simbólico que me autorizaria a levantar a mão só por dia para entender o peso social daquele gesto só por dia para explicar o quanto eu devia ter ficado quieto mas como eu não tinha nada a perder e por dia explica isso também afinal de contas ninguém me conhece eu levantei a mão ele já está vindo embora aí ele viu aquilo e ele levou três segundos para encaixar o golpe quem que esse bosta quer dizer alguma pergunta ah como eu sei dessas coisas e aí ele falou meu senhor aí eu falei na aula passada o senhor falou uma frase que eu não entendi é claro eu não disse que as outras eu também não tinha entendido aí passaria por um imbecil completo mas aí ele falou ah pois não qual é a frase o circuito de condenação social será o tanto mais eficaz quanto maior a distância social do objeto consagrado ele era para mim um pouco estranhando justo isso você não entendeu eu disse tantas coisas mais complicadas mas isso é tão óbvio e você não entendeu ele me olhou com ternura ternura de quem contempla um mente capto completo que sujeito despreparado né o mais bizarro é que a câmera como ninguém fazia pergunta tal se focaram em mim eu devia estar nos seis telões do meu lado meu amigo Tanziri eu sempre tive assim amigos amigos subversivos né quem poderia ser meu amigo na França um tailandês completamente sem noção um tailandês que até hoje não entendeu acho que ele não sabe onde fica a França no mundo e o japonês o tailandês ia pra aula e ele ele ficava com o olhinho dele assim até hoje eu não sei se ele dormia assim e ele ficava em diagonal assim a hora que eu levantei a mão ele permaneceu imóvel assim ele só viu ele no telão sabe-se lá o que passava pela cabeça dele grande Tanziri cozinheiro de comida tailandesa que é doce e picante ao mesmo tempo engana muito pra quem tem hemorróide você acha que é docinho depois de meia hora você está pegando fogo e não sabe por que mas Tanziri Burdi acho que nunca entendeu nada e aí Burdi virou pra mim e disse o senhor algum dia vai escrever um livro nesse livro o senhor no dia da apresentação do livro o senhor vai receber três elogios o primeiro é o da sua mãe o segundo é do seu melhor amigo e o terceiro é de um professor de outra universidade que você não conhece ele olhou pra mim e disse entendeu até aqui veja o tipinho o francês já é uma categoria insuportável mas esse cara ele excedia eu falei até eu entendi aí ele virou pra mim e falou qual dos três elogios te consagra mais eu não esperava por outra por uma pergunta eu não podia errar aí eu falei o terceiro ele olhou pra mim como você viu e por que eu falei ah porque o colega é suspeito e a mãe mais suspeita ainda au revoir monsieur vos avez compris virou-se as costas virou a lousa se abriu como no show da chucha ele passou pela lousa olhei pro tangirinho porque você não entender a frase bom vai lá agora não entender a explicação é demais mas os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado agora ficou mais claro o elogio será tanto mais eficaz quanto maior a distância social de quem elogia em relação a quem é elogiado portanto qual é o elogio de eficácia menor possível aquele de distância social zero e quando é que a distância social é zero quando o da mãe ainda tem um pouquinho o pior é o próprio eu sou foda eu sou o melhor do mundo é risível não tem consagração nenhuma quanto maior a distância social maior a eficácia do elogio a academia sabe muito bem disso ninguém fala bem de si pede pro outro falar e depois devolve na mesma moeda consagração os franceses tem uma expressão que é se renvoyer la sanceur a sanceur é elevador e se renvoyer la sanceur é assim eu te ponho lá em cima e aí você manda o elevador pra baixo pra me subir também acho a expressão fantástica é a aplicação da teoria de Bourdieu em esquemas recíprocos de consagração eu falo bem de você se fala bem de mim ainda é melhor do que falar bem de si mesmo acho que você entendeu a ideia ela é até simples depois que você vence aquele primeiro impacto de uma frase que passa muito longe do teu repertório assim assim era Bourdieu e continua sendo sua leitura é difícil e meditações pascalianas como todo livro de Bourdieu é um livro hermético e difícil de ser entendido minha meta ofereceu um instrumental básico pra tornar essa dificuldade um pouco menor só um pouco menor continuará sendo um livro difícil eu espero que você se encante com o pensamento que é de um realismo e de uma crueza fascinantes eu acho que Bourdieu está para a sociologia como Nietzsche está para a filosofia diz as coisas como elas realmente são é fascinante e depois que você vira admirador de Bourdieu você não se desprega mais é tamanha a fertilidade dos seus conceitos acho que eu posso começar eu acho que a primeira grande ideia que eu gostaria de apresentar para você é a ideia da daquilo que Bourdieu denominava a ilusão naturalista que ele repete muito a ilusão naturalista ora venha comigo venha comigo afinal de contas você já está aqui numa sexta-feira esse é o momento de de progredir sabe do mesmo jeito que para progredir fisicamente é preciso fazer força eu me lembro de um treinador que dizia se não cansar não adiantou nada aqui também é assim é claro que a aula pode ser leve e você pode se divertir nela mas se não houver um pouco de tensão não haverá alargamento do repertório todo alargamento implica um desconforto inicial a ilusão naturalista o que quer dizer Bourdieu passa a sua vida mostrando que muitas coisas que na sociedade nós consideramos é coisas de natureza são na verdade coisas de sociedade se você preferir muitas manifestações humanas que nós consideramos naturais na verdade são socialmente adquiridas ou para falar como Bourdieu socialmente construídas temos uma tendência no senso comum aquilo que Bourdieu chamava com enorme desprezo de saber espontâneo temos uma tendência no senso comum de naturalizar a ação humana isto é considerá-la como resultado de uma natureza qualquer e portanto temos a tendência de ignorar o quanto as nossas manifestações resultam de um trabalho propriamente social de que o nosso corpo é vítima de um pertencimento social que nos permite um certo posicionamento no mundo social de certa maneira de uma explicação propriamente sociológica de uma manifestação que não é natural mas que é um fato social socialmente explicável porque um fato social desde Durkheim é isso uma ocorrência que só é explicável socialmente então então o que faz Bourdieu identifica uma série de situações e comportamentos que no senso comum costumam ser imputados a uma natureza qualquer e que na verdade são o resultado de um processo complexo de socialização de vida em sociedade e portanto Bourdieu de certa maneira faz um trabalho de investigação desse processo denunciando a intervenção da sociedade sobre o indivíduo e mostrando em que medida as relações sociais é que explicam os comportamentos humanos mais aparentemente naturais óbvios evidentes e cromossômicos para não dizer diferente então claro está que essa ilusão naturalista é digamos o primeiro degrau a vencer em outras palavras a capacidade de identificar o que é socialmente explicável e a partir daí identificar as verdadeiras causas sociais que determinam este ou aquele fenômeno sob pena de continuarmos no senso comum e se Bouldier escreve esquisito é para deixar claro que o seu pensamento não é um pensamento de senso comum em outras palavras se você quer fazer revista nova Marie Claire como ele dizia então aí a banca de jornal está cheia de literatura fácil de entender eu escrevo do jeito que eu quiser para deixar claro o que que eu estou rompendo com o óbvio rompendo com o evidente rompendo com o natural rompendo com o que parece óbvio porque Bouldier estava absolutamente convencido de que esse trabalho é a condição para evidenciar os processos de dominação simbólica dentro da sociedade em outras palavras a naturalização dos comportamentos a naturalização dos comportamentos tira da sociedade o peso da responsabilidade daqueles resultados nada mais conveniente para dominantes que de certa maneira lhes convém que as coisas sejam como são então perceba o trabalho é um trabalho delicado de identificação das relações sociais seus processos de dominação e suas consequências comumente apresentadas como naturais óbvias evidentes e decorrentes de um inatismo biológico muito bem claro que muitos exemplos me veem a menos o que eu estou querendo te dizer é que para Bourdier o conceito de natureza humana é uma ideologia toda vez que alguém imputa ao homem atributos inatos o que está fazendo é mascarar os processos sociais que socializam o homem e que o fazem ser do jeito que é e não de outro jeito existe portanto uma iniciativa interessada de ocultar os processos de dominação em nome de um inatismo toda a natureza humana é uma grande sacanagem e é claro que isso se traduz de várias maneiras a primeira delas é querer imputar ao homem a humanidade genericamente atributos inatos de natureza intelectual de natureza afetiva de natureza espiritual e de certa maneira definindo o homem antes mesmo dele nascer se é homem é porque é assim e é claro que toda vez que você apresenta uma definição de qualquer homem genérica como toda boa definição e recheada de atributos você obviamente está dizendo que esses atributos estão presentes no homem desde o nascimento e se está dizendo isso é porque está retirando da convivência social da vida social do pertencimento social a responsabilidade por aqueles atributos portanto toda ideia de natureza humana é uma grande sacanagem ideológica para mascarar as coisas como elas são quer dizer que é o que os atributos está quente ou eu estou entusiasmado os atributos os atributos genéricos tipo o homem é animal político dotado de logos etc e tal definição aristotélica e outras esses digamos são os menos graves na verdade Bourdieu se insurgia mais ainda contra as naturezas setoriais e aí tem de todo tipo o primeiro tipo que ele consagrou um livro extraordinário é o gênero a natureza masculina e a natureza feminina e Bourdieu escreve então a dominação masculina uma obra extraordinária uma obra absolutamente rica de investigação e de análise para mostrar em função de que mecanismos sociais a dominação masculina se torna legítima aceita e defendida por todos homens e mulheres e é curioso como ele levanta dados que estão presentes no nosso cotidiano como até mesmo detalhes do parto é a maneira como o ginecologista lida no trabalho do parto para mostrar o quanto no cotidiano aceitamos implicitamente uma superioridade que se evidencia nas práticas e que de certa forma teria como fundamento uma natureza masculina e uma natureza feminina ora dirá Bourdieu a biologia é responsável por um suporte biológico inequívoco mas entre o macho com o pênis e a mulher com os seus correspondentes entre isso e a masculinidade entre isso e o feminino há uma distância oceânica um trabalho propriamente simbólico de construção da identidade masculina que é 100% social um trabalho propriamente simbólico da construção da identidade feminina que é propriamente social de certa maneira o que se espera do comportamento masculino e o que se espera do comportamento feminino só podem ser compreendidos dentro da análise daquele universo social específico naquele momento da história naquele momento daquela sociedade específica e assim por diante e os exemplos vão ao infinito afinal de contas ao longo da história é preciso aceitar que o que se exigia do comportamento masculino em outros séculos aí fariam com que uma figura como eu fosse um marica pederasta ridículo uma espécie de porque imagina que eu nunca comi um cérebro de um animal vivo e isso pra um homem é uma lacuna espetacular eu nunca arranquei as tripas de um inimigo vivo com a mão eu nunca deflorei cinco mulheres machadadas nunca cortei a cabeça de um cara vivo então é claro eu só posso ser um indivíduo com inclinações femininas é só estudar a história e verificar que o que se espera do comportamento masculino em outros tempos não é o que se espera do comportamento masculino hoje mas você não precisa ser historiador pra isso aliás você não precisa ser historiador pra nada é só mesmo analisar hoje diferentes universos sociais tem diferentes formas de definição da masculinidade e portanto é evidente que o que se espera do comportamento masculino em certos espaços é completamente diferente do que se espera do comportamento masculino em outros espaços por que não dizer regiões geográficas eu eu me lembro de um parente recém adquirido e ele contava a seguinte história ele foi abordado no trânsito e o sujeito saiu com o revólver e ele então disse isso aí só funciona na mão de homem seu bosta e aí eu olhei aterrorizado imagina se eu ia voltar pra casa com a pecha de frouxo isso foi este ano não é incursão histórica naturalmente que se alguém sai com um revólver na minha frente eu me escondo como já aconteceu e é claro então que o que se exige de comportamento masculino em certos lugares é diferente do que se exige em outros lugares e isso vai deixando claro a você que os processos de construção da masculinidade que começam com a cor azul na porta da maternidade que começam com um nome masculino são na verdade processos performativos e um discurso performativo é sempre um discurso que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual se fala e a masculinidade é performativa no seguinte sentido no sentido de que tudo que é dito pra uma criança de um sexo ou de outro poderia se resumir no seguinte veja se você vira o homem que eu já estou afirmando que você é em outras palavras a socialização masculina é uma socialização performativa que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual ela já afirma estar acontecendo de tal maneira que você só consegue entender a masculinidade se você entender o lugar aonde aquele macho virou homem você só consegue entender a feminilidade se você entender aonde aquela mulher virou mulher aonde aquela fêmea virou mulher acho que você percebeu o suporte biológico é um pretexto inicial de uma construção simbólica complexa que varia de lugar pra lugar pra ficar ainda mais claro o que eu estou explicando é preciso deixar claro que muitas vezes a identidade social do masculino e do feminino podem de certa maneira prescindir do suporte biológico supracitado o senhor já parece que está falando como é inevitável é é é o caso de certos meios homossexuais ou prisionais aonde você tem o marido você tem a esposa e é tudo homem portanto você tem a identidade do masculino a identidade do feminino e você não tem o suporte biológico dando conta deixando claro a independência e a soberania das construções simbólicas em relação ao pinto ao clítoris e a clitóris se eu não chamo e e e e essas especificidades biológicas então é claro ora na é é é é a pergunta é e por que apesar disso tudo é tanta importância ao biológico é dada por que o fundamento do biológico é sempre levantado porque de certa forma a identidade masculina ela é incorporada a golpes de inculcação relações sociais que inculcam um certo jeito de ser de pensar de agir etc que vão muito além da percepção consciente dessa gênese e desse processo e em outras palavras você vai virando homem sem perceber vai virando mulher sem perceber de tal maneira que quando você se dá por si você já virou homem virando mulher sem ter se dado conta do trabalho social de construção dessa identidade o que te faz pensar que tudo isso nada mais é do que uma consequência da natureza e da biologia é justamente pela incorporação e pela interiorização de uma identidade simbólica masculina socialmente construída que você perde a dimensão social dessa construção razão pela qual o que é simbólico acaba sendo interpretado como sendo biológico muitas vezes então gestos destemperados de valentia ou gestos de covardia são muitas vezes interpretados e atribuídos a cromossomos tortos ou até mesmo filiações hereditárias não, o pai já era macho esse tem o bago do pai quando na verdade não é o bago do pai que ele tem o que ele tem é a socialização que começou com o pai e que de certa maneira foi patrocinada num meio que obviamente levou a esse tipo de comportamento como inevitável e aí então a valentia ou a covardia são construções sociais que quase nunca são explicadas como tais mas quase sempre são explicadas em função de fatores que não são os bons sobre a dominação masculina recomendo a leitura Pierre Bourdieu está escrito em português e é um dos livros mais tranquilos do nosso autor mas essa questão da ilusão naturalista não é só de gênero afinal de contas o gênero foi a coisa que menos atrapalhou Bourdieu essa ilusão naturalista tem a ver tem a ver com tantas outras variáveis como étnicas por exemplo afinal de contas quem é que não relaciona um cabeça chata com uma série de outras reações e atribui-lhe a uma certa genética nordestina este ou aquele comportamento toda a origem do racismo toda a origem da xenofobia está neste biologismo do comportamento humano está em tentar identificar nas origens genéticas e biológicas comportamentos que na verdade são social e politicamente explicados uma natureza de negro há quantos de nós como é tentador dizer que negro tem a bunda mais dura como é tentador colocar em evidência as diferenças biológicas para justificar todos os nossos preconceitos como é tentador acreditar que pequenas diferenças biológicas possam justificar tanta discriminação tanta distância afinal de contas mesmo num país como o nosso que todo mundo afirma não haver racismo eu mesmo não consigo ver muita diversidade étnica por onde eu passo e olha que eu ensino numa universidade pública e nos últimos 15 anos eu não tive 5 alunos negros nesse país que não é racista não é legal mas deve ser porque ele tem a bunda mais dura por isso aliás eles correm mais e por isso negro corre e homem vai pra e branco vai pra universidade nada como justificar biologicamente aquilo que é você sabe por que né porque quando você justifica biologicamente você está dizendo na verdade que não tem jeito e sempre haverá um americano de extrema direita pra dizer que é o número de cromossomos que é menor que que deve ter algum problema de genética que na verdade o que há é que o cérebro é menor eu acho né não sei se é pra mulher ou pra negro o problema continua o mesmo sendo o cérebro menor então a divisão social do trabalho está justificada os de cérebro maior os cabeções vão pra universidade e os de cérebro menor você dá uma marreta uma picareta etc e tal e você faz uma divisão social do trabalho a partir do tamanho do suposto cérebro diferente então você percebe que a partir daí você tira da sociedade da socialização do preconceito todo o ônus da responsabilidade pela discriminação e você joga em diferenças biológicas quaisquer como um músculo adutor da coxa desenvolvido ou até um pinto maior eu sei lá o que você quiser chamar e aí então o Borro de Ele ele se transtornava com essa perspectiva é claro o fato do negro e do branco ainda não era exatamente o problema dele o problema dele dele pessoal é que ele era taxado pela sociedade parisiense de caipira caipira né que eles chamam de Provence é o cara vem da Provence ele é lerdinho e tal e nossa velho e ele toda aula ele falava eu vou mostrar o lerdinho agora e aí ele começava a falar e ninguém entendia porra nenhuma e aí não entenderam então sou eu o lerdinho e claro ele nunca digeriu isso é eu a mim me faz rir quando alguém vê o meu sotaque caipira eu me divirto é não me rito com nada disso prefiro o sexo a raiva mas ele não deixava barato ele não deixava barato ele dizia eu falo esquisito mas você não me entende porque o lerdinho é você e aqui eu estou invertendo processos de socialização parisiense inferior incapaz de me entender espero que você entenda não tem como separar a sua sociologia da sua própria trajetória aliás coisa que ele confirma na sua obra muito respeitador do que fez Nietzsche também que dizia a minha filosofia é o resultado da minha loucura e Bourdieu dizia a minha sociologia está totalmente explicada pela minha sociologia em outras palavras eu sou um subversivo e tudo o que eu falo sobre dominação se aplica perfeitamente a todas as minhas estratégias de subversão do campo e depois como dominante de conservação do campo muito bem sendo assim espero que você tenha entendido esse nosso primeiro degrau a ilusão naturalista depois do intervalo nós vamos atacar talvez aquele que é o mais fértil conceito da sociologia de Bourdieu o conceito de campo absolutamente imprescindível para você entender do que ele está falando eu tenho certeza que depois que você entender bem o que é um campo social a tua análise do mundo vai mudar ela tem que mudar ela tem que mudar depois que você entender bem o que é um campo social de certa maneira a lógica das estratégias sociais vai ficar muito mais clara para você e de certa forma muito do seu moralismo ingênuo vai ser substituído por uma espécie de sagacidade científica muito competente para entender como as coisas funcionam de fato o conceito de campo é fantástico mas esse eu vou abordar depois do intervalo vamos vamos pessoal vamos trabalhar venham comigo conceito de campo nossa quando eu digo isso sempre eu corro o risco de ser mal interpretado mas corremos o risco de ser mal interpretado sempre se na minha trajetória eu tivesse tido uma aula como essa teria me facilitado a vida o conceito de campo é um conceito que está presente em todos os livros de Bourdieu no entanto dizer o que campo é de forma didática definitiva que nem gente ele não faz em momento algum o lugar onde você talvez possa ter um arremedo de didatismo é no livro questões de sociologia que é uma é uma reunião de conferências e uma das conferências tem como título que é que eu comprei de chão algumas propriedades dos campos só aí no resto da obra inteira ele fala de campo como se fosse a maior obviedade do mundo e todo mundo já é o tipo da obra que ela já começa com o bonde andando você começa a ler e ele parte da premissa que você sabe já tudo e é essa enorme dificuldade de ingressar na obra o que é um campo social um campo social é um espaço de posições sociais agentes sociais para bordier ocupam posições sociais e é claro que ao se relacionar as relações sociais elas estão à mercê das posições sociais ocupadas por aqueles que se relacionam então todo o campo é um espaço estruturado de posições sociais ora professor eu não sei se eu captei então venha comigo quando o bonde diz que é um espaço a primeira coisa que vem à sua cabeça é um espaço físico como por exemplo esta sala e é claro que o espaço de que ele está falando não é esse essa é a primeira dificuldade e portanto o espaço social é um espaço que é abstrato não é físico ele não é um lugar não é um prédio eventualmente espaços físicos podem conter agentes de um campo de forma muito recorrente e intensa mas isso é uma coincidência o espaço social não é um espaço físico e portanto as relações sociais que constituem esse espaço social são relações que podem se dar em qualquer lugar muito bem isto quer dizer que as posições sociais não são geográficas elas são simbólicas de tal maneira que elas podem não ter nada a ver com as posições físicas e as distâncias sociais podem não ter nada a ver com as distâncias físicas exemplo o CEO que na França é PDG Presidente Intergeneral o CEO de uma empresa pode eventualmente tomar o elevador com a moça no café a distância física se reduz mas a distância social é oceânica continua oceânica talvez até nunca pareça tão oceânica quando a distância física se reduz a distância física não elimina a distância social coisa que relações públicas nunca entenderam isso e o resto é então existe existe em relações públicas um negócio que é o café da manhã com o chefe então qual é a premissa colocando o empregado de que nível for para tomar café da manhã com o chefe eles ficam os dois na mesma sala e com isso a gente consegue é de uma ingenuidade extraordinária o chefe já vai tomar café da manhã com o cara como faria Maria Antunieta recebendo o seu chefe e ele vai comer meio croissant em casa ele comeria 18 daquele é de uma artificialidade extraordinária a distância social e a distância física só um RP para não enxergar que as distâncias simbólicas não se encurtam botando uma pessoa na frente da outra ora isso não quer dizer que as distâncias sociais possam ser simbolizadas geograficamente o que é outra coisa se esse menino levante-se aqui ele é meu aluno ele vai me abordar na faculdade então a distância que ele vai manter é uma distância de aluno e essa distância não é espontânea essa distância é socialmente aprendida e se porventura ele transgredir essa distância eu vou recuar de maneira ele respeitar de qualquer jeito por quê? porque aluno e professor tem que conservar uma distância então aqui você tem uma certa materialização física de uma distância simbólica mas isso não significa que se eu chegar perto dele para tirar uma foto eu virei igual a ele ou quase igual de jeito nenhum ele continua não valendo nada perto de mim é evidente porque nem mestrado tem eu já cheguei no fim da carreira acadêmica preciso respeitar os títulos e portanto vá se sentar entendeu? o campo é um espaço de posições e de distâncias e essas posições se definem como? agora você tem que entender preste atenção porque esse é o pulo do gato quando você vai definir uma coisa você costuma definir uma coisa seguindo os preceitos da lógica clássica toda definição deve ser universal e própria o que isso quer dizer? é é aquilo que é necessário para conseguir identificar a diferença específica quer dizer aquilo que tudo o que você define é e aquilo que só o que você define é vocês me entenderam? se não entendeu vá pra casa com esse problema é claro se eu vou definir bananas eu tenho que dar uma definição que compreenda todas as bananas e eu tenho que dar uma definição que não inclua pera portanto que inclua todas as bananas mas só as bananas universal e própria não pode transbordar e não pode ficar aquém tem que oferecer a diferença específica o contorno daquele universo tá claro? então toda definição costuma ser entendida na lógica clássica a partir do que? a partir de um exame do objeto a definir é a partir do exame do objeto a definir que eu vou encontrar a sua universalidade e a sua propriedade ora as posições sociais de Bourdieu não conseguem ser definidas assim não é assim que se define e por quê? porque elas não são definíveis por elas mesmas na sociedade as posições sociais não são definíveis por si só elas só são definíveis em relação às outras a definição portanto ela é relacional ela é uma definição por tautologia uma coisa é o que o outro não é e o outro é o que esse não é e assim a vida social de acordo com Bourdieu é estruturada em torno de polaridades que só tem significado no desmentido do seu contrário o senhor podia dar um exemplo naturalmente nunca deixei você na mão vamos imaginar que eu peça para você definir um chefe exemplo clássico de Bourdieu um chefe como é que você define um chefe fica claro que um chefe não é definível por ele mesmo mas um chefe só é definível em função do seu subordinado um chefe sem subordinado não tem sentido não chefia portanto chefe só é chefe em função do que ele é outro autologicamente do mesmo jeito que pera e banana numa pereira o que é banana não é pera o que é pera não é banana então quem é chefe é chefe e subordinado é subordinado se eu for definir subordinado e não fizer alusão a chefe eu não consigo definir o subordinado porque as posições sociais só são definíveis assim umas em relação às outras paradoxalmente elas encontram no seu contrário a sua definição possível é como norte e sul exemplo clássico de burguês como é que você define sul é o que está do outro lado do norte e o norte é o que está do outro lado do sul assim chefe e subordinado assim burguês e proletário assim rico e pobre assim escroto e gente fina assim brega e chique assim em outras palavras a sociedade tem posições que só são definíveis relacionalmente reflexivamente umas em relação às outras e portanto no campo social nesse espaço social as posições só podem ser cernidas relacionalmente ah mas sabe pô você vai desculpar se o universo é infinito se você quer situar um ponto p você precisa de referência onde é o ponto p é o que está embaixo do ponto e e o e é o que está em cima do p quando o descarte situa um ponto p ele não situa assim mas ele situa assim tem um eixo assim um eixo assim aí eu tenho um ponto p aqui ó ó ó né aqui é a aqui é b a vírgula b então esse ponto p só é situável em relação a dois eixos cartesianos colocados em perpendicular portanto percebeu desde Copérnico Galileu e Newton para eu posicionar tem que ser em relação a ninguém posiciona em si sempre em relação a e Bourdieu não faz diferente ficou claro muito bem um campo é um espaço de posições definíveis reflexivamente mas ele é estruturado e o que significa estruturado significa que essa reflexividade ela sempre se dá a partir de eixos e são eixos estruturantes do campo são eixos portanto em torno dos quais as posições ganham a sua simetria de reflexividade vamos dar um exemplo dessa índole estruturante do campo e eu vou dar um exemplo fazendo uma pergunta todos aqui conhecem o Kassab conhece o Kassab o Kassab ele está mais próximo vamos pegar o Sarney vamos pegar o Delphine todos se lembram do Delphine Neto o Delphine Neto ele está mais próximo do Maluf ou ele está mais próximo é sei lá do presidente do PCO a resposta que você vai me dar é que o Delphine Neto está mais próximo do Maluf e por que porque você sabe que o campo político tem um eixo estruturante cada vez mais discutível e difícil discernir mas que na França ainda é muito visível que é o eixo direita esquerda e o eixo direita esquerda permite estabelecer essa diferença Delphine Neto Erasmo Dias os Tucano Maluf tudo isso é direita esquerda PT PSTU PCO etc acho que você entendeu a partir do eixo direita esquerda eu consigo aproximar e distanciar todo o campo é estruturado quer dizer todo o campo tem eixos que permitem facilitar o posicionamento dos agentes qualquer campo é assim e a medida que nós formos dando o exemplo de campos você encontrará esse eixo com facilidade e outros eixos vamos pegar o exemplo do campo jornalístico o campo jornalístico tem vários eixos um eixo do campo jornalístico é o eixo é jornalismo de massa jornalismo de massa que está na indústria cultural e jornalismo alternativo então a rigor é a rigor você sabe muito bem que a revista Veja está aqui e o Jornal Nacional está aqui e aqui você terá o Pasquim você terá a tribuna operária você terá a carta capital etc que estão aqui um outro eixo que estrutura o campo jornalístico é pelo veículo televisão televisão de um lado jornalismo impresso do outro lado e assim todo o campo tem uma série de eixos a partir dos quais você consegue ir situando os atores e eles vão se posicionando dentro do campo e é claro que essa estrutura ajuda demais a explicar as manifestações dos agentes dentro desses espaços estruturados de posição que são os campos muito bem terceiro elemento todo campo tem regras regras essas regras podem ser jurídicas são as que menos importam ou essas regras podem ser resultado de uma aceitação tácita mas que não estão escritas em lugar nenhum mas são respeitadas por todos exatamente aqui chegamos a uma característica importantíssima dos campos os campos são espaços ao mesmo tempo de conflito e competição e de concordância implícita sobre o seu funcionamento e é isso que faz do campo um certo paradoxo o campo é ao mesmo tempo espaço e arena de luta e ao mesmo tempo espaço e arena de concordâncias exemplo na época da redação da constituição havia um deputado constituinte chamado Lula Lula e havia um outro Guilherme Afif Domingos por razões de estrutura do campo Lula era líder do PT Guilherme Afif Domingos líder do PL finado PL ora pelo eixo direita e esquerda absolutamente antagônicos Lula Lula e Afif eram adversários mas ao mesmo tempo eram grandes amigos em outras palavras como em todo jogo o campo é um espaço de adversários e também são super amigos porque jogam o mesmo jogo levam a mesma vida frequentam os mesmos restaurantes falam das mesmas coisas legislam em outras palavras tem muito mais afinidade entre eles do que com qualquer um de nós não sei se me entendeu então o campo é essa situação ambígua que é ao mesmo tempo de conflito e proximidade ao mesmo tempo de luta e cumplicidade ao mesmo tempo de enfrentamento e de defesa das regras do jogo até porque todos são responsáveis pela proteção do jogo porque se acabar o jogo acaba para todo mundo então eles são ao mesmo tempo competidores e defensores das condições de reprodução do jogo daí a ambiguidade de todo o campo professor Clóvis é professor universitário pertence portanto ao campo universitário isto quer dizer que o professor Clóvis joga esse jogo aqui muito bem existe um eixo que corta o campo universitário que é um eixo importante universidade pública universidade privada o professor Clóvis já militou muito desse lado do campo hoje o professor Clóvis milita desse lado do campo muito bem esse é um eixo divisor importantíssimo e que tem consequências espetaculares esses daqui fazem pesquisa esses daqui menos esses daqui preparam para o mercado de trabalho esses daqui preparam para criticar o mercado de trabalho esses daqui então há uma série de consequências desse eixo público-privado que criva o campo acadêmico muito bem ora o professor Clóvis é professor de ética em escolas de comunicação então é claro que ele ocupa um micro espaço aqui no campo da comunicação e dentro do campo da comunicação um outro micro espaço que é a ética e a reflexão crítica dos meios de comunicação muito bem o professor Clóvis divide a sala dele na USP com um fulano chamado L.L. Batista e o que L.L. Batista faz da aula de ética em faculdade de comunicação quem é L.L. Batista meu concorrente é simples assim meu adversário eu o enfrento eu o destruo eu o ataco a situação é mais chata porque ele é um cara muito legal é muito chato ter que rivalizar com ele mas curiosamente somos dois dos professores mais queridos da escola e quase sempre ele é paraínfo da turma de publicidade e eu de jornalismo ou vice-versa estamos os dois disputando o que? o carinho dos alunos o aplauso da coisa o aplauso da faculdade não sei o que e tal porque os dois fazemos a melhor coisa ele é formado nos Estados Unidos eu sou formado na França temos visões muito diferentes de tudo mas claro na hora H hoje ele me chama e diz Clóvis os caras estão querendo reformar o departamento e você vai passar para lá e não sei o que e tal e nós temos que fechar a fileira aqui para não deixar isso acontecer aquele adversário foi o primeiro a me avisar que estavam querendo me tirar da sala dele e ele sem esse adversário não ia conseguir sobreviver ele foi o primeiro a me avisar que ele era o primeiro a me defender naquela coisa que você entendeu na hora que o jogo está ameaçado é preciso fechar a questão somos adversários mas também somos jogadores do mesmo jogo não tem como entender campo sem entender isso essa dupla dinâmica do enfrentamento e da publicidade muito bem todo campo tem os jogadores que estão jogando mas todo campo tem os que querem jogar Bourdieu chama isso de pretendentes e o que é um pretendente? é quem quer jogar e ainda não está jogando querem exemplos? eu dou aos nomes o sujeito quer ser professor universitário quer ser professor universitário quer entrar no campo entendeu? eu estou aqui dentro acenando para o Guguinha e o Guguinha do lado de fora completamente não mais completamente porque a porta de trientrada do campo universitário qual é? qual é? o mestrado e ele já está no mestrado da USP ele já entrou a partir de agora é um competidor potencial uma ameaça terrível olhe bem para a cara dele fisionomia aparentemente anódina mas alguém capaz de me passar uma rasteira a qualquer momento até outro dia ele estava lá de fora agora ele já está do lado de dentro entrar no mestrado o mestrado é o gatekeeper de entrada no campo é o portão de entrada e quem não entrou no mestrado? não joga esse jogo não joga esse jogo não tem a menor noção não joga esse jogo não joga o mestrado é a porta de entrada claro que é com toda a porta de entrada é o primeiro degrau mas sem ele não joga ah eu fiz NBA na fundação bom caral esse jogo você não joga você está qualificado para jogar outro tipo de jogo o jogo acadêmico você não joga pô mas me cobraram uma fortuna? não pois é deve ter entendido no mundo acadêmico o dinheiro não é importante pode olhar bem para mim no mundo acadêmico o dinheiro não é importante como todo campo de criação cultural um dos eixos fundamentais é o eixo puro comercial não tem a música comercial e a música de qualidade não tem a pintura comercial e a pintura de qualidade também tem a ciência pura do professor da USP pobre tem uma Brasília etc e você tem o que? a produção de conhecimento prostituída de casas do saber palestras em banco e outras coisas etc e tal percebeu o eixo dos puros e dos impuros dos vendidos e dos que estão ainda se oferecendo é é essa é a perspectiva mas tem o pretendente e no campo jurídico tem os que estão jogando e tem os que querem entrar uma porta fodida do campo jurídico é o exame da ordem é evidente não passou no exame da ordem você está do lado de fora passou no exame da ordem já foi convidado a entrar o campo jurídico é um espaço de posições aonde os agentes ocupam espaço em função de eixos tem um monte de eixos o campo jurídico o campo jurídico em qualquer lugar é um dos mais bem estruturados sempre em qualquer lugar então tem eixos por exemplo com especialidade todo mundo sabe que um advogado trabalhista advogado de empresa ou tributarista ou desses que cuidam de precatório é outro nível é outro nível agora o trabalhista é uma figura o advogado trabalhista ocupa no campo jurídico a mesma posição que o jornalista esportivo ocupa no campo jornalístico entendeu o Chico Lang no campo jornalístico é o advogado trabalhista no campo jurídico então se tiver algum advogado trabalhista alguém vai me matar mas enfim ela vai entender que as coisas são como são então outro eixo que estrutura o campo jurídico é advogados de um lado e concurseiros do outro lado promotores juízes e tal e depois dentro dessa coisa os juízes se acham mais os promotores também estão se achando mais aí tem defensores delegados e malabar tudo a coisa é muito engavetada cheio de cada um no seu quadrado e a sociedade define categorias de forma muito cruel e muito contundente uma porta de entrada um exame da ordem um concurso público tem várias portas de entrada e o campo jurídico é super coisa mas aí você entrou aí você entrou e o que acontece quando você entra às vezes é melhor não entrar porque quando você entra as pessoas vão deixar claro pra você que você acabou de entrar não sei se você entendeu que você é um bosta na verdade você é um bosta então o que que você vai perceber que as pessoas que estão jogando o jogo não jogam o jogo com a mesma quantidade de fichas e essas fichas Boller chama de capital social e é claro que você tem que entender o capital não como dinheiro a Marilena Schaui ela tem um capital acadêmico incalculado mas não é o mesmo capital do de gênio eles não jogam o mesmo jogo ah mas o de gênio não é dono de faculdade mas o de gênio apesar de ser dono de faculdade não joga o jogo acadêmico joga o jogo do campo econômico ele tem faculdade como ele poderia ter supermercado açougue e tal então a Marilena Schaui tem um caminhão de capital acadêmico incalculado mas isso não tem nada a ver com o salário que ela ganha ou com a poupança dela ou com não sei o que muito pelo contrato e o que que é o capital o capital é o conjunto de recursos que cada jogador tem para disputar os troféus específicos do campo e é claro que cada campo tem capitais específicos e o capital do campo acadêmico não tem nada a ver com o capital do campo jornalístico que não tem nada a ver com o capital do campo jurídico que não tem nada a ver com o capital do campo econômico e assim por diante não sei se está me entendendo e é exatamente por isso é porque os capitais eles são específicos que toda tentativa de conversão de capital encontra uma taxa de conversão altíssima se Marilena Chaui for se meter a ser jornalista pode ser a Marilena que for vão botar ela você vai dizer ah mas e no Caderno Mais Caderno Mais não é jornalismo isso não é campo de jornalismo se ela se meter a ser jornalista ela vai cobrir furo de asfalto na marginal entendeu e não quero saber toda vez que você tenta converter o capital de um campo em outro campo você paga um preço às vezes que corrói o teu capital assim Silvio Santos tentou se candidatar algumas vezes dotado de um capital gigantesco no campo econômico foi tentar ser político e pagou um preço tão caro que nem conseguiu converter e por que não lembrar do Antônio Hermílio que fez a campanha mais cara da nossa província e também não conseguiu se eleger isso deixa claro que cada campo tem suas regras e não é tão fácil assim chegar cagando regra quando você não é do ramo ficou claro velho então Xará não adianta vir com o teu bisulfito pra entrar no campo acadêmico porque o pessoal vai e olha o campo acadêmico ele é dos mais nojentos porque a pessoa vai dizer não vem faz parte venha e tal na primeira curva te joga um budê na cabeça assim pra te deixar claro que você não é do ramo não gostou olha quem sabe um curso de técnico de televisão alguma coisa pra você se divertir aqui não é a sua praia acho que você entendeu cada campo tem capital específico e eu acho que você percebeu que dentro do campo a distribuição do capital é profundamente desigual não é só dinheiro que se concentra dramaticamente nas mãos de um todo tipo de capital se concentra Marx tem razão além de Marx se no capitalismo o capital se concentra na academia o capital acadêmico se concentra dramaticamente e pra você entender essa concentração de capital basta ver o número de professores de filosofia do ensino médio que adotam o livro da Marilena e que quando encontram a Marilena tem o direito social de pedir um autóvel ou de aplaudi-la quando ela fala não está autorizado a parar na frente dela e fazer uma pergunta pra cada centena de milhar de professor tem uma Marilena pra cada centena de milhar de professor tem um Franklin pra cada centena de milhar de professor tem um Jacóia pra cada centena de milhar de professor tem um canal milhares de professores de história pelo mundo pra cada centena de milhar tem um ponder e o que essa centena de milhar faz? aplaude antes do cara entrar e já está aplaudindo por quê? porque existe um reconhecimento de uma concentração de capital tal a legitimidade é tamanha que a pessoa não precisa nem chegar não precisa nem ir porque o que está sendo aplaudido não é o que ela vai dizer coisa que quase sempre é entendida quase nunca é entendida o que está sendo aplaudido é a posição social que ela já ocupa na verdade é o que ela já fez o que está sendo aplaudido na verdade é a capacidade que ela tem de concentrar legitimidade e reconhecimento é nesse ponto que você tem que entender que o capital social não é uma coisa que você ponha no bolso porque o capital social na verdade é reconhecimento dos outros o capital social precisa o que a chancela do outro quem é que confere capital social a um professor é o aluno sabe não sei se você me entende quem é que confere reconhecimento ao jornalista é o seu leitor então na sociedade os recursos que alguém dispõe para alcançar os troféus do campo são outorgados pelos seus pares pelos demais jogadores que reconhecem nele alguém com esta condição e com esses recursos para conseguir o que se pretende sobre capital a gente vai consagrar muito mais tempo é que as ideias se entrecruzam e finalmente todo campo tem troféus como todo jogo tem o critério da vitória naquele jogo do dadinho que você corre com o peão o troféu é chegar na frente lá no meio todo jogo tem troféu não estou vendo com clareza o campo político está cheio de troféus mas o que é interessante aprender é que o valor do troféu só é completamente percebido por quem joga porque quando você não joga o valor do troféu não aparece tanto quanto as posições só tem sentido em relação as outras posições o valor do troféu só tem sentido na dinâmica do jogo fora da dinâmica do jogo os troféus parecem esdrúxulos para quem olha de fora no campo tanto é assim que você pode perfeitamente pegar um troféu materializado em troféu porque é claro que os troféus que eu estou falando aqui são simbólicos mas você pega um troféu materializado em troféu de um campeonato de bote que você encontra na esquina e você joga no lixo porque é claro como você não é jogador de bote um troféu de um campeonato de bote você não vai botar na tua estante não faz o melhor sentido está totalmente fora do jogo não tem valor nenhum eu me lembro que faz um tempo eu concorri a livre docência na USP isso é um troféu a livre docência é o pior concurso é uma carnificina mesmo e eu me lembro que eu tive que segurar nas costas ainda um problema que eu ignorava ser professor da casa do saber me apareceu um japonês revoltado eu tive que me justificar por 40 minutos de por que eu dava aula aqui concurso terrível para o qual eu escrevi uma tese de mil páginas e o meu filho que naquela época era adolescente virou pra mim e perguntou pra que tudo isso sabe quando você estuda domingo à noite eu peguei e falei vou prestar um concurso ah é do que livre docente porque o livre docente está muito acima do doutor mas o doutor encontra no senso comum uma espécie de significado pasteurizado o livre docente é o tipo do troféu de identificação muito específica e o meu filho falou que porra é essa eu falei uma porra muito importante aí o meu filho disse quanto você vai ganhar a mais por isso se você ganhar e eu respondi nada ele olhou deixa eu ver se eu entendi você está se fudendo aí pra ganhar um título que ninguém sabe o que é e pra não ganhar nada a mais de salário é então o meu filho por não jogar o jogo acadêmico não tem como entender a minha motivação e é exatamente aqui que entra o último conceito da aula o conceito de ilusio e o que é a ilusio é a obviedade do valor do troféu pra quem é jogador do campo sabe Nietzsche tem uma frase não faz essa fisionomia Nietzsche tem uma frase que diz que tudo que precisa ser demonstrado não tem valor nenhum e essa frase é ótima pra entender isso pra quem é jogador do campo acadêmico ser livre docente da USP não precisa de explicar o valor se você é jogador você entendeu mas entendeu o mesmo assunto porque jogar o jogo o campo é um espaço privilegiado de socialização e um dos efeitos da socialização do campo é a naturalização do valor do troféu olha que frase pra soltar num bar agora um dos efeitos da socialização do campo é a naturalização do valor do troféu e a naturalização do valor do troféu se chama ilusio não precisa demonstrar ela é óbvia então hoje em dia muito se fala em motivação e aí liga o cara do RH para o professor Clóvis professor o senhor daria uma palestra motivacional é preciso explicar que toda motivação pressupõe um contexto social mais amplo do que uma palestra possa proporcionar a motivação na verdade é a quantidade de energia que você disponibiliza para buscar troféus em espaços específicos de convivência que são os teus portanto não adianta me dar palestra para eu me motivar para competir num campeonato de badminton não sei se entendeu pode vir o palestrante que for pode vir mal ou mé você tem que ganhar o campeonato de badminton não velho não não porque a motivação pressupõe justamente a inscrição num contexto relacional de jogo que é social e que não é individual não sei se me entendeu é por isso que o troféu é importante a obviedade do valor do troféu faz com que você saia a busca daquele triunfo como sendo uma decorrência óbvia do teu pertencimento e da tua inscrição social e é claro que quando Dior Kaine escreveu o suicídio e ele diz que o suicídio tem causas sociais ele não falou de campo iluso troféu mas é muito menos provável que alguém que tem troféus claros competidores claros contextos de luta claros é muito menos provável que esse alguém se suicide do que alguém que não joga o jogo que não jogando o jogo não nos luta nada ninguém se mata por perder mas sim por não estar disputando nada não tem nada mais terrível do que esse tipo de exclusão social e é por isso que é importante incluir para botar para jogar porque tem troféu para todo mundo ou pelo menos para todos os níveis porque você sabe bem que se você acabou de entrar no campo jurídico você não vai virar ministro do Supremo amanhã se não é esse o troféu que você disputa você disputa aqui embaixo quando ganhar esse vai disputar o de cima a sociedade é sábia na hora de mostrar cenoura e perseguir cenoura é um excelente antídoto contra a depressão mas palestra nenhuma faz isso sozinho é preciso de jogo de jogador de troféu de pertencimento de inscrição no jogo e tudo isso palestrante nenhum consegue em uma hora e meia e é exatamente a partir do conceito de campo jornalístico jurídico político acadêmico o que você quiser que nós vamos continuar a nossa viagem haverá quem critique Bourdieu haverá quem critique Bourdieu por dizer que Bourdieu faz uma sociologia dos poderosos afinal de contas o campo jurídico é fácil de ver o jornalístico também o publicitário também o acadêmico também o político também mas e o catador da bolinha de pênis a que campo ele pertence e a tua copeira a que campo ela pertence que troféu ela disputa quais são as regras do jogo que ela joga que você percebeu que a sociologia de Bourdieu acaba botando muita gente de fora que não joga jogo nenhum que não disputa troféu nenhum hoje muito mais do que os troféus do campo acadêmico hoje eu jogo num jogo diferente o meu jogo hoje é um jogo de palestrantes os meus adversários passaram a ser outros hoje hoje eu concorro com mágicos ilusionistas monges cantores e você dirá ah a competição ficou mais fácil não ficou muito mais difícil porque eu com a minha van filosofia tenho que concorrer com gente que tem enorme capacidade de entreter de fazer sorrir de fazer chorar a competição ficou muito mais dura sobretudo para quem muitas vezes diz coisas que não são nada agradáveis de ouvir mas esse é o meu novo jogo esse é o meu novo desafio eu mudei de jogo de vez em quando eu tento converter o meu capital acadêmico em capital de palestrante e sabe o que eu descobri? quando você diz que é professor o preço da palestra cai e é por isso que eu sou consultor e aí você percebeu como não é fácil converter capital acadêmico em qualquer outro é preciso esconder o pertencimento é preciso esconder o outro jogo é preciso esconder para poder jogar e lá na USP eles dizem você se serve do nome da USP para dar exatamente o contrário amigo pelo contrário procuro não citar para não ter o meu trabalho desvalorizado por essa tarefa ridícula e ilegítima que é a de educar a sociedade é o que é os agentes sociais são o que estão a situação é essa a profissão de professor salvo dois ou três lugares de reconhecimento como esse é uma profissão em que o professor apanha dentro da sala de aula se vê agredido atacado e humilhado pelo salário que recebe é preciso mesmo esconder o que é professor para tentar jogar outro jogo menos indigente eu terminei de maneira super burguense amém obrigada boa semana perdoe-me pelo atraso só Deus sabe como eu não cheguei a atrasar porque as condições do deslocamento foram heróicas a monitora que veio comigo diz que nunca mais entra no meu carro e olha que ela não me conhecia é porque ela é meio assim despotencializada e ela foi esbranquiçando ao longo do caminho o dia começou no Guarujá e na hora de voltar teve comboio aí eu fui dar uma palestra na Globo na Berrine aí saí da Globo cinco e vinte e cinco e a seis tinha aula no Matos Filho lá na Paulista na Promatre ô valeu cheguei seis e cinco mas como que eu cheguei eu deixei o carro nas Estados Unidos e subi correndo aí então eu desci com a monitora correndo agora e vim vim vindo velho vim porque a gente não entrega nunca cara aqui é trabalho dentro daquela reflexão sobre o campo faltou esticar um pouquinho a ideia da ética então é claro que se você imaginar que num primeiro momento você tem um fulano chamado Platão e que no final das contas o que é que Platão vai nos ensinar que é o certo e o errado da vida e da convivência dependem de ideias é que transcendem a vida e portanto são ideias absolutas quer dizer não são relativas a nada e portanto o que é justiça é justiça cinco séculos antes de Cristo como hoje como em Assunção no Paraguai e em Vladivostok para burgueses e proletários bichas e tarados não importa não é relativo a nada não é perspectiva então de um mundo ideal não é e de um mundo sensível aonde os problemas aparecem se você imaginar que ele vai parir um discípulo que é mais um aluno do que um discípulo que vai propor que os problemas não é éticos do cotidiano eles devem ser regidos por uma harmonia cósmica colocar-se é em harmonia com um universo você percebe que daqui pra cá é a referência baixou de degrau não é porque porque isso aqui o mundo das ideias se caracteriza porque pelo fato de não de não depender dos encontros materiais o mundo das ideias transcende a matéria ora esse cosmos grego espécie de mundo harmônico que nos convida a que nos harmonizemos com ele esse cosmos grego já é o mundo da matéria então a referência é uma referência transcendente em relação ao homem mas imanente em relação ao mundo aqui é transcendente em relação ao homem e em relação ao mundo então descemos um degrau Aristóteles digamos nos propõe uma referência ética mais próxima de nós estãozinho mais próximo vento venta maré mareio sal sapeia eu dou aula e você assiste a minha aula e tudo em ordem já está mais próximo de nós do que uma certa definição de justiça a ser buscada ser buscada aí você tem o pensamento cristão de certa maneira o Deus cristão ele vai nos oferecer é a referência é a referência para os problemas éticos do cotidiano porque Deus tem uma missão para nós Deus nos deu talentos Deus então tem digamos uma relação conosco e conversando com ele podemos descobrir o que ele quer para nós e podemos de certa forma mobilizar os nossos talentos em busca do que ele espera de nós então você percebeu esse Deus aí a gente tinha descido um degrau a gente volta a subir um degrau mas aí Deus mandou seu filho aí de certa maneira esse Deus mais Cristo é Cristo tangibiliza um pouco né essa essa referência ética é de que tanto precisamos ora quando chega na modernidade a reflexão sobre o certo e sobre o errado vai depender mais de nós do que dependeu em outros momentos e aqui poderíamos fazer um inventário de propostas começamos por Maquiavel e é claro o que é que Maquiavel vai nos ensinar a ação é boa quando você alcança o que quer em outras palavras a ação é boa em função do seu efeito né eu clóvis o que que eu quero a glória tranquilamente a glória é o meu fim fim de finalidade ah o senhor não pensa os seus alunos nunca a não ser como instrumento para a minha glória entendeu porque é você que me aplaude e não a glória sem o aplauso do outro só isso não meu senhor não gosta de mim assim enquanto me aplaudir eu gosto não é possível você não está falando a verdade foda-se aqui é Maquiavel então a ação vale pelo seu efeito ora o que é que define o efeito em relação a ação está fora está fora o efeito está fora o efeito é é efeito não é a ação quer dizer uma coisa é a minha aula outra coisa é a tua alegria então você percebeu que de certa maneira nós continuamos com uma referência que transcende a vida porque depende dos efeitos eventuais então eis aí o pragmatismo de Maquiavel só pode viver bem quem consegue o que quer está perfeito? como é que você está? beleza? só pode viver bem quem consegue o que quer portanto aquele que quer uma coisa e não consegue não pode dizer que viveu bem eu quero a glória a minha aula é boa se me der a glória age bem aquele que consegue o que quer claro um profissional da política quer o poder se não não é profissional da política então o profissional da política governa bem quando aumenta o poder que tem e você dirá que eu você você conta como meio se se a tua alegria for condição para ele aumentar o poder então ele tentará te alegrar se não não porque o jogo da política é o jogo do poder ah mas e o bem comum o bem comum não tem nenhuma relevância a não ser como um meio para aumentar o poder porque o que o profissional da política quer é o poder é gozado como alguns de vocês me olham estranho não devem fazer assinatura de jornal assine um jornal isso vai te ajudar a dar razão a mafiavel ou você não percebeu ainda que a única coisa que o profissional da política quer é o poder então é claro quando ele alcança o poder ele agiu bem quando ele não alcança o poder ele agiu mal isso pode parecer estranho mas é assim vou te dar um exemplo é gozado eu sou uma pessoa fantástica porque eu consigo ter amigos de todos os espectros possíveis inclusive pessoas que pensam muito diferentemente de mim mas eu isso é o que dá não ser dogmático 1989 Lula versus Collor então saco vermelho na mão pegando dinheiro pra campanha acredite nisso Brasília saco vermelho na mão pegando dinheiro pra campanha vamos lá dessa vez vai dar o Brasil vai mudar é foda abaixa a burguesia coros do caralho você tem a vida da puta e tal maldito playboy do inferno e tal e coisa e vão embora e tal e vai e vai a rede Globo asquerosa onde eu fui dar palestra agora é tarde agora é pouquinho a rede Globo asquerosa monta o debate fode o meu candidato e eu sei o que dá a gente perde acorda Macavel e aí cara puta campanha eu perdeu perdi isso é uma bosta de campanha né sai o playboy entra o engomadinho os piano derrota dois derrota três de repente sai as bandeiras sai a verdade sai as ideias sai tudo e entra o que bichinho de pelúcia a estrelinha do coiso é entra Armani barba parada Duda Mendonça e o caralho e agora agora ganhou agora foi boa campanha mas e aquela foi uma bosta perdeu pragmatismo de Maquiavel é bom quando ganha é ruim quando perde ficou claro difícil de engolir proposta de Maquiavel é bom quando ganha estou insistindo nisso porque eis aí alguma coisa que ajuda a entender o que nós estamos querendo discutir esse é o pragmatismo naturalmente isso aqui na hora que você diz eu é agi bem quando conquistei o que eu queria a pergunta é o outro resposta meio para a vitória isso produz um desconforto enorme como é que o outro pode ser meio apenas meio para eu conseguir o que eu quero então naturalmente surge aqui o pensamento utilitarista é bom mais ou menos contemporâneo mil né bentram e o que que eles vão dizer a ação é boa mas não porque eu me dei bem não a ação é boa porque ela teve como efeito ela teve como efeito a felicidade do maior número de novo a felicidade do maior número está na ação não está fora o critério continua transcendente olha só mundo das ideias cosmos deus vitória de quem age e alegria do maior número são referências externas ao agente e que serviram ao longo da história de parâmetro para saber se você foi eticamente legal ou não qual é a graça disso aqui a poesia felicidade do maior número velho é um negócio uma coisa de inglês mesmo né que invade a índia com um terno branco eu vejo guarda-chuva branco né e como é que a conduta é boa quando patrocinar a alegria do maior número que é a inglaterização do mundo não é assim como a globalização é a americanização do mundo teve uma época que a Inglaterra tinha a mesma pretensão então claro está que a felicidade do maior número definitivamente nunca ninguém descobriu do que se tratava né mas continuamos com um problema né a ação vale pelo seu efeito né e aí é claro vai aparecer um fulano chamado Kant e que vai dizer o óbvio isso aqui chama utilitarismo ah professor Maquiavel eu enxergo bem na luta política agora isso aqui eu não vejo muito vê sim você nunca ouviu falar em responsabilidade social das empresas então o lucro está aqui né você pega um CEO para Maquiavel agiu bem lucro bateu a meta aqui agora e o resto ah distribuiu salsicha em favela é né croquete é deu sei lá catavento para criança operou fimose em índio operou fimose em índio a minha aluna aliás uma aluna de São Ináia é saiu da faculdade foi minha aluna foi minha orientanda certo saiu da faculdade e foi trabalhar numa empresa preocupada com a eleição masculina consagrada com isso e aí o primeiro projeto de responsabilidade social foi fazer operação de fimose em índio no Xingu aí eu perguntei mas eles querem né ela disse o índio não sabe o que quer o próprio direito diz o índio é relativamente incapaz sei lá o que o índio não sabe o que é eu falei você vai pessoalmente fazer esse trabalho ela disse vou eu falei pois nesse caso eu já estou adquirindo o meu cocá não é porque você não tem noção do naip da da responsável pela responsabilidade social operar a fimose em índio no Xingu é muito bacana porque o índio não sabe muito bem o que ele quer né agora o que é que Kant vai dizer a ação é boa quando e o que Kant vai dizer é muito legal você não pode dizer que uma ação é boa pelo que acontece depois essa é a ideia jovem responsável pelo fígado do mundo você não pode dizer que uma ação é boa pelo que acontece depois por que isso é imediato tem que ser boa para ser feita claro companheiro como é seu nome Fábio inscreva-se já no vestibular do curso de filosofia como é que você pode julgar a ação pelo efeito se o efeito vem depois como é que você vai agir você percebeu é não tem como antecipar o efeito razão pela qual a ação tem que depender de uma variável que não é o seu efeito e depois não é bem por isso que ele disse isso não eu quis só encher a tua bola para você ficar feliz mas é na verdade quando você age e a tua ação é julgada pelo efeito o que que acontece normalmente com os efeitos eles dependem de muito mais causas do que a tua ação você acaba pagando o pato sozinho não sei se você entende é o que o direito chama de com causas é bem legal eu lembro só de três ou quatro coisas da faculdade de direito que eu gosto de lembrar porque senão esquecendo tudo é possível que eu perdendo totalmente a memória eu perco a vida de vida então eu lembro que mora é a delonga ou o atraso no cumprimento da obrigação e tem com causas e funciona assim eu vou te dar um exemplo eu tenho uma aula sobre felicidade é a mais triste das aulas aí o aluno já veio para a aula deprimido certo aí ele ouviu o que eu falei sobre a vida e sobre a felicidade e tal e coisa ele saiu dali e decidiu abreviar a existência dele você percebeu companheiro teria abreviado se eu não tivesse dado a aula talvez não por outro lado não foi a aula a única responsável por ele ter abreviado a existência ora se a ação vale pelo seu efeito eu tenho que pagar o pato sozinho aliás todo mundo tem que pagar o pato sozinho dele ter abreviado a existência acho que você entendeu não parece justo afinal de contas a minha aula foi uma gota num oceano de angústia num oceano de privação emocional num oceano de abandono num oceano de tristeza a minha aula foi uma gota que permitiu a esse rapaz tomar essa sábia decisão mas eu não posso pagar o pato sozinho acho que ficou claro não dá pra julgar a ação pelo seu efeito o pragmatismo é uma falácia sem falar que os efeitos não param efeito gera efeito que gera efeito que gera efeito que gera efeito que gera efeito e portanto eu não tenho como aferir a ação pelos efeitos porque eu teria que arbitrariamente definir até quando a ação entende o que eu estou dizendo não a minha ação parece meio letárgico você trabalhou muito hoje a ação gera efeito vamos imaginar a aula gera alegria do aluno o aluno chega em casa e conta pra mãe então tem o efeito dois alegria da mãe da mãe efeito três a mãe vai assistir a aula mãe vai a aula até aqui tudo bem show de bola a aula do caralho só que quando a mãe vai a aula ela é contaminada pelo tédio absoluto percebeu? eu pergunto a você a aula vai ser julgada pela alegria do aluno pela alegria da mãe ouvindo o aluno pelo fato da mãe entendo a sua aula ou pelo tédio que a mesma aula determinou acho que você entendeu acho que você percebeu os efeitos não são confiáveis portanto a boa ação não pode depender do efeito tem que depender da boa vontade da boa intenção e isso é outra coisa isso é intencionalismo não é pragmatismo o que importa é o que eu quero que aconteça e não o que acontece efetivamente o que importa é o que eu estou pensando em termos de transformação do mundo o que importa é o que eu gostaria que acontecesse e não o que acontece esse é o intencionalismo kantiano o que importa é a boa vontade eu acho que você percebeu que eis aí uma referência e de todas essas é a mais imanente ao agente a ação depende de uma boa vontade se você quer que aconteça faça e se não acontecer não é problema seu o efeito o efeito não é referente eu não sei se você entendeu mas na moral kantiana não haveria homicídio culposo porque se eu não queria estou dirigindo meu carro de repente alguém entra na frente e eu mato eu produzi o efeito mas eu não queria matar como a moral é intencionalista só conta o que eu queria que acontecesse e por que Kant acha que tem razão porque o que você quer que aconteça é a única coisa que você pode controlar completamente o efeito você não controla mas o que você quer você controla e é isso que deve pautar a tua ação beleza? até aqui? muito bem mas é claro que a história do pensamento não acabou aí o século XIX chega e o século XIX vai nos contar o que? a referência para o certo e para o errado vai depender você tem aqui um problema aqui o seu cotidiano e qual é a referência para o certo e para o errado? e o século XIX é o século que aparece a sociologia e o que é que a sociologia vai nos propor no lugar de tudo aquilo o certo e o errado é uma decisão social é um fato social a ética é um fato social quando Durkheim fala sobre ética ele fala sobre ética como fato social é a sociedade que decide sobre o que é certo e sobre o que é errado muda a sociedade muda o que é certo e o que é errado a sociedade é a referência a partir da qual eu posso identificar se eu estou agindo bem ou agindo mal a sociedade é a instância legítima de definição do que é certo e do que é errado ficou claro? então é claro que se numa sociedade eles estirpam o clitóris para a mulher não ter prazer isso é uma regra social culturalmente explicável está certo? está bom? ora a partir daí como é que eu melhoro a explicação? como é que eu melhoro a explicação do certo e do errado a partir de uma perspectiva sociológica? em outras palavras é o que que eu tenho que investigar na sociedade para compreender melhor os processos de decantação dos valores? como é que eu faço a genealogia dos valores examinando a sociedade? como que eu faço? e a resposta que darão os sociólogos é uma resposta comum é para você melhorar a tua competência na investigação da onde veio o certo e o errado você tem que cortar a sociedade de maneira a focar melhor aonde aquele valor surgiu é cortando a sociedade por que? porque se você quiser saber como deve se dar uma aula de filosofia você não precisa perguntar para uma pessoa que vende amendoim na rodoviária de Curitiba por que? porque ela não participa dessa definição se você quer saber como é que um juiz deve dar uma sentença você não tem por que perguntá-la no hospital Albert Einstein para quem faz transplante de fígado se você quer saber como é que um pintor deveria pintar para ser vanguardista você não tem que perguntar para mim que não entendo picas de pintura se você quer saber qual é o valor sei lá de uma obra cinematográfica não adianta nada perguntar para o Rogério Senni se você quer saber portanto então perceba que eu preciso encontrar na sociedade aonde está o problema eu preciso de certa maneira como numa cebola eu preciso encontrar aonde mais provavelmente está a gênese dos valores que eu estou investigando como numa cebola procura me entender então nesse sentido eu vou mais longe vamos imaginar que olha alguém alguém faz uma tese uma tese uma tese sobre a rede globo olha aqui aí está aqui o mundo e está aqui a tese qual o valor da tese a tese é boa bom é a sociedade que decide o valor da tese vamos e está aqui o mundo aonde exatamente eu vou procurar não é todo mundo que que gosta disso não é todo mundo que se interessa por isso não é todo mundo que participa disso não é todo mundo que gosta disso então perceba que eu tenho que identificar o lugar aonde mais provavelmente os critérios de uma boa tese são discutidos e definidos eu tenho que procurar esse é o trabalho do investigador é tentar encontrar no meio de um universo social gigantesco o lugar aonde mais provavelmente está a gênese do valor acadêmico de uma obra e para responder tudo isso você vai encontrar a resposta do materialismo histórico e o que é que vai nos propor Marx se eu quero saber o valor de qualquer coisa o valor de qualquer coisa eu preciso partir da premissa que as coisas aparentes do mundo que merecem o nosso valor essas coisas são superestrutura elas não se explicam por elas mesmas então o valor de um artigo jornalístico o valor de uma sentença o valor de uma obra de arte o valor de uma tese acadêmica o valor de qualquer coisa não se explica por ela mesma por quê? porque eu preciso de uma referência desde Platão até aqui e qual é a referência do valor das coisas? é a infraestrutura econômica é a infraestrutura econômica em outras palavras é a economia da sociedade o lugar privilegiado para achar os valores das coisas do mundo é a economia é a produção de bens então se você quer saber se o padre Marcelo faz bem ou faz mal o que ele faz saiba que a resposta está na produção de bens materiais se você quer saber se o STJ julga bem as leads que chegam até ele saiba que a resposta está na produção de bens materiais se você quer saber se o professor Clóvis dá uma boa aula na casa do saber saiba que a resposta está na produção de bens materiais aí você olha e diz não entendi porra nenhuma o que tem a ver a produção de bens materiais a ver com o valor de tudo isso e a resposta que Marx dá é simples na hora de produzir bens materiais você tem dois grupos a burguesia e o proletariado a burguesia é dona dos meios de produção o proletariado vende o trabalho para poder participar do processo econômico e portanto a relação de conflito entre burguesia e proletariado é o que explica o valor de todas as coisas a luta de classe é o motor da história a luta de classe é a base para entender o valor de todas as coisas em outras palavras a aula que o professor Clóvis dá na casa do saber a própria existência da casa do saber só é explicável pela relação conflituosa entre burguesia e proletariado então se você quer saber claro ele me olhou com cara e disse não entendi a relação ué meu Deus como que não entendeu a relação entre burguesia e proletariado é a burguesia e o proletariado é a luta de classe o espaço que ajuda a definir o certo e o errado é a burguesia o proletariado então existe o que existe um jeito burguês de atribuir valor ao mundo e esse jeito burguês de atribuir valor ao mundo vai de certa forma ser é espargido né vai ser é é universalizado o jeito burguês de atribuir valor ao mundo vai ser de certa forma estendido para as zonas não burguesas da sociedade através dos meios de difusão e de imposição dos valores burgueses e a partir daí eles se tornarão universais como se fossem uma verdade absoluta indiscutível acho que você entendeu o que eu estou dizendo o que a classe dominante diz que é bonito acaba sendo bonito graças ao Faustão né o que a classe dominante acaba dizendo que é um corpo belo passa a ser um corpo belo graças às paniquetes né o que a classe dominante acha que é uma boa aula passa a ser uma boa aula graças à casa do saber porque a senhora está comparando a casa do saber com as paniquetes não preciso guardar as devidas nuances mas a burguesia tem os espaços de consagração do que é bom e do que é ruim a burguesia tem portanto o controle das instâncias sociais de divulgação e definição do que é certo do que é errado do que é bom e do que é ruim do que é bonito e do que é feio e assim por diante portanto se você quiser entender o que é bonito e o que é feio na sociedade você tem que entender de que maneira a burguesia oprime o proletariado Marx até chegarmos a Bourdieu e o que é que Bourdieu vai dizer? não sei se é só isso não sei se é só isso que gás que esforço isso é do tempo que eu dava aula que esforço o que é que Bourdieu vai dizer? na hora que você tem um certo um problema existencial qualquer está aqui o seu cotidiano você precisa de uma referência a referência é a sociedade porque ele é um sociólogo mas dizer que é a sociedade é dizer uma coisa muito grande é quase não dizer nada então Bourdieu vai tentar encontrar o orbital vai tentar encontrar o lugar mais provável de explicação dos valores das coisas e o que é que Bourdieu vai dizer em relação a Marx? que dividir a sociedade em burguesia e proletariado é muito útil para entender muita coisa e completamente inútil para entender muitas outras coisas não sei se você me entendeu a divisão da sociedade em classes sociais ajuda a entender muitos valores que nós respeitamos mas não ajuda em nada a entender tantos outros valores que a gente respeita também está perfeito isso? em outras palavras Marx está para o pensamento social contemporâneo como a roda está para Lamborghini está perfeito? a divisão da sociedade em classes é legal desculpa aí a divisão da sociedade em classes é muito legal mas ela não explica tudo e eu posso, diz Bourdieu encontrar um jeito de explicar melhor os valores que estão na sociedade pela sociedade mas melhor do que dividir a sociedade apenas em burguesia e proletariado por quê? porque muito do que acontece na sociedade não se deixa explicar pela luta de classe a luta de classe é muito bacana para explicar muita coisa e muito inútil para explicar muitas outras coisas então, perceba o conceito de campo aparece aí nossa nunca você vai encontrar alguém que fizesse isso para você eu não sei se você percebeu mas eu comecei do mundo das ideias de Platão eu passei para o cosmos aristotélico eu passei para o Deus cristão eu passei para a vitória pragmática eu passei para a responsabilidade social e o bem comum eu passei pela vontade pelo voluntarismo kantiano eu passei pela luta de classe e eu cheguei no campo eis aí uma referência para entender os valores dominantes em circulação num determinado espaço em outras palavras se o problema for a tese o campo é o acadêmico se o problema for o filme o campo é o do cinema se o problema for uma jogada do centroavante o campo é o futebolístico se o problema for uma sentença do juiz o campo é o jurídico se o problema for uma decisão de um empresário o campo é o econômico e se o problema for uma estratégia de marketing eleitoral o campo é o político eu espero que você tenha entendido que Marx está para Bourdieu como a roda está para Lamborghini em outras palavras graças ao conceito de campo eu consigo identificar o orbital mais provável aliás orbital mais provável é um pleonasmo porque o conceito de orbital nasce pela probabilidade de um elétron se encontrar o campo é o orbital dos fenômenos sociais quer dizer aonde mais provavelmente eu consigo explicar as coisas se eu tenho valores sociais eu só conseguirei explicar a gênese desses valores sociais a partir do campo específico em que esses valores valem por quê? porque fora do campo o valor acadêmico não tem valor certo? não sei se está me acompanhando quer dizer eu tenho o título de livre docente é um valor academicamente é um caminhão de valor fora do campo acadêmico é um X é um X não tem valor nenhum então por que que o campo é o espaço legítimo de investigação da gênese dos valores sociais? porque é só no campo que os valores valem fora deles os valores eles são difusos difusos e confusos e é por isso que o campo é o instrumento sociológico legítimo para estudar o que? o surgimento do certo e do errado eu queria passar um paralelo antes de fechar esse ponto com Habermas Habermas é muito legal eu sinto que Habermas é um irmão para mim porque quando Bourdieu morreu ele que assinou o artigo na mesma página eu fiquei muito feliz Habermas é um pensador de envergadura mundial e eu sou completamente desconhecido mas Habermas diz coisas que vale muito a pena você considerar aqui porque são pensadores contemporâneos Habermas e Bourdieu e o que é que os distingue? Habermas tem um conceito e o conceito de Habermas é o conceito o principal conceito de Habermas é o conceito de espaço público ora espaço público ou alguns traduzem por esfera pública ora o que é o espaço público? presta atenção aqui se não aprender isso comigo eu vejo poucas chances para você é o espaço público é um espaço abstrato como o campo o espaço público é a possibilidade e a necessidade que os agentes sociais têm de interagir de se apresentar e de defender seus pontos de vista o que quer dizer defender os seus valores em aliança com outros e em contradição com terceiros segundo Habermas o espaço público democrático é a condição de emancipação da sociedade isto é é a condição para que o homem consiga trazer para si as rédeas da sociedade no sentido de uma definição de para onde queremos ir o espaço público portanto é um espaço em que todos através da exposição de si mesmo através da aparição pública através digamos da apresentação de si nós conhecemos as diferenças que temos em relação aos outros e de certa maneira isso nos ajuda a nos conhecer melhor o espaço público portanto é um espaço aonde decantará o melhor argumento decantará o melhor valor decantará o melhor ponto de vista decantará digamos a melhor ideia para aquele mundo e para aquele espaço digamos temos o melhor caminho a ser trilhado por aquele coletivo o espaço público é um espaço de enfrentamento com vistas a um pacto com vistas a um consenso em função de uma de uma deliberação coletiva sobre para onde queremos ir espaço público então aí você olha para mim e diz qual a diferença entre o espaço público abermasiano e o campo de Bourdieu a diferença é enorme e por que? procura me entender Bourdieu é um cientista social Bourdieu portanto estuda a sociedade como ela é Bourdieu portanto não tem a menor preocupação de dizer para onde queremos ir para onde temos que ir Bourdieu nunca foi filósofo então quando quando Bourdieu propõe o conceito de campo ele propõe uma noção para estudar a sociedade como ela é ora o campo é um espaço de luta de enfrentamento e esse espaço de enfrentamento é um espaço de dominação e portanto quando Habermas fala que todos vão apresentar os seus argumentos e daí todos vão decidir qual é o melhor argumento e todos vão assinar embaixo o melhor argumento e todos vão estar de acordo com o melhor argumento e vão todos estar felizes com o melhor argumento olha Bourdieu só pode olhar e dizer mas aonde cargas d'água você viu isso acontecer sabe quando existe consenso é quando não é você tem um na frente e o outro atrás e um tubo de gelo não é claro esse é o consenso é o caracu é o consenso o caracu eu domino e você é dominado eu ganho e você perde eu mando e você obedece eu ganho e você perde eu tenho um ponto de vista que prepondera e o seu não prepondera isso aí quer chamar de consenso chama mas o campo é o espaço de dominação de poder um manda e o outro obedece entendeu olha vamos todos dar as mãos e encontrar o melhor caminho nossa velho só falta um violino pra acompanhar tá certo né então Habermas é curiosamente um pensador humanista que quer muito bem intencionado certamente ele é muito melhor pessoa do que Boulding pra conversar ele deve ser um vovô fantástico pros netos dele vamos todos sentar todo mundo fala todo mundo expõe o seu ponto de vista e aí todos vamos entrar num acordo de qual é a melhor maneira de conviver pô velho legal e agora que tal a do português né porque no mundo da vida no mundo da sociedade o que acontece é que os valores decorrem de um processo de dominação e de imposição do interesse de uns sobre o interesse de outros tá perfeito então veja só Habermas e Boulding né podíamos botar aqui luta de classe campo e espaço público né como referência pra ética ética do espaço público ética da discussão ética da comunicação ética do discurso são palavras equivalentes pra teoria moral abermasiana então o que é que Habermas vai nos propor o espaço público é o espaço legítimo de deliberação coletiva sobre os valores legítimos os melhores argumentos e pontos de vista com vistas a uma humanidade melhor o que dirá Boulding o campo é um espaço em que uns mandam outros obedecem uns fodem outros estão fudidos uns preponderam e outros sucumbem e assim por diante e você dirá qual dos dois será explica melhor as coisas como elas são e qual dos dois será é mais útil pra que a humanidade seja melhor porque percebe cada um na verdade quer uma coisa Habermas no final das contas o que ele quer é que as pessoas possam participar mais do debate o que ele considera fundamental pra democracia que as pessoas tenham condições de participar e decidir coletivamente porque mesmo quando o teu argumento não prepondera você tem que aceitar que o argumento contrário é superior ao seu e aí você se convence o espaço público é um espaço de convencimento fundamentalmente enquanto que o campo é um espaço truculento de dominação até aqui a primeira metade na segunda metade a gente continua bom intervalo dez minutos porque Bourdieu não aceita um segundo de atraso quando você pertence a um campo e você joga o jogo é muita coisa que você faz é visando os troféus do campo e quando eu digo visando eu quero dizer você articula meios e fins a isso chamamos estratégia ações que passam pela sua cabeça e que tem como consequência imaginada uma aproximação dos troféus e quem diz uma aproximação dos troféus diz ganho de capital específico do campo você se lembra de uma semana atrás todo campo tem um capital específico espécie de recurso que só vale naquele campo para a obtenção daquele troféu falamos de campo acadêmico campo político o capital acadêmico e o capital político são mesmo incomparáveis daí tanta irritação quando um profissional da política pretende invadir a academia mesmo quando ela é a academia brasileira de letras então o Sarney é acadêmico e isso produz raiva por muitas razões mas uma das razões é essa é que existe uma suposição de que ele teria conseguido converter o imenso capital político que é o dele em capital acadêmico o que seria de uma heresia inaceitável se ele escreve bem ou se ele escreve mal vai-se lá saber o que isso quer dizer mas o fato é que os capitais eles são de uma dramática especificidade porque eles só valem mesmo no orbital que lhe corresponde a estratégia é isso a articulação de meios a disponibilização de capitais para a aproximação progressiva do troféu se você preferir a estratégia é a acumulação de capital para a acumulação de capital a estratégia é você mobilizar a energia para conseguir mais recursos a estratégia é a organização dos próprios recursos com vistas a dispor de mais recursos vontade de potência dirá Nietzsche alegria que busca alegria tesão que busca o tesão potência que busca a potência potência que quer mais potência e quando tudo isso é consciente e orquestrado pela consciência recebe o nome de estratégia mas poderia também ter o nome de manipulação de corrupção é não aqui assim é claro mas eu me refiro só a você é verificar quais são as tuas condições vamos imaginar que eu queira ter mais prestígio acadêmico eu vejo aonde eu estou eu vejo quais são os meus pontos fortes e eu desenvolvo um plano de ações para alcançar o que eu quero alcançar estratégia então os campos são espaços em que os agentes sociais articulam meios e recursos para obter troféus específicos e são conscientes disso então todo o campo social é um espaço de estratégias mas algumas não são aceitáveis e é exatamente isso a especificidade do campo também se dá na interdição é o campo o espaço legítimo de definição da estratégia inaceitável aqui não no nosso jogo você isso não pode fazer às vezes uma estratégia equivalente em outro campo passa fácil mas no campo em questão é entendido como indigno canalha ou até mesmo ilegal então perceba que é o campo social o espaço em que você encontra a definição das estratégias legítimas quer dizer autorizadas entendidas como nobres e aceitáveis e as estratégias inaceitáveis e claro toda vez que alguém adota uma estratégia entendida pelo campo como inaceitável pagará as consequências que o próprio campo prevê para esse tipo de heresia e portanto entenda que comportamentos equivalentes serão ofensas muito mais graves dependendo do campo que você tiver se você tiver no campo empresarial você olhar o cara do lado e você fizer igualzinho se bobear você é até aplaudir se der certo está tudo bem se você tiver no campo acadêmico e você copiar o que o outro fez isso dá um xabu considerável o comportamento é muito parecido mas dependendo do campo que você adota as consequências sociais de índole ética são muito específicas ainda é mais grave no campo artístico se você pegar uma tela de alguém e copiar e quisesse apropriar da obra de arte do outro isto é ainda mais inaceitável do que no campo da produção científica percebeu copiar pode ser louvável aceitável condenável inaceitável e completamente reprovável dependendo do lugar aonde você estiver presta atenção no que eu estou falando então vamos imaginar que um ponta esquerda qualquer resolva imitar as pedaladas do robinho e a coisa dá certo e ele faz um gol e ele será ovacionado pelo estádio inteiro a pedalada do robinho é uma obra de arte mas no campo futebolístico a imitação não tem nenhuma consequência ética de transversão mas se for uma tela de pintura ou uma obra de música erudita não há nenhum problema se for música popular já é mais tolerável tudo depende de quem imita porque quando é o Rod Stewart que copia o Jorge bem seria pior se fosse o contrário eu espero então que você entenda não sei se se eu me fiz entender mas aquele é o exemplo de plágio clássico espetacular assim sem nenhuma sombra de dúvida mas é claro como o artista mais legítimo copia o artista menos legítimo ele de certa forma chancela com a sua legitimidade a cópia acho que você entendeu o certo e o errado depende demais das condições específicas do campo estratégia é quando você age sabendo o que quer estratégia estratégia é o maquiavelismo aplicado aos campos estratégia é você articular meios para alcançar os fins é a parte pragmática do campo mas aonde que Bourdieu supera maquiavel porque Bourdieu está para maquiavel como a lamborghini está para outra roda é que Bourdieu dirá que a ação social não tem na estratégia a sua dimensão mais importante ouça ouça se você quer entender o comportamento de alguém na sociedade saiba a parte consciente e estratégica da sua ação não é o mais importante o mais significativo o mais relevante e o mais digno de ser estudado e por que porque o nosso comportamento o nosso comportamento em sociedade ele é e eu diria mais a influência dos campos sociais sobre o nosso comportamento é muito mais significativa naquilo que não percebemos não articulamos não passa pela nossa consciência e não se traduz em estratégia nossa a influência da sociedade sobre o nosso comportamento tem a sua parte mais sofisticada requintada e fina naquilo que não nos damos conta e portanto querer reduzir a importância do pertencimento ao campo as estratégias que usamos para alcançar o que queremos alcançar é ignorar o filé mignon da nossa vida social é ignorar o filé mignon da influência decisiva da sociedade sobre o nosso comportamento que se dá para além da nossa consciência para além da nossa estratégia para além da nossa do nosso dar conta dele posso falar posso falar uma bobagem o projeto está falando que vou falar uma bobagem também não é isso aí então a responsabilidade da estratégia não é de quem fez a estratégia não é sim da sociedade ou do campo que levou ele a tomar aquela ação o político ele faz uma estratégia tudo a gente tem uma noção errada da estratégia dele mas ele não é culpado disso porque ele está no meio político o meio político é assim que é porque todo político se faz assim e onde ele está é assim que se faz então ele meramente é um ele é o resultado daquele meio que ele está então ele aquela estratégia não é só não é dele culpa só dele ou só dele mas é é de responsabilidade do campo é é é é Bourdier não se interessa muito por responsabilidades não é um filósofo moral tem um jurista mas essa é uma inferência muito boa que você fez se você conversasse com ele muito provavelmente era isso mesmo que ele ia te dizer você não falou bobagem nenhuma afinal de contas a ação social do indivíduo ela se dá em função de variáveis materiais que são digamos cientificamente explicáveis e que fazem com que quanto mais fina for a tua grade de análise identificação das causas mais você vai reduzindo digamos o campo de manobra e de liberdade para agir diferentemente e portanto mais a canhada vai ficando a responsabilidade de quem age está perfeito isso? eu disse o que você falou com outras palavras mas é claro claro que não era aí que eu queria chegar o que eu queria chegar é no sentido de dizer que se a estratégia é socialmente explicável o que mais importa da vida em sociedade não é estratégico e não é estratégico porque não é consciente e portanto o que Bourdieu teria a dizer a Maquiavel Bourdieu teria a dizer a Maquiavel o seguinte muito simpático você resume a sua ética a uma questão estratégica conseguiu o que queria agiu bem não conseguiu o que queria agiu mal mas você limita a vida social a consciência da vida social e o filé mignon da vida social se dá sem consciência da gênese social da vida eu estou fazendo toda essa prevenção para chegar no conceito de hábitos que é o outro grande conceito de Bourdieu hábitos e o que é o hábitos pois o hábitos é o hábitos é um conjunto de disposições para agir socialmente explicáveis socialmente construídas e que não passam pela consciência de quem anda é quando você respeita as regras sociais sem precisar pensar em respeitar as regras sociais é quando você age de acordo sem precisar pensar para agir de acordo é quando você age de forma conveniente sem precisar ser estratégico para ser conveniente é quando você age de forma a não distoar sem precisar pensar para não distoar dando até a impressão que você tem mesmo sangue azul quando na verdade você só teve uma socialização azul e socialização azul quer dizer convivência azul quer dizer pertencimento a universos sociais azuis nobres legítimos de gente rica e você que conviveu nesse espaço de tanto ver e de tanto imitar quem faz o que faz acaba fazendo sem perceber dando a impressão que é mesmo uma questão de estirpe ilusão naturalista para lembrar do nosso primeiro encontro nossa logo se vê que é filho de um Almeida Prado logo se vê mesmo porque de tanto conviver com os Almeida Prado acabou virando um no lugar de sangue azul convivência azul hábitos que te faz agir sem precisar pensar claro que eu estou enfatizando aqui um hábitos de classe é o mais irritante é nóis velho e quando você vê os aviões chegando no Paguembu e você vê como eles interagem você percebe que nenhum deles precisa pensar estrategicamente para ser um verdadeiro gavião é nóis mano isso é saber prático incorporado é nóis velho não tem liberdade deliberativa não tem consciência moral não tem escolha tem o que tem uma atualização de saberes práticos incorporados ao longo de uma trajetória é isso é hábitos de gavião que na ignorância dos gaviões se converte em sangue de gavião porque a gente sempre gosta de biologizar aquilo que a gente não sabe da onde vem e o que a gente não sabe da onde vem costuma vir da sociedade que a gente frequenta dos espaços abstratos em que a gente mais convive grande explicação o professor ficaria contente de mim por traduzir de maneira infinitamente mais simples as pataquadas que ele dizia como esquemas de classificação do mundo social incorporadas ao longo de uma trajetória dentro de um espaço abstrato que permite uma ação regida por uma orquestra sem maestro e uma inconsciência sem não sei o que com oito ou dez linhas sem nenhum ponto final aqui é possível fazer mais simples esquemas de classificação do mundo disposição para agir que faz com que você haja sem precisar pensar eu sou um professor com hábitos de professor eu sou professor 100% do tempo eu sou professor com um professorado incorporado eu não preciso de ser estratégico eu não preciso ser estratégico porque eu tenho a docência na veia e a veia aqui não é a veia dos cromossomos de uma herança de pais que nunca entraram nos bancos escolares a veia aqui é a veia curtida no campo acadêmico é um espaço onde muito provavelmente eu me encontro aonde muito provavelmente eu me relaciono e aonde muito provavelmente a sociedade age sobre mim definindo o meu comportamento para você entender o meu comportamento não adianta nada ir para a manchúria e nem ir conviver com os traficantes de carro no paraguai porque eu nunca convivi com eles para você entender o meu comportamento nada melhor do que frequentar o campo acadêmico eu convivo com os acadêmicos o tempo inteiro e isto faz de mim um acadêmico não porque nasci assim mas me converti num socializando interagindo convivendo e portanto vendo e me exibindo gerando e construindo expectativas participando vendo os outros fazer fazendo para ser visto pelos outros e assim nesse espaço específico de convivência que talvez você porque pertence a outro campo conhece menos é nesse espaço que eu aprendi a viver como eu vivo a agir como eu ajo dando aula o tempo inteiro falando desse jeito o tempo inteiro ou então não falando nada hábitos de professor que dispensa qualquer estratégia dispensa qualquer cálculo dispensa qualquer maquinação e eu posso sair daqui e jantar eu estou exausto eu não vou maquinar nada mas eu vou continuar agindo como um professor a sociedade me fez assim hábitos disposição pra agir socialmente incorporada e que dispensa completa estratégia e consciência da própria ação acho que ficou claro então é claro que dirá Bourdieu hábitos é um jeito de agir sem estratégia hábitos é um jeito de agir sem consciência hábitos é um jeito de agir sovado no campo e portanto haverá tantos hábitos quantos forem os campos que você considerar meu Deus a minha trajetória me permitiu conviver com vários e a pertinência do conceito é espetacular a minha vida começou no campo jurídico e você tem que aceitar que o campo jurídico é um espaço socializador fantástico de um hábitos um jeito de ser um jeito de pensar um jeito de se vestir um jeito de se posicionar um jeito de olhar o mundo um jeito de tudo um jeito de tudo você olha pro cara ele fala dois minutos você diz é um advogado ele tem tudo de um advogado não nasceu assim foi produzido assim como um espaço de socialização no campo vítima do campo perdoar é vítima do campo jurídico não sabe o que diz é vítima de um jeito dogmático de olhar o mundo condição de sobrevivência do campo jurídico perdoar é preciso ser indulgente com os que tiveram socializações perversas é brincadeira é só um jeito de manifestar o meu ressentimento de não ter dado certo nesse campo tão novo mas cheguei a lidar bem prestei concurso fui trabalhar em Brasília escrevia leis no Senado saí do zero pro dez fiz doutorado em direito na Universidade de Paris puta verna do caralho eu tenho cartas na manha que poderiam com um pouquinho de bulimamento e um pouquinho de militância e um pouquinho mais de churrasco em São Bernardo eu vi o ministro do Supremo sem problema até o cofo lhe virou com menos tudo rola isso é que não é a minha praia não jogo mais esse jogo não pertenço a esse campo mas que existe um jeito jurídico de ser é claro que existe e isso não é coisa de cromossomo isso é coisa de cromossomo socializado é coisa de corpo que incorporou regras e você não precisa pensar pra ser jurista porque se pensar não suporta muito bem eu também fiz jornalismo nossa o campo jornalístico é outro papo menos estruturado que o jurídico claro mas muito legal de estudar também é muito engraçado porque a estruturação do campo jornalístico não tem muito a ver com o reconhecimento externo ao campo como todo campo é um espaço relativamente autônomo então o jornalista de televisão por exemplo e aí um eixo estruturante do campo jornalístico televisão e imprensa o jornalista de televisão é mais conhecido do grande público então o William Bonner no entanto dentro do campo jornalístico a televisão é menos nova o Clóvis Rossi é muito mais jornalista do que o William Bonner pra quem é jornalista pra quem não é pode sair na rua Clóvis Rossi é um desconhecido o William Bonner todo mundo conhece mas o reconhecimento fora do campo não tem muito a ver com o reconhecimento dentro do campo a televisão carrega um estigma de vulgarização que claro contamina o capital jornalístico que busca uma certa pureza uma certa autonomia Clóvis Rossi é uma gripe Clóvis Rossi é para o jornalismo que a Marilena Schaui é para o campo acadêmico é um caminhão de capital é um monstro de capital Hélio Gaspar pra não ficar com um jornal só etc então é claro é claro que o hábitos jornalístico acaba se traduzindo num jeito jornalístico de ser e se você coloca um advogado e um jornalista lado a lado não é possível que você não veja a pertinência mas não é que eles nasceram pra ser alguma coisa tornaram-se ao longo de uma socialização e a perspectiva de jogar o jogo jornalístico sem pensar foi objeto da minha investigação científica durante anos escrevi um artigo um artigo escrevi um livro um livro ganhador até de prêmio fora da academia tipo Jabuti e o livro é a coisa mais embaçada que eu já escrevi chama o hábitos na comunicação o hábitos na comunicação editora Paulo não é pra comprar não nossa isso é um chute não leia mas saiba que existe eu escrevi em coautoria com outro professor que agora é professor aqui também Luiz Mauro o hábitos na comunicação é o estudo do pertencimento ao campo jornalístico e todo o jeito jornalístico de ser que dispensa completa estratégia consciência e cálculo e eu poderia dar alguns exemplos de hábitos jornalísticos pra você entender a pertinência do conceito de Bourdieu pra fazer essa pesquisa eu entrevistei muita gente e pra você entender o hábitos não é questionário sabe ótimo bom regular ou péssimos você tem que deixar o cara falar até porque você só vai identificar o que é inconsciente nas entrelinhas né depois de três horas de conversa porque nas três primeiras horas ele está armado pra se proteger e assim eu consegui frases espetaculares uma é do Clóvis Rossi cinco horas de entrevista no frevinho da Lameda e aí ele me disse Clóvis quando eu estou de férias e eu vejo uma coisa acontecer eu não posso me impedir de enxergar a notícia no jornal com o título e com a foto eu vou repetir eu não posso me impedir de enxergar a notícia no jornal com o título e com a foto eu estou de férias eu não estou fazendo jornal eu sei como ela vai sair eu não preciso pensar eu não posso me impedir a coisa vem em mim hábitos jornalísticos dispensa cálculo dispensa estratégia já sei o que tenho que fazer já sei como tenho que fazer fiz isso a vida inteira não preciso pensar pra fazer Milton Neves Milton Neves trabalhou na rádio Jovem Pan a vida inteira ficava o dia inteiro falando de repente ele foi pra Band fazer o não sei se era super técnico ou era uma porra e aí então ele tem uma frase que é fantástica ele diz assim é na Jovem Pan eu fazia de olho fechado de repente eu fui pra televisão e aí eu perdi completamente o chão quando você mudou o universo você teve que começar a pensar aquilo que antes você não precisava pensar não sei se você percebeu o hábitos é quando você faz sem pensar na hora que você troca um pouco e desloca um pouco o inédito te obriga a pensar e você se torna lento paquidérmico porque toda vez que você tem que pensar você perde contundência não é à toa que Nietzsche sempre disse que precisa ser demonstrado não tem mesmo muita importância o que é forte e contundente não é pensado é o grande estilo o jogador de tênis quando ele é bom ele joga por hábitos se ele tiver que pensar onde ele vai mandar a bola o seu golpe é truncado para que aquilo seja fluido e aí você joga com uma campeã de júnior 11 anos tem um braço do tamanho de um palito japonês e ela dá uma bola espetacular e você que é 30 vezes mais forte não consegue mandar com aquela força por quê? por quê? porque o que precisa ser demonstrado não tem muita força porque quando você tem que pensar para agir você é previsível paquidérmico lento inoperante estúpido e professor por que o senhor dá aula do jeito que dá porque como McEnroe de esquerda eu não penso um único segundo enquanto estou dando aula algo pensa em mim não sou eu que penso porque se eu tiver que pensar é capaz de eu ficar imobilizado pelo cenário pela opressão é porque eu não tenho que fazer nada eu na verdade o que faço é contemplar-me a mim mesmo e às vezes digo coisas que me surpreendem muitíssimo sou incapaz de reproduzir depois e fico envergonhado de tanto palavrão que falo mas não sou eu esdentimia algo pensa em mim que dispensa completamente qualquer estratégia porque se eu fosse ser estratégico eu não diria quase nada do que eu digo eu não faria quase nada do que eu faço é porque hábitos é assim eu dou aula por hábitos eu chego aqui e começo a falar e é claro que não sou eu que estou falando esdentimia é meu inconsciente que vai se manifestando no meu discurso e o máximo que eu faço é contemplar porque se eu tiver que parar para pensar no que eu vou dizer eu me torno ridículo grotesco patético lento inoperante ineficaz covarde amedrontado se eu parar para pensar que no HSM Expo Management haverá 6 mil pessoas me vendo neste ano outra vez e que são presidentes de empresa doutores de empresa diretores de empresa ou que sejam porra nenhuma que pagaram 6 pau para estar ali de algum lugar tiraram aquilo são no mínimo herdeiros importantes se eu parar para pensar que tem 3 mil 4 mil 5 mil ou 6 mil ali para me ouvir e o que eu tenho para dizer são essas poesias filosóficas se eu parar para pensar eu travo eu não digo nada é claro felizmente não sou eu que digo é a minha socialização que fala por mim não sou responsável pelo que falo é o mundo que eu vivi que se manifesta em mim síntese passiva uma espécie da minha trajetória que se manifesta num instante instante privilegiado em que todo o meu passado se faz presente e ali eu me apresento sem precisar pensar se tiver que pensar não sou eu definitivamente não sou eu eu me tornaria ridículo se eu fosse pensar nossa essas pessoas estão todas aqui e elas todas vão me ouvir será que é pertinente o que eu tenho para dizer se eu fizer essa pergunta eu volto para casa eu não digo mais nada é porque eu nunca faço nada disso é que eu chego e digo as coisas que digo depois até depois até me surpreendo quase sempre me surpreendo com esse que fala por mim sociedade feita corpo hábito social é claro que é difícil para você é difícil para você porque a vida inteira você foi você foi instruído a dar preferência e primazia às coisas que passam pela sua cabeça a acreditar que as coisas que estão na sua consciência são o mais importante e que você vale por aquilo que você pensa articula e define estrategicamente é muito difícil para você aceitar a ideia que o mais importante não é a ostrinha da consciência mas o oceano daquilo que não passa pela sua cabeça mas se manifesta em você o tempo inteiro eu costumo dar um exemplo esse exemplo eu dou sempre muitos de vocês já devem ter visto mas se voltam sempre é porque querem repetir lembra que eu falei que o campo é um espaço de distâncias sociais e que as distâncias sociais podem se materializar em distâncias físicas e as distâncias físicas autorizadas elas decorrem dos papéis sociais e esses papéis sociais é que são de certa forma definidores da distância física que eu tenho que ocupar para conversar com você pois é você acha que eu pensei em tudo isso na hora de conversar com ela não precisa hábitos que faz com que eu fique a um metro ela é aluna eu sou professor um metro de distância mas não funciona assim eu fico do lado dela e escuta o seu estatuto é de aluna o meu é de professor a distância autorizada é um metro um metro é um passo podemos conversar não funciona assim respeitamos sem pensar percebeu você que se acha senhor de si mesmo seja um pouco mais humilde admita que você não controla nada do seu comportamento que o teu inconsciente faz de você gado, sapato e com isso vai se desculpabilizar um pouco das cagadas que ao longo da vida você fez não sei se você é tão responsável quanto a tua formação cristã faz você acreditar que é e assim eu posso me aproximar dela e ela vai ruborecendo perceba isso é hábito de sujeito e cor olha perceba como ela vai ficar roxa porque ela sabe que ela não pode estar aí e portanto há aqui uma heresia ela quer ir para trás mas na verdade como ela sabe que ela tem que ficar aí então ela está vencendo o que? aquilo que normalmente ela faria que é recuar 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 para preservar o metro e garante a distância regulamentar entre um professor e um aluno mas não ela ficou aí ela ruborece ela ruborece por quê? porque a sociedade se faz cor acredite nisso as células do teu corpo não são células de natureza são células de sociedade a sociedade age não é só sobre o que você pensa tipo equação do segundo grau sabe? B2-4AC isso você aprendeu na sociedade e você aceita não fique aqui senão eu me sinto só então a sociedade age sobre você não é só nas coisas que passam pela tua cabeça isso você aceita bem que foi a tia Guelmar que te ensinou a resolver uma equação do segundo grau mas é gozado você não aceita bem que sente em função das experiências anteriores você não aceita bem que o corpo que se alegra e o corpo que se entristece não é um corpo virgem mas é um corpo que passou por uma trajetória imensa de experiências e que portanto tende a se alegrar com e tende a se entristecer com em função do que já experimentou do que já viveu e é claro se eu passo 99% do meu tempo convivendo com professores é claro pois é o jeito professoral de ser que me faz sentir alegrias e tristezas o campo acadêmico é um espaço altamente propício para entender porque eu me alegro com o que eu me alegro porque eu me entristeço com o que eu me entristeço numa das aulas mais para frente a gente vai falar do que bom dia chama de libido social em outras palavras é o tesão socialmente explicado por que que eu tenho motivação e fico feliz com algumas coisas e outras me entristecem porque eu nasci em Ribeirão Preto não porque a minha trajetória foi moldando o meu corpo de maneira a determinar em mim tendência a alegria com certas experiências e tristeza com outras experiências mas como você não tem condição de resgatar na tua consciência todas as causas sociais todas as experiências sociais que determinam o teu corpo social você tende a achar que isso vem do nada e quando você diz que isso vem do nada para não dizer que vem do nada que é meio chato você diz que é a sua liberdade é o seu jeito de ser você sempre foi assim nasci assim sou descolado esse é o meu jeito de ser publicidade da grandeme esse é o meu jeito de ser por que? como eu não tenho a mais puta ideia de por que eu ajo como eu ajo é claro eu digo que eu sou assim nossa você gostou do meu jeito? é bem mais legal para seduzir do que dizer eu sou o resultado de uma trajetória social inscrita em um determinado campo e portanto se eu falo palavrão em sala de aula é porque eu sou meio subversivo entendeu? nossa é impressionante eu tenho que dizer mais uma coisa eu tenho que dizer mais uma coisa deixa eu sentar aqui no meio dessas duas são grandes para quem perdeu a mãe recentemente no campo tem dominantes e dominados o dominante está perto do troféu não, presta atenção agora o dominante está perto do troféu o dominado está longe do troféu tipo Lula e o vereador Zé das Coves de Peruíbe então não é preciso fazer um esforço enorme para saber que Lula tem um capital político superior ao vereador Zé das Coves de Peruíbe em outras palavras para Bourdieu as pessoas não se equivalem está perfeito? para Habermas que é um cristão tardio todos vamos nos dar as mãos vamos para o espaço público e deliberar coletivamente todo mundo tem dez minutos para falar entendeu? e vamos concluir para onde nós vamos você pode dar dez minutos para todo mundo falar deixa todo mundo falar quem manda decide escuta no lugar de falar vê se cala a boca não quer te ouvir então o que não tem força nem vai entendeu? porque ele já sabe que ele não apita eu espero que você tenha entendido que o campo não é um espaço democrático o campo não é um espaço homogêneo o campo não é um espaço cristão o campo não é um espaço de igualdades o campo é um espaço de diferenças e de dominação está perfeito? tá bom? então você sabe muito bem aliás não importa o campo não importa o campo campo da música popular brasileira então tem o Chico Buarque e tem o Falcão não? não? então é claro você sabe muito bem que posição cada um ocupa não precisa fazer força não? as pessoas não são elas não têm o mesmo capital naquilo que elas fazem muito bem então eu pergunto a você eu não sei responder o meu amor responde o que faz um dominante num campo? sim ele domina e domina pra que? o que pode pretender um dominante dentro do campo? trofé manutenção isso quem falou? isso não vale ele falou manutenção eu poderia falar conservação porque aí te ajuda a lembrar de conservador é claro um dominante é sempre conservador mesmo quando o professor da USP chega à presidência da república e diz o que eu falo o que eu escrevi vocês esqueçam agora eu sou presidente da república agora eu sou um conservador o que que eu quero? conservar o poder que eu tenho isso é óbvio e eu pergunto e quem não é dominante é o que? é dominado e o que pode pretender um dominado? conservar as coisas como elas estão então o que ele quer? qual é o contrário de conservar? é mudar isso subverter o dominado é subversivo o dominante é conservador o dominante quer que o mundo acabe em barranco do jeito que está é o melhor jeito possível e o dominado é um fudido ele tem que subverter portanto eu pergunto a você um conservador que tipo de estratégia adota? estratégia de conservação é muito engraçado é muito engraçado porque normalmente as pessoas confundem direita com conservador e esquerda com subversivo sem entender é só botar a esquerda no poder e a direita na oposição e o conservador vira subversivo e o subversivo vira conservador gostou Cid? percebeu a lucidez? aplauda o professor Bourdieu eu sou só mídia você percebeu? professor o senhor dá aula de maneira estranha e um pouco subversiva claro por quê? porque ainda não cheguei no troféu e aí você dirá mas os subversivos são muito mais numerosos? são mas então se eles são muito mais numerosos a sociedade iria ser uma zona mas é que o dominante ele pode ser pouco mas ele é o dominante você entendeu? então ele segura a onda então como é que é a sociedade? um monte de subversivo e dois ou três conservadores e os dois ou três conservadores amarram os subversivos e aí você dirá e aí o que tende a acontecer? sabe? como por exemplo quando eu prestei mestrado e aí eu olhava e eu tinha que estudar os livros dos dominantes do campo que é coisa mais absurda você vai fazer prova tem a lista da bibliografia e a professora chega e diz presta atenção na hora de fazer a prova a bibliografia é a da lista se você citar outros autores eu nem leio eu pergunto a bibliografia da lista quem é? quem é o autor do livro da lista? é o dominante é o dominante é o dominante aliás é a professora é a professora que está ali é ela mesma o livro é o meu e você vai dizer isso é uma questão de poder? lógico velho a bibliografia é o maior instrumento de poder do campo acadêmico por quê? porque se você tem que fazer prova em cima do meu livro o meu livro eu devo saber mais do que você então é claro eu mantenho uma posição de superioridade em relação a você controlando a bibliografia se você me aparece com uma porra de um livro que você leu dez vezes eu nunca li eu estou fudido você subverte eu não vou deixar você subverter então eu defino a bibliografia é como eu disser se você quiser coisar eu te ponho para fora porque aqui quem manda sou eu entendeu? e aí você poderia dizer ah eu que estou prestando mestrado agora quando eu for dominante eu vou mudar tudo foi o que aconteceu eu fiz mestrado eu fiz doutorado eu fiz não sei o que eu escrevi livro eu comecei a ganhar capital eu comecei a aparecer eu comecei a sair da condição de subversivo assumi a condição de dominante eu comecei a ter até o meu livro na lista do mestrado da USP entendeu? e aí então o que acontece agora? eu me tornei um dominante imagina que eu eu montei um curso de pós-graduação imagina que eu participei do comitê que define quanto valem as revistas acadêmicas imagina eu trabalhei na CAPES e no CNPQ imagina agora eu sou um dominante e agora sendo um dominante eu me tornei o que? um conservador e agora você que vai fazer mestrado vai ter que ler a porra do meu livro porque eu sou pior do que a mulher que controlou a minha prova e eu que era subversivo revolucionário legal e do caralho agora me tornei um asqueroso breque de mão puxado defensor das minhas próprias linhas nojento medíocre sabe por que? porque agora eu sou um dominante não tenho por que mudar agora eu quero mais do mesmo agora eu quero prestígio agora eu quero o aplauso agora que eu já me fudi a vida inteira entendeu? eu quero pôr no rabo daqueles que querem entrar no campo tá perfeito? gostou? se não gostou vá jogar outro jogo porque esse jogo aqui quem manda agora sou eu você curtiu e eu me tornei um conservador um reacionário um homem de direita um escrotinho por que? porque agora eu controlo o troféu do jogo que eu disputo você gostou? você tá entendendo que Bourdieu é bem legal e se você não achou que Bourdieu é legal é que você tem uma ingenuidade na veia que mais duas ou três aulas serão suficientes pra eliminar completamente enquanto isso desfrutem a semana muito obrigado e até a próxima bom estamos hoje sofrendo aí a concorrência do Fronteiras e alguns dos nossos colegas estão lá assistindo Luc Ferri o fato de terem escolhido Luc Ferri em detrimento de Bourdieu pode ser interpretado de muitas formas são personalidades muito diferentes Luc Ferri tem mais a ver com a casa do saber talvez por isso Bourdieu tenha mais a ver comigo é mas pra quem tá estudando o campo como nós eu tenho a impressão que essa feliz coincidência ajuda muito a entender duas figuras eu não vou dizer que se detestavam porque quando Bourdieu foi dominante Luc Ferri era insignificante então não chegaram na verdade a se enfrentar e Luc Ferri ainda tem que comer muito feijão pra fazer cócegas no prestígio que conseguiu Bourdieu pelo mundo e essa introdução me permite então começar a nossa aula o tema de hoje central é legitimidade procurando mostrar que Bourdieu tinha uma obsessão que era a de a de estudar as ideias filosóficas a partir de uma lógica sociológica em outras palavras os filósofos sempre tentaram blindar a história do pensamento filosófico blindar no sentido de torná-lo infenso a uma investigação sociológica da filosofia e o que que isso quer dizer na verdade meditações pascalianas é um livro sobre isso sobre a tentativa de fazer uma sociologia da filosofia as ideias filosóficas quando elas são apresentadas elas são apresentadas pelos seus autores como sendo o mais fiel produto de suas inteligências de suas investigações pessoais de suas inquietações e por que não dizer da sua busca da verdade pessoal dessa maneira o pensamento de qualquer filósofo ele pode ser estudado filosoficamente através dos seus textos então na faculdade de filosofia o professor pega um parágrafo de aristóteles e pede para o aluno falar sobre aquele parágrafo explicar interpretar comentar mas o aluno está autorizado a falar sobre aquele parágrafo internamente é o que na faculdade eles chamam de leitura estrutural do texto em outras palavras fale o que quiser sobre o texto desde que a partir do texto e dentro do texto isso é revelador de uma preocupação da filosofia em fazer acreditar aos seus novos agentes que o pensamento filosófico deve ser interpretado por ele mesmo ora quando você propõe uma sociologia da filosofia o que você deve considerar de imediato é que não é possível entender o trabalho dos filósofos sem entender em primeiro lugar o que que eles queriam com aquilo quais seus interesses e os interesses são de todas as ordens esse tipo de investigação sobre o que que o cara queria com aquilo é o tipo de investigação herética porque afinal de contas se eu estou estudando Aristóteles eu só estou estudando o pensamento de Aristóteles eu devo me ater ao que ele disse e não tenho que me preocupar com o que ele queria com aquilo na verdade a resposta filosófica óbvia ele queria encontrar a verdade o que a sociologia dirá é que não todo mundo tem interesses na hora de pensar motivações que são pessoais motivações que são do agente e é claro que sendo assim toda sociologia da filosofia é na verdade uma genealogia uma genealogia quer dizer um estudo da origem daquele pensamento a partir dos interesses do pensador verdade seja dita essa recomendação surge na própria filosofia com o pensamento de Nietzsche não é por acaso que Bourdieu é muito citado pelos filósofos que falam de Nietzsche porque Nietzsche entendeu que tudo que você produz do ponto de vista intelectual está diretamente relacionado ao teu tesão pelas coisas se você preferir a tua libido se você preferir a tua potência de agir o corpo busca a alegria do corpo e a alma busca a alegria da alma diria Spinoza e portanto o pensamento como toda e qualquer atividade humana é vontade de potência é potência que busca mais potência é tesão que busca mais tesão e portanto ninguém pensa de bobeira ou em nome da verdade as pessoas buscam é a própria alegria e é dentro dessa perspectiva que Bourdieu vai escrever um famosíssimo texto não há atos desinteressados ele não nada desinteresse a perspectiva é essa se eu quero saber o que uma pessoa faz eu tenho que entender o que ela queria com aquilo se eu quero saber o que uma pessoa pensa eu tenho que entender o que ela queria com aquilo eu por exemplo só penso para dar aula no final das contas eu não tenho nenhum apreço pelas ideias que eu ensino nenhum se eu tiver que dizer o contrário do que eu digo eu diria sem o menor problema tanto que eu faço dei aula de Platão depois de Marx que é a coisa mais sem o que tiver que fazer eu faço e por que porque isso aqui para mim é dinheiro pronto tranquilamente aliás o professor Sponville diz exatamente a mesma coisa e eu estou aqui não só imitando mas concordando ao imitar é isso claro que se alguém tiver que me aplaudir eu vou gostar mas depois do pagamento sem o pagamento o aplauso eu dispenso eu só penso por causa do dinheiro mas isso é problema meu eu sei que eu estou diante de abnegados que vivem em nome de valores transcendentes e nobres mas no meu caso não tive a chance tenho que trabalhar para viver e trabalhar é ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro falando falo o que tiver que falar se é Nietzsche é Nietzsche se é outro é o outro e não tenho apego nenhum pelas coisas que eu falo e tudo isso que eu estou falando pode te chocar um pouco mas é claro isso é o que se recomenda fazer na hora de perguntar por que que o fulano disse o que ele disse eu só penso para dar aula tanto que a hora que eu percebi que livro não dá dinheiro eu perdi completo eu não consigo escrever não consigo não consigo ah eu pensei que o senhor fosse diferente portas e janelas para os mais desesperados eu sou diferente de você trabalho para ganhar dinheiro por que que eu estou te chocando porque seria de se esperar que o professor fosse diferente do bancário ou do banqueiro mas o que Nietzsche e Bourdieu estão tentando dizer é que não é que na verdade são todos interessados o que varia um pouco é o que que se quer com aquilo e é claro que a história do dinheiro foi uma provocação porque quando Nietzsche manda fazer a genealogia do pensamento Bourdieu parte daí e avança enormemente nessa ideia isso significa que o filósofo quando ele pensa ele quer alguma coisa e eu preciso saber o que ele quer para entender porque ele pensa o que ele pensa não basta saber que ele quer alguma coisa eu preciso saber o que porque o seu pensamento terá diretamente a ver com o que ele pretendia com aquilo então é claro que a busca dos desejos das pessoas acaba sendo a coisa mais importante que alguém pode fazer para descobrir porque ela vive como ela vive e porque ela pensa como ela pensa e a grande a grande transformação de grande ponto diferencial de Bourdieu em relação a Nietzsche aqui onde Bourdieu vai além é mostrar que eu só vou conseguir descobrir o que as pessoas querem eu só vou conseguir fazer a genealogia verdadeira do pensamento se eu entender que o que as pessoas querem é um fato social é um produto social em outras palavras é uma definição social ou seja os objetos de desejo não são veleidades individuais mas tem o seu valor definido socialmente então é claro que é nesse ponto que fica óbvio que se eu quero entender porque que um banqueiro pensa como ele pensa eu tenho que investigar eu tenho que fazer uma sociologia do banco se eu quero entender porque que um jornalista diz o que diz eu tenho que fazer uma sociologia do jornalismo e se eu quero entender porque que um filósofo diz o que ele diz eu tenho que fazer uma sociologia do filósofo por quê? porque só fazendo isso eu vou descobrir o que um filósofo quer quando ele filosofa e pra fazer uma sociologia do filósofo eu tenho que identificar o espaço aonde ele transita os agentes que ele encontra as pessoas que ele combate e aqueles com quem ele eventualmente se associa para combater em outras palavras é só através do campo filosófico conforme eu ensinei no nosso encontro anterior que eu conseguirei identificar o que o filósofo quer e conseguindo identificar o que o filósofo quer eu consigo identificar por que ele diz o que ele diz em outras palavras toda interpretação de um texto pelo texto ignora o que importa e o que importa para atribuir sentido a um texto o que importa é o que está fora do texto porque todo sentido o significado necessariamente está fora daquilo que se pretende significar conforme eu já ensinei para vocês um milhão de vezes quando eu pergunto qual é o sentido de santos é porque eu não estou em santos porque se eu estiver em santos não tem sentido perguntar qual é o sentido de santos no sentido de direção e o sentido no sentido de significado também é a mesma coisa o significado de uma coisa necessariamente não é uma coisa mas é outra eu só significo uma coisa com outra e portanto se eu quero saber qual é o sentido daquele texto não é no texto que eu vou encontrar e eu só vou encontrar o sentido do texto fora do texto eu só vou encontrar o sentido no texto é numa lógica de produção de sentido que é social em outras palavras o que Bourdieu diz é que só uma sociologia séria da produção filosófica permite dar conta da compreensão da produção filosófica como um todo o que Bourdieu está dizendo de maneira bastante atrevida é que o filósofo não tem condição de atribuir sentido aos textos filosóficos ele não tem os instrumentos adequados para atribuir sentido à própria filosofia aliás o que Bourdieu diz é que o matemático não sabe o que é a matemática porque o sentido da matemática está fora da matemática e o matemático está dentro da matemática como o filósofo está dentro da filosofia e só quem olha de fora consegue enxergar o jogo e a lógica de produção de sentido que o campo permite encontrar sei que parece doido mas é muito interessante então quer dizer quando você pede para um jurista atribuir sentido a um texto de uma sentença o que ele vai falar é mais do mesmo o que ele vai pegar é girar em círculos aliás com poucos recursos porque o jurista costuma ter menos recursos do que o resto dos pensantes então ele acaba dizendo obviedades de maneira mais evidente ainda por que? porque ele não tem instrumentos para olhar de fora e o que significa olhar de fora? significa dotar-se de procedimentos metodológicos de recuo de recuo para falar como Bachelard para falar como Foucault recuo metodológico para poder olhar o objeto dentro de uma perspectiva de significação possível quando eu estou dentro eu não consigo fazer isso em outras palavras a interpretação legítima do texto filosófico não é realizável pelo filósofo como a interpretação legítima do texto jurídico não é realizável pelo jurista por que? porque o jurista de certa maneira trata o texto jurídico pelo texto jurídico é o que ele chama de dogmática jurídica o filósofo trata o texto filosófico pelo texto filosófico o matemático trata a matemática pela matemática e na verdade para você entender o que aquilo quer dizer você precisa usar instrumentos que não são nem matemáticos nem jurídicos nem filosóficos mas são instrumentos das ciências sociais então é claro quando Bourdieu fala do campo jurídico como um espaço estruturado de posições com dominantes dominados pretendentes portas de entrada exames da OAB concursos públicos e eixos de consagração que permitem o posicionamento reflexivo de uns agentes em relação aos outros das condições de legitimidade do prestígio dessa ou daquela área do direito em relação a outra e portanto do direito como um espaço privilegiado e específico de distribuição de capital jurídico dentro daquele espaço o que que Bourdieu está dizendo o que Bourdieu está dizendo é que se você quer entender porque que o Marco Aurélio foi o único a votar contra o partido do Kassab no 6 a 1 do TSE não é juridicamente que você entende é sociologicamente que você entende não adianta ler o voto do Marco Aurélio para entender o que ele queria porque é claro as ações tendem muito mais a esconder do que revelar as verdadeiras intenções de quem age razão pela qual não é propriamente através do exame do que é feito que você vai entender porque é feito conforme eu estou tentando dizer da mesma maneira que você não consegue entender porque que o STF é como ele é porque que o Barbosa brigou com o outro lá do Mato Grosso como é o Gilmar Mendes porque que não sei o que etc e tal aparentemente quando você vê a discussão aparentemente a discussão é em torno de argumentos jurídicos mas os argumentos jurídicos estão lá para esconder as verdadeiras razões daquele conflito e quem é que pode descortinar as verdadeiras razões daquele conflito o sociólogo da mesma maneira que quando é você vê é a o estado de São Paulo fazendo pouco do troféu ganho pelo jornal nacional na na nos Estados Unidos de melhor reportagem no Morro do Alemão é aparentemente né aparentemente é trata-se de um problema jornalístico é mas é é muito fácil de perceber que por detrás de um pretexto jornalístico está um conflito né pela definição do jornalismo legítimo pela definição do que é sensacionalismo e do que não é sensacionalismo pela definição do que é um bom jornalismo e do que não é um bom jornalismo até que ponto é possível fazer um bom jornalismo na televisão o que significa um bom jornalismo televisivo etc 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 portanto perceba por detrás de uma luta aparente existe sempre uma luta real por detrás de um conflito aparente que este será jurídico filosófico jornalístico publicitário etc está o verdadeiro interesse e o verdadeiro interesse só é possível ser identificado a partir de uma investigação sociológica que é o que Bourdieu se dispõe a fazer então é claro que um indivíduo como esse é um mala e eu chamo Bourdieu de mala e Max Weber chama o sociólogo de desencantador do mundo é uma maneira de chamar mala é o desencantador do mundo porque por detrás do que você vê está o que você não vê gozado porque Platão também dizia isso só que para Platão o que você vê é ilusório para o sociólogo também só que por detrás do ilusório tem a realidade das verdades absolutas e para o sociólogo tem a realidade digamos dos interesses absolutos das ambições pessoais que estão por trás de toda e qualquer articulação então por detrás de tudo há interesses claro que esse é o primeiro degrau da minha investigação sobre legitimidade é claro que eu dizer que o ministro do STF tem interesses que estão por trás da sua sentença é alguma coisa que você engole bem de certa maneira o Brasil é um país que avacalha a sociologia porque no Brasil não precisa ser um fino sociólogo para perceber a putaria que tem por trás das coisas que estão sendo ditas não precisa ser nada não precisa ser nenhum bourdieu para entender que aquilo que você está vendo não é o que você está vendo agora alguém poderia perguntar de lutas humanitárias extraordinárias tipo Gandhi Martin Luther King Madre Teresa de Calcutá o Abade Pierre e essas pessoas que passaram a sua vida dizendo coisas bonitas então é claro que essas pessoas poderiam ser apresentadas como exemplo de desinteresse e evidentemente que talvez essas pessoas sejam os melhores exemplos de uma ação interessada afinal de contas toda vez que você se apresenta para lutar por uma causa que não é só sua é óbvio que você tem um lucro social imediato que é o lucro social de alguém que luta por causas que não são só suas tipo da argumentação isso mesmo quer dizer é é é é alguém que já se apresenta como sendo alguém capaz de lutar por uma causa nova e isso por si só já é do ponto de vista social recompensador e valorizante como se não bastasse o fato de você defender causas que transcendam aparentemente aos teus interesses mais comezinhos de certa maneira faz parte de uma identidade que você cultiva com ganhos sociais evidentes afinal de contas é é muito útil para você que você se comporte de maneira alinhada com aquilo que você diz que é ou então com aquilo que os outros pensam que você é de certa maneira que muitas vezes nós nos pegamos envoltos em manifestações nobres em grande medida para pertencer a coletivos que defendem causas nobres e com isso conviver com pessoas que defendem causas nobres e com isso ser tomado por alguém que também defende causas nobres quem sabe encontrar até uma mulher que defenda causas nobres e ter filhos de casal que defendem causas nobres e com isso os ganhos são evidentes porque nós acabamos de nos apresentar e nos definir como pessoas bacanas não é legal afinal de contas se você encontra alguém num bar que chega para você e diz eu só penso no meu pinto o que eu quero é me dar bem eu não quero que os outros se fodam a não ser que estejam no meu caminho se não tiveram no meu caminho que vivam como tiverem que viver porque eu não me incomodo com os outros o que eu quero é me dar bem esse alguém disse a única verdade que poderia dizer mas é possível que você se levante e mude de mesa porque o que você espera talvez é que esse alguém venha com palavras bonitas coisas legais coisas que transcendam ao seu ganho imediato e é assim é que nós costumamos nos apresentar como pessoas bacanas eu costumo até dizer que me incomodo com os meus alunos quando eu tenho que mentir muito e aí funciona assim eu acabo até aplaudido no final porque sei convencer se bobear sou capaz até de acreditar no que estou dizendo e aí então é que fica mais bacana você acredita ser o que é os outros também e você age para justificar uma identidade uma definição de si que já está consagrada por você e pelos outros e dizer que isso é desinteressado é realmente uma idiotice espetacular nesse sentido Madre Teresa de Calcutá é uma mulher uma estrategista de marketing pessoal leitora do Kotler leitora dos mais agudos construtores de cases de sucesso pessoal e ela conseguiu convencer o mundo inteiro e talvez ela tenha se convencido também eu digo talvez não excluo a oportunidade de ser uma cínica completa mas talvez ela tenha se convencido de que ela é uma pessoa boa e não tem nada mais insuportável do que uma pessoa que se apresenta como sendo uma pessoa boa e aí então os outros também concordam a mídia concorda o mundo concorda ela já faz uma postura de uma pessoa boa ela já se veste como uma pessoa boa ela usa um cajado de uma pessoa boa ela vive em ambientes onde pessoas boas frequentam e os doentes dizem que é uma pessoa boa nossa que beleza alinhamento espetacular um case de sucesso Madre Teresa de Calcutá eu até apostaria em viver como ela se me garantissem a glória planetária que ela conseguiu até porque não teria muita diferença muita diferença em termos de ganho financeiro diz que é pobre e eu por acaso com os meus mil e oitocentos reais da USP sou o que? e ninguém faz festa pra mim vou lá me foder sem garganta não sei o que e tal agora porque não não tem véu na cabeça não uso o cajado não faço cara de penitente e não enfio mão em lepra é vão dizer sou menos porque provocação típica de você hoje deve estar olhando pra mim em tom de desespero mas é que nós estamos nos aproximando do autor cara isso aqui não é violino velho pra você sair daqui feliz isso aqui é o desencantamento do mundo cara não é né vai pegar meia dúzia de trouxa que te enganam o tempo inteiro junta com a mídia mais outros palhaços constroem uma identidade e ainda fazem acreditar que é uma pessoa que viveu para os outros e o que é mais legal é capaz dela convencer até mesmo na porta de entrada do paraíso ela convence os caras lá que ela passou a vida vivendo para os outros tamanha a força da crença coletiva que isso leva de roldão e o que parece ser acaba sendo porque a sociedade tem essa prerrogativa de convencer mesmo e tornar óbvio aquilo que pode sempre ser investigado como uma ação interessada agora é claro você poderia estar pensando assim mas Bourdieu faz das pessoas as pessoas asquerosas não de jeito nenhum de jeito nenhum muito pelo contrário Bourdieu é parte de premissas que colocam o homem no seu lugar porque o resto é que é fantasioso e qual é o seu lugar é o mesmo lugar da girafa do porco e de qualquer coisa que vive alguém preocupado com a própria potência alguém preocupado com a própria alegria alguém preocupado com o próprio tesão quando uma girafa sai de pinto duro pra comer outra girafa o que ele quer é enfiar na outra girafa tá certo? agora no caso do homem qual é a diferença do homem pra girafa? é que no caso do homem o que ele pode desejar né é menos uma questão só de reprodução sexual e é um pouco mais sofisticado do que isso em outras palavras tem um título entendeu? tem uma 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 um troféuzinho tem um reconhecimento tem um aplauso tem uma pecha de inteligente uma pecha de de bom professor uma pecha de bom jornalista um 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 aplauso um Oscar e não sei o que e que faz com que o homem digamos ele se entretenha com coisas que ele aprendeu a perseguir ele aprendeu a perseguir por conta da sua trajetória então a história do homem é a história do direcionamento da sua libido pra troféus sociais que ele está autorizado a perseguir e o que que é mais fodido disso? é que isso é uma forma odiosa de canalização energética que faz com que você tenha que ir atrás do que todo mundo vai porque porque senão você não tem com quem conversar e é claro quando você canaliza a tua energia pra ser Oscar Grammy Jabuti ou qualquer bosta dessa você está deixando de perseguir outras coisas que eventualmente poderiam resultar mais relacionadas com as tuas aptidões mais genuínas mais originais mais 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 naturais eu poderia dizer e é aqui que a sociedade trabalha no sentido de obnubilar você e levar você a considerar óbvia uma certa busca aonde você trabalha que nem um cavalo não sei o que porque eu sou diretor não sei do que de que empresa que é cio 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 quicou 50 pau de salário não sei o que e tal nego querendo puxar o teu tapete te botam num jogo e você começa a jogar uma porra num negócio que só tem sentido ali só tem sentido ali você olha de fora mas tão te matando tão te matando então é claro que a sociologia de Bourdieu ela não é ela não é depreciativa do homem pelo contrário o que ela busca é uma redenção o que ela busca é uma libertação o que ela busca é abrir os olhos para você não se ver pilhado por esquemas que te que te constrangirão a gastar quase toda a tua energia com coisas que a sociedade apresentou como sendo valiosas em si mesmo tendo dito tudo isso o conceito de legitimidade a partir de agora fica muito mais acessível para nós não é possível entender Bourdieu sem entender o que é legitimidade porque é claro que quando nós estudamos os campos na aula passada e nós mostramos que no campo acadêmico a Marilena Chaui tem um caminhão de capital e que o campo é um espaço de distribuição de capital extremamente irregular e heterogêneo e portanto você terá centenas de milhares de professores de filosofia que só estão autorizados a aplaudir a Marilena ou comprar seus livros para indicar para os seus alunos porque o campo acadêmico é um campo de concentração impressionante de capital acadêmico entendendo o capital acadêmico como reconhecimento e prestígio dos pares para os jogadores que se tornam pouco a pouco dominantes dentro daquele espaço então é claro que sempre haverá a pergunta como é que isso se sustenta foi onde eu terminei na aula passada afinal de contas eu disse para você os dominantes tenderão a adotar estratégias de conservação do campo e os dominados tenderão a adotar estratégias de subversão do campo então a única pergunta que alguém pode fazer é como é que não há uma subversão por segundo já que os dominados subversivos são muito mais numerosos do que os dominantes não subversivos então é claro o que eu tentei mostrar para você já no final da aula mas deixei um pouco para esse encontro é que a medida que você vai tendo condições de subverter você vai perdendo o interesse de subverter só tem interesse de subverter quem não tem condição de subverter em outras palavras quem não tem capital tem todo o interesse em redefinir as condições sociais de distribuição do capital à medida que você vai ganhando capital você começa a perder o interesse em mudar as condições de distribuição do capital e o que eu mostrei para você é o caso do campo acadêmico que eu contei você vai prestar mestrado você tem uma bibliografia aquela bibliografia já está ali definida e você diz por que eu tenho que ler esses livros e não outros é porque aqueles são os dominantes do campo à medida que você vai acumulando o capital pouco a pouco você vai ganhando condições de impor as suas regras mas pouco a pouco você vai perdendo o interesse de mudar as regras e à medida que você se torna um dominante aí você perde completamente o interesse de mudar as regras e isso garante aos espaços sociais uma extraordinária estabilidade Bourdieu sempre dizia que a sociologia é preocupada com as mudanças e que ele era o sociólogo das permanências e na verdade procure observar bem há quanto tempo os dominantes do campo jurídico são os mesmos há quanto tempo os dominantes do campo jornalístico são os mesmos sabe quando eu comecei a estudar jornalismo o dominante do campo jornalístico chamava Clóvis Rossi hoje ele continua chamando Clóvis Rossi ele trabalhava na Folha que era espaço dominante do campo jornalístico ele continua trabalhando a Folha continua dominando a Folha o Estadão o Globo em outras palavras se você me disser que a pós-modernidade é um espaço em que tudo muda numa velocidade espantosa pois perceba aparentemente tudo muda e nada muda gozado quem vai ser campeão paulista São Paulo Corinthians Palmeiras ou Santos quem é que vai ser não sei o que quem é que vai ser presidente do Brasil são 200 milhões de pessoas mas você já sabe que ou a Dilma se reelege ou o Lula volta prefiro nem destacar uma terceira hipótese você entendeu? eu não sei se você percebeu que tudo muda 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 pra caralho mas se você for olhar os espaços de poder existe uma conservação espetacular quem são os publicitários fodidos? quando eu comecei a estudar comunicação Washington Oliveto Nizam Guanay Celso Loduca não sei o que hoje eles são os mesmíssimos caras nas mesmíssimas agências eu acho que você percebeu existe uma estabilidade espetacular nos espaços de poder por quê? porque quem subverte quem pode subverter não subverte e quem quer subverter não tem como nesse ponto é que o conceito de legitimidade aparece a certeza de Bourdieu é que se um dominado é dominado é porque ele enxerga na sua condição alguma vantagem ou santo a sociedade não suportaria se o dominado considerasse a sua posição insuportável e é exatamente porque isso não acontece que os campos sociais apresentam notável estabilidade e por que o dominado digamos acharia bom a sua condição ou enxergaria ali alguma coisa que lhe é vantajosa ou pelo menos benéfica já que ele é dominado é porque de certa maneira toda a trajetória social é revestida de uma expectativa de acúmulo de capital que de certa maneira o jogador vai aprendendo a projetar e aprendendo a vislumbrar o alcance de troféus intermediários ganhos de pequeno porte degraus que acumulados permitirão chegar num ponto mais alto de tal maneira que você está se você está no G15 que é o imbecil zero a pior posição possível passar para o G14 é uma vitória é o objeto da tua ambição e o campo será tanto melhor estruturado quanto mais ele conseguir que todos os seus agentes vislumbrem a possibilidade de um ganho a médio prazo através das suas atividades em outras palavras o que o campo precisa ter para ser um campo que funcione o campo precisa fazer todos os seus agentes acreditarem que dá para chegar lá quer dizer não basta ter a ilusio do valor do troféu é preciso ter a ilusio da possibilidade de alcançar o troféu é preciso que todos os agentes sintam essa condição claro que não será óbvia claro que não será remota mas existe deve existir essa possibilidade e é isso que torna a dominação aceitável a legitimidade a ideia de legitimidade é um atributo do exercício do poder é o poder que é legítimo e o poder é legítimo quando ele é exercido por alguém entendido como autorizado para exercê-lo e quando é que alguém é entendido como autorizado para exercê-lo quando este alguém ocupa uma posição social que o autoriza a exercer em outras palavras eu jamais conseguirei entender porque que as relações de poder e de dominação acabam patrocinando uma sociedade com um grande nível de estabilidade se eu não entender os processos de definição das posições sociais e do autorizamento da ocupação dessas posições sociais por esse ou aquele agente jogador daquele jogo e é por isso é por isso que de certa maneira um poder será legítimo quando reconhecido e portanto quem confere legitimidade ao exercício do poder é o dominado é o outro é o par é o que reconhece é o que autoriza é o que se submete a porque o poder não é substância o poder não é substância nas mãos de quem exerce o poder é reconhecimento outorgado por quem a ele se submete então é claro isso se dá em qualquer situação não é por isso que existem poderes não legítimos e quando é que o poder não é legítimo quando ele não é aceito como autorizado quando quem exerce o poder não é entendido como autorizado para exercê-lo e quando é que isso acontece quando esse alguém não ocupa uma posição de direito em outras palavras toda vez que uma situação de fato que autoriza o poder ela se transforma num poder legítimo ela só fará isto se esta situação de fato esconder o arbitrário da gênese da sua condição por intermédio de um regulador que mascarando essa situação de fato torne o exercício do poder aceitável não entendi porra nenhuma é simples olha aqui vamos pegar uma situação de fato uma família que tenha 200 pau de renda por mês é uma situação de fato não é ou não é essa família que tem 200 pau de renda por mês põe seus três filhos no colégio São Pouso é uma situação de fato ou não hein então e esses do São Pouso vão até o ensino médio no ensino médio eles vão para Londres em Londres eles vão estudar na London School of Economics Perfeita como é que esse cara vai exercer o poder eu não posso chegar e dizer eu ganhei pra caralho botei meu filho numa escola a cara mandei meu filho investi dinheiro pra caralho e tal entendeu então ele tem que mandar isso não é aceitar então aqui vai ter um crivo eventualmente um processo seletivo quem sabe no banco de Boston e aí esse cara formado na London School of Economics e que fez estágio no Lloyd's Bank ele já vai entrar aqui ganhando 50 pau por mês não é legal em algum momento foi dado o pulo do gato essa situação de fato em algum momento ela foi convertida numa situação de direito e o poder que esse indivíduo vai exercer ele jamais será ancorado numa situação de fato mas numa situação de direito eu abri um processo seletivo concorreu o cara do Lloyd's Bank mas concorreu de um fulano que estudou em Ribeirão preto que nem eu nasci na Vila Tibério né cinco anos em orfanato né e aí depois tal só que você não pode dizer pô o cara que estudou no Sampouso vai ganhar de você então você arma um concurso pra esse ganhar desse e aí a situação de fato se torna uma situação de direito e aí ninguém mais pode reclamar não é bacana hum 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 entendeu ou não e você sabe o que é legal é que esse palhaço a daqui do orfanato ele não tem acesso a todo o caminho na hora que ele for contar ele vai contar pô chegou o cara A chegou o cara B cheguei eu e eu perdi e portanto ele vai assinar embaixo o processo seletivo conferindo assim legitimidade a esse exercício do poder do 50 pau que na verdade o processo seletivo que fez maquiou o arbitrário do exercício do poder então no lugar de eu colocar uma situação de fato como justificadora de um exercício de poder eu crio um mecanismo que torne essa situação de fato socialmente aceitável e você sabe por quem que ela é aceitável ela é aceitável pelo cara A pelo B e pelo C os três estão de acordo por quê? porque foram dadas de iguais condições e ganhou com o A o A é o bom o B e o C foram pior não é legal? funciona assim a legitimidade e portanto todo o poder legítimo ele só é legítimo porque em algum momento foram escondidas as condições materiais que de fato proporcionam aquele exercício de poder por condições juridicamente aceitáveis socialmente aceitáveis e que conferem aparente equidade e misura no processo dando assim condições de exercício de um poder tolerável por todos não é bacana? ah vai você pega e põe lá Alckmin Marta Collor Maluf e depois você põe Zé de Abreu Carindé Pegado não sei quem não sei o que lá aí você diz ah todos puderam concorrer todos puderam concorrer entendeu? eu dou aquela maquiada bala no processo todos puderam concorrer e aí claro quem tem mais voto ganha você tem aí um processo de legitimação que esconde o arbitrário que está no início do processo e qual é o arbitrário? o fato de você ter partido os poderosíssimos que tem o dinheiro do caralho que tem o apoio das empresas que tem não sei o que e o outro que não tem porra nenhuma você esconde isso com o que? com uma aparente equidade do processo então você percebeu que existem instâncias na sociedade que tem o papel de legitimar quer dizer tornar engolível situações fáticas injustas e o direito é o cara o cara né então eu eu acho que nesse momento você começa a entender o seguinte o branco não tem que mandar no preto mas o branco não manda no preto desse jeito pro branco mandar no preto arma-se um esquema em que o branco ganha e o preto perde numa situação aparentemente injusta e aí e aí e aí e aí tudo parece aceitável para o branco que ganhou e para o preto que perdeu a mulher não tem que mandar no homem eu viro e falo olha o seguinte é é eu sou homem eu mando entendeu e você que é mulher obedece não não funciona assim não precisa ser assim claro que dependendo da tosquice você segura o poder na porrada mas nós estamos falando de legitimidade e o que é legitimidade? é justamente exercer o poder sem precisar bater porque é a situação em que todo mundo concorda e quando é que todo mundo concorda? quando você pega e monta um esquema em que por exemplo as condições do exercício profissional tornam a maternidade muito mais complicada tornam o seguinte coisa e não sei lá e aí e eu abri agora os caras amavam a vaga tem uns que parem tem outros que não parem os que parem se fodem não é que o homem tem que mandar na mulher é que as condições materiais são tais que o lugar da mulher acaba sendo fora da coisa funciona assim e se quiser sair pro pau junto tem que abrir mão de parir porque você percebeu você e hoje em dia a mulher já abriu mão de parir e com isso é preciso encontrar novas formas de legitimação da dominação masculina porque essa daí a mulher já venceu provavelmente ela já venceu vencendo a obsessão por ter filho em muitos casos e eu poderia citar aqui um milhão de exemplos porque que eu tenho que mandar e você tem que obedecer não é porque a situação de fato exige é porque haverá uma situação de direito que regulariza que legitima e que portanto esconde a verdadeira situação de fato eu espero que você tenha entendido que o processo de legitimação do exercício do poder é portanto um processo simbólico é portanto um processo tipicamente social que faz com que o reino animal da força bruta se torne socialmente aceitável e entendido como justo nas relações de poder eu não eu não mando em você porque existe uma situação material que me autoriza eu mando em você porque existe um fator socialmente reconhecido por todos que me coloca numa posição de superioridade em relação a você e é por isso que de certa maneira o dominado é o primeiro a chancelar porque ele é o primeiro a aceitar as condições sociais de legitimação do exercício do poder é claro que nem sempre nem sempre é tão fácil nem sempre é tão fácil é perfeitamente possível que você levante a mão e diga epa aqui tem truta vamos imaginar por exemplo que exista uma universidade pública essa universidade pública oferece cursos gratuitos e de qualidade pelo menos no que diz respeito aos meus então é claro você pega e fala pô a universidade é de graça e tem os melhores professores é lá que eu vou estudar é pública não é aberto a todo mundo ah mas não cabe todo mundo então o que que eu faço eu monto um exame de vestibular perceba que eu não digo olha os filhos de família rica que estudaram as melhores escolas terão mais chance seria odioso eu monto um vestibular eu monto um vestibular eu não digo olha aqueles que estudaram em cursinho caro terão mais chance seria insuportável eu monto um vestibular eu não digo eu não digo as condições de fato que de fato selecionam eu crio uma situação de equidade e aí eu legitimo o ingresso de uns e o não ingresso de outros certo claro que tem furo por exemplo em letras tem 30% de escola pública pra você ver como dizia meu pai pobreza atrai pobreza vai fazer o que com letras diga onde eu ia chegar imediatamente então é claro que alguém levanta a mão e diz tem sacanagem aí porque você só pode criar um exame pra sair todo mundo pau a pau se todo mundo teve as mesmas condições de se preparar e nós sabemos que o nosso Brasil é a sociedade injusta padrão então não dá então tudo bem então vamos dar uma maquiada na coisa e vamos criar é um processo legitimador que dê conta da situação de fato pelo menos um pouco então existe luta e é aqui que eu queria chegar é as instâncias de legitimação do poder são objeto de luta elas não são aceitas de uma vez por todas não é assim tão fácil e tão simples se não seria mamão com açúcar sempre e não é mamão com açúcar sempre em outras palavras sempre haverá luta pelas condições materiais de legitimação de exercícios de poder de fato ou seja aqueles que por ventura não tem condição de exercer o poder poderão questionar os processos legitimadores denunciando assim o arbitrário que está sendo escondido por trás deles entendeu o arbitrário o arbitrário é o homem mandar na mulher o branco mandar no negro ou o Sam Pouls mandar no rapaz da escola pública esse é o arbitrário esse arbitrário é escondido por processos de legitimação mas alguém sempre poderá denunciar os processos de legitimação como sendo tratantes e falseadores do da disputa propriamente então na verdade os processos de legitimação são alvo de de disputa propriamente são objeto de luta então estamos avançando de certa maneira a gente poderia então dizer que existe uma luta pelos símbolos existe uma luta pelos símbolos quer dizer uma luta pelos sentidos sociais uma luta pelos significados das instituições uma luta pelo que as coisas querem dizer a verdadeira luta social é a luta pelos processos simbólicos de legitimação e de consagração de uns em detrimento de outros essa é a verdadeira luta tá certo eu costumo sempre dar um exemplo que está por trás desse exemplo do vestibular que é o exemplo da universidade pública então o que é a universidade pública é aquela que entra todo mundo como na argentina ou na francia é assim ou é como em porto rico que a universidade pública de porto rico é paga ela só é dita pública porque qualquer um que quiser pagar pode pagar pra nós é engraçado mas eles acham isso percebeu existe uma luta pelo entendimento das coisas existe uma luta pelo sentido das coisas existe uma luta pelo significado das coisas por quê? porque quando você consegue fazer impor o seu significado você imediatamente consegue fazer impor os processos de legitimação que garantem esse significado é essa a perspectiva porque na hora que eu consigo definir o que é universidade pública e eu consigo convencer todo mundo do que é universidade pública é claro que o processo de entrada na universidade pública vai ter que estar alinhado com o entendimento maior do que é universidade pública portanto perceba que a luta social não é um dando porrada no outro mas é uma luta pelos sentidos das coisas pelo que as coisas querem dizer e é claro que na hora que você diz que a verdadeira luta social é pelo que as coisas querem dizer você imediatamente se dá conta que nós estamos desigualmente preparados para essa luta em outras palavras se a luta é ideológica se a luta é pelo sentido das palavras é claro que a luta fica reservada a dois ou três por quê? porque existe uma imensa leva de gente que não só não tem competência objetiva para participar dessa luta como está convencido de que não tem essa competência objetiva portanto existe uma incompetência objetiva e subjetiva é o que Bourdieu chama de desposse traduzindo eu sou despossuído das condições de participação do jogo eu sou despossuído das condições de argumentação no jogo e portanto se você quer me perguntar sobre política pergunta para o meu marido porque esse negócio de política não é comigo é o meu marido que sabe de política aqui dentro de casa e você percebe que isto é uma forma de você manifestar que você não joga o jogo por falta de condições de jogar o jogo então você entende que de certa maneira é a dominação ela passa por uma luta mas por uma luta que a grande maioria perde por W.O. por falta de condições de participação e quando você convida para que as pessoas participem a la Habermas falta só o resto então você tem dois grandes pensadores na segunda metade do século XX Habermas e Bourdieu e um não concorda com o outro claro que Habermas é mais conhecido nas faculdades de direito e Bourdieu em lugares menos dominantes e o que que Habermas nos dirá que o espaço público é o espaço legítimo de discussão para deliberações coletivas e que o objetivo de toda a sociedade é a sua emancipação quer dizer tomar conta de si mesma e para que a sociedade consiga tomar conta de si mesma ela precisa do espaço público em outras palavras o espaço público é ao mesmo tempo meio e fim que ele chama de círculo virtuoso é debatendo que eu vou conseguir melhorar o debate e melhorando o debate que eu vou conseguir emancipar e emancipando eu vou poder debater cada vez mais ô do caralho só falta um violino então vamos debater quem vem mas nem na Alemanha vai dizer ah porque aqui é o Brasil que na França eleições presidenciais se você deixar né alguém fala ah mas a gente participou dos diretas já foi a golpes de Fafá de Belém Zé de Camargo Luciano e tal e tal você enche o Anhangabaú com ou sem diretas já porque aquele mesmo cara com a bandeira eu quero votar e o caralho é o que não votaria se tivesse eleição amanhã facultativa sabe tira a obrigação não sei se você já parou pra pensar que aqui a gente é obrigado a votar a gente é obrigado a participar da festa da civilidade é obrigado porque deixa livre pra você ver os cara pintada deixa livre pra você ver o espírito de civilidade deixa livre pra você ver o interesse pela coisa pública deixa livre então é claro é por isso que tem que obrigar então essa é a vitória de Bourdieu contra Habermas quer fazer um espaço público onde todo mundo debata então é claro seria preciso que as pessoas tivessem 1. condição de debater 2. motivação pra debater no final são dois lados da mesma moeda pessoas não querem debater porque não sabem debater e não sabem debater porque não debatem não estão preparadas pra isso além do mais nós não temos aqui uma escolaridade que prepare pra isso nem a de elite nem a de elite aliás as nossas escolas de elite são uma bosta lá lá na índia é um país horroroso mas a educação de elite forma um prêmio nobel por ano aqui zero a nossa educação de elite é horrível é claro que a outra é pior mas do ponto de vista da participação no espaço público é zero pros dois e nós temos uma sociedade desarticulada a ponto de um você pega um cara e ele diz quem que eu vou eleger meu presidente porque eu quiser eu vou pegar o maior desafio do mundo você eu vou eleger você e me enrola velho espetacular e cadê o adversário não tem adversário aí tem o outro lá de Guaratinguetal eles são piores ainda uma meleca total e aí você não consegue assistir o debate não tem debate eles não discordam em nada eles não sabem então você percebe o que que o que Bourdieu denuncia é que o exercício do poder se dá por falta de resistência e não é assim o cara cagando lá em cima e você o que faz assistindo a aulinha não tem resistência e não tem resistência por que porque há um despreparo importantíssimo para que o debate sobre as condições de legitimação do poder fosse um debate que efetivamente questionasse os processos de legitimação do poder muito bem vamos para cinco minutos depois a gente volta bom eu espero que vocês tenham entendido que os processos de legitimação eles são de certa forma respeitadores das particularidades de cada campo em outras palavras aquilo que legitima no campo acadêmico não legitima no campo jurídico que não legitima no campo jornalístico e assim por diante isto é os critérios de distribuição de capital específico dos campos de certa maneira é devedor das condições particulares de legitimação e de consagração específicas a cada campo frase clássica que eu já estou começando a falar como ele de certa forma então é claro que o que isso quer dizer isso quer dizer que para alguém se converter num dominante do campo não há regras genéricas o que há são espaços sociais concretos que tem uma história e que ao longo dessa história esses espaços consagraram meios de consagração então o que eu quero dizer com isso que as instâncias de legitimação não estão lá desde sempre não estão lá para sempre mas elas são o produto de uma história social do campo olha só para você ter uma ideia do quanto isso é pertinente dentro do campo jurídico você tem o STF e o STF há muito tempo é a nossa corte suprema mas a história recente do STF é claramente dividida em dois quando eu estudei direito antes da constituição de 88 o STF não valia nada ou não valia uma canela do que ele vale hoje e por que? porque de certa maneira a nova constituição consagrou novos mecanismos de consagração jurídica e entre eles esta corte específica então eu eu queria mostrar a você que nós estamos aqui no coração daquilo que Bourdieu chama de estruturante e estruturado é o dialético por excelência o que ele quer dizer com isso? as instâncias de legitimação elas estruturam o campo você é dominante você é dominado você tem mais capital você tem menos capital e assim por diante mas ao mesmo tempo as relações do campo elas estruturam as instâncias de legitimação que não são para sempre mas estão à mercê do que do que acontece no campo então A determina B e B determina A falamos do exame da OAB houve época que esse exame era uma falácia e portanto o que que acontecia com o exame sendo uma falácia o ingresso no campo jurídico estava facultado a qualquer estudante de direito ora o que que acontece quando isso acontece? o que acontece quando isso acontece é que você tem que botar a porteira em outro lugar por quê? porque como não tem para todo mundo em lugar nenhum isso quer dizer os troféus são poucos e os competidores são muitos se você abre a porteira num canto em algum lugar você tem que fechar a porteira porque senão você compromete o jogo no caso das faculdades argentinas você deixa todo mundo entrar no primeiro ano só que só passa no segundo ano 5% dos que entraram no primeiro ano então você percebeu? você tirou a porteira do vestibular e botou a porteira mais pra frente em outras palavras cada campo tem as suas formas de seletividade e as formas de seletividade são formas de legitimação do poder indo mais longe à medida que você consagra formas de legitimação você também consagra atributos a serem legitimados presta atenção no que eu vou lhes dizer porque é possível que alguns de vocês tenham feito faculdade de administração exceto e vocês não têm culpa você tem na faculdade de administração coisas como liderança aliás não só na faculdade mas depois tem cursos de liderança nas empresas escritórios que oferecem programas de liderança e palestrantes que oferecem liderança e vende velho vende que é uma beleza então parte-se de que premissa da premissa de que todo líder tem um certo número de atributos e que portanto é preciso fazer com que uma pessoa tenha esses atributos porque na hora que tiver esses atributos será líder o que é que faltou explicar faltou explicar que esses atributos são movediços e estão ao sabor da lógica do campo e que o que era do caralho ontem é uma bosta hoje e se você se preparou para ser líder ontem hoje você é patético não sei se você não sei se você porque porque o que é ser líder o que é ser líder é exercer o poder legitimamente claro sempre haverá um americano patético para dizer que tem níveis de liderança um, dois, três ou não sei o que não sei o que lá mas ser líder é exercer o poder legitimamente com o reconhecimento do dominado ora malandro eu te digo Marilena Chaui é líder ela não tem um único atributo entendeu desses aí para ser CEO da Ford nenhum deles nenhum nem inglês ela fala nenhum então o que você percebe que dependendo do campo que você tiver os atributos da liderança serão uns ou outros e dependendo do momento da história do campo os atributos serão uns ou outros em outras palavras um atributo pessoal poderá ser condição de exercício legítimo do poder ou poderá ser um atributo completamente ilegítimo para o exercício do poder é isso tudo depende da história e da geografia da sociedade tudo depende de onde você está e quando você está porque o Collor foi eleito presidente por você que não votou no Lula que eu sei você votou no Collor claro e votaria de novo porque é o eterno retorno só que o Collor agora ele tem que vir penteado diferente como é que ele veio penteado em 89 diz assuma não tem problema nós estamos aqui para jogar assuma como é que ele veio penteado em 89 ele veio penteado como piloto de ferrari piloto de jet ski lutador de karatê foi isso e que mais uma trajetória política pífia consumidor de entorpecente trajetória em estados digamos de performance de gestão desprezível e que mais que ele tinha ah caçador de marajás caçador de marajás que é uma espécie caçador de marajás admita é título de novela caçador de marajás que não cai bem caçador e não é da Globo porque a Globo é mais competente do que isso é record assim poderia ser uma coisa mexicana o caçador de marajás mas muito bem com karatê jet ski ferrari asa delta e caça amarajás ele ganhou o teu voto percebeu? ué se eu for montar um programa de liderança em cima do color de 89 hoje eu não elejo ninguém nem mesmo ele pro senado que ficou em terceiro em Alagoas tá certo? então você percebeu que os predicados mudaram os atributos do líder mudaram dentro do mesmo campo político num espaço de 20 anos então não vou então o que que eu quero dizer a concepção substancialista da liderança sabe, entendeu? concepção substancialista quer dizer o líder tem que ser é o líder tem que ter isso tem que ter isso tem que ter isso tem que ter isso é uma concepção que é desmentida pela óbvia índole social do fenômeno da liderança a liderança é um fato social e como todo fato social não pode prescindir prescindir da investigação sociológica sobre a sua condição por quê? porque quais são os atributos que um presidente tem que ter pra ser um bom presidente é o que aquela sociedade naquele momento disser que tem que ser entendeu? num determinado momento a Alemanha a Alemanha um dos países de maior competência na formação educacional do mundo consagrou Adolf Hitler como líder supremo num literal foi ou foi? e consagraria outra vez Kurt Waldheim na Áustria até outro dia e que atributos tem esses caras? é só deixar ele começar a falar atributos militarescos truculentos de agressividade de destruição do outro de invasão de coisa mas tudo bem eu acho que você percebeu dependendo da época dependendo do lugar o líder terá uns atributos e não outros às vezes opostos entre si um programa de liderança só pode ser uma investigação social das condições da legitimidade do poder portanto não há programa de liderança sendo assim se a legitimidade tem a ver com o reconhecimento é muito interessante você perceber que a ideia da legitimidade pode se capilarizar pela sociedade e o que isso quer dizer? isso quer dizer que existe legitimidade possível toda vez que houver relação de poder e é claro que a relação de poder ela pode estar no Estado mas ela pode estar muito fora dele propriamente então de certa forma o fenômeno da legitimidade ele é mais visível com os holofotes da mídia porque a mídia participa das condições simbólicas de consagração do mandatário tomadas de posse e todo o cortejo simbólico do campo político absolutamente holofotizado pela mídia são parte fundamental do processo de legitimação daquele mandatário mas existem situações sociais a imensa maioria delas em que você tem exercício de poder você tem legitimidade você tem reconhecimento e você tem digamos recursos simbólicos muito menos sofisticados muito menos visíveis muito menos óbvios de identificação de certa maneira o que vai dizer Bourdieu é que os processos de dominação serão tanto mais eficazes quanto mais naturalmente eles fizerem ignorar a perspectiva arbitrária que os fundamentos eu vou repetir isso é o tipo de frase para você soltar no bar o que que eu vou repetir na hora né que o professor Clóvis vai entrar na sala de aula tem lá duas trombetas lá pop pop aí entra primeiro o Mário Victor dentro de cinco minutos entrará na sala de aula o professor Clóvis e aí começa aquela ter borragia curricular e aí finalmente entro eu vou dizer que palhaçada é essa foi o que eu assisti na São Francisco no ano passado indo na classe de um amigo meu de direito financeiro primeiro entraram os assistentes foram entrando em fila todos engravatados e ele mesmo não entrava falei caralho errei de sala não não aquilo era um cortejo e finalmente entrou ele então claro aí você tem o que mecanismos ostensivos de legitimação simbólica o que é que Bourdieu ensina que os processos de dominação mais eficazes são aqueles em que mais naturalmente você tem uma aceitação do exercício do poder em outras palavras são aqueles que mais dispensam a ostentação da ruptura simbólica em nome de uma aceitação tácita do exercício do poder em outras palavras é o tipo do cara que entra quer ver o exemplo contrário professor Franco não sei se já deve ter os que me conhecem sabem da admiração que eu tenho pelo professor Franco o professor Franklin anda pelo corredor e ele anda perto da parede ele vai assim e tal de preferência pra não ser visto eu como já sei disso gosto de interrompê-lo né professor Franklin aí professor que alegria encontrá-lo muita coisa lá na USP lá na USP é a mesma coisa aí ele entra e começa a falar não tem trombeta não tem saxofone não tem assistente não tem assistente engravatado não tem coisa não tem tapete vermelho não tem porra nenhuma e no entanto existe ali da parte dos alunos um reconhecimento infinito de uma de uma legitimidade estupenda pra deixá-lo usar aquele tempo e falar tudo que ele tem que falar então é claro a pergunta que qualquer um poderá fazer é da onde cargas d'água isso vem e é aqui que Bourdieu é realmente Bourdieu os processos de eficiência máxima de legitimação eles pressupõem a conversão do reconhecimento da dominação em forma de hábitos tema do nosso último encontro em outras palavras toda vez que você tiver que questionar porque que esse cara tá mandando e toda vez que quem manda tiver que demonstrar a justeza da sua dominação é sinal que essa dominação é frágil se Bobiá está por um fio porque os processos de dominação eficazes são aqueles em que o dominante não diz nada anda perto do muro e o dominado não precisa de nenhuma trombeta para reconhecer a posição social ocupada pelo dominante e a sua autoridade para tomar a palavra e falar acho que você percebeu este processo de dominação advém do que? de uma socialização compartilhada de esquemas e disposições de pensar de agir e de sentir que são compartilhados e portanto de um processo de aceitação recíproca que escapa completamente a um cálculo custo-benefício consciente do tipo por que que eu vou deixar ele falar? por que? quem é você para falar? quanto mais eu tiver que demonstrar que eu tenho direito de falar menos legítima é a minha dominação e o meu direito de falar quanto mais for óbvia e evidente a minha autoridade para exercer o poder mais legítimo é o meu poder menos retumbante será o recurso simbólico para assegurá-lo por que? porque se a legitimidade tem a ver com o reconhecimento do dominado este reconhecimento será tanto mais eficaz quanto menos percebido ele for e quando é que ele é menos percebido quando ele é visceral inconsciente ele é tácito ele é óbvio ele é é como o padre na igreja ele é ele é da esfera do socialmente encarnado e é nesse ponto nesse ponto que a gente só pode concordar com o Bourdieu a legitimação nada mais é do que uma grande concordância entre dominantes e dominantes e o que que ele chama de grande concordância não é uma concordância assim eu digo e você concorda com o que eu digo não é uma concordância de maneiras de pensar mas é uma concordância de maneiras de sentir é uma concordância de maneiras de agir é uma concordância de maneiras de se portar é uma grande concordância. Em outras palavras, Bourdieu está absolutamente convencido de que o exercício legítimo do poder pressupõe um processo de legitimação que contamina dominantes e dominados num mesmo hábito, num mesmo jeito de ser, num mesmo jeito de se portar. E isso dispensa, de longe, demonstrações enfadonhas sobre por que eu tenho que mandar e você tem que obedecer. Dirá Bourdieu, toda vez que a legitimação passar para a esfera da demonstração, ela está em vias de ser questionada e subvertida. E, portanto, todo o processo de dominação, ele dispensa completamente toda a justificação do exercício do poder. Ora, nesse ponto, eu queria dizer... Quer dizer, é muito difícil mastigar mais do que eu estou fazendo, porque toda vez que a gente esbarra no hábitos... Aliás, tudo com Bourdieu faz alusão a coisas de difícil exemplificação. Mas, eu espero que você tenha vivido ao longo da sua trajetória situações sociais em que você se dá conta de ter pisado na bola, cometido uma heresia. E você, portanto, se sente mal por ter feito isso. E esse sentir-se mal, estar mal na sua pele, dizem os franceses, nada mais é do que um erro. Um erro. Um erro de comportamento social. Se a socialização tivesse sido mais perfeita, o alinhamento entre a expectativa social do seu comportamento e o seu comportamento seriam mais perfeitos. Como uma orquestra sem maestro. Mas como as socializações não são perfeitas porque nada é perfeito, existe a possibilidade do erro. Essa possibilidade do erro será tanto maior quanto menor for, digamos, a naturalidade da inscrição naquele universo. Quer dizer, quanto mais novato você for, quanto menos habituado você estiver ao comportamento social dentro daquele universo. É por isso que o debutante, é por isso que o calouro, é por isso que o recém-ingressado é tomado por idiota, é feito como idiota, é ridicularizado como idiota. Por quê? Porque falta a ele o senso prático. Le sens pratique. E o que é o senso prático? É a competência para agir de maneira alinhada com as expectativas sociais, sem precisar pensar. Aquele que precisa pensar pode até acertar na hora de agir, mas ele é lento, ele é paquidérmico, ele é, ele é, ele é esquerdo. Entendeu o que eu quis dizer? O Luc Ferri está aí e eles me chamaram para jantar com ele ontem. Eu não fui. Eu poderia resumir, não estava afim. Seria ótimo. Mas não é bem não estar afim. Eu sei o que é. Eu conheço o tipinho. E o tipinho é frequentador de espaços sociais que eu não frequento. Não sei se você entendeu. Ou ele vai estar deslocado, ou eu. A chance de ser eu é maior. Questão de capital. É matemático. Então, já, como é que eu sei que eu vou me dar mal? Pelo tipo de restaurante que eles já escolheram. Ninguém convidou para vir no sujinho. Ninguém convidou para ir no degas da Lameda, da Theodoro Sampaio. É uma porra fresca ali na Bela Sintra e tal. Deve ter três ou quatro copos na frente. Eu já vou ter que pensar. Eu acabo acertando. Mas eu, por exemplo, já não bebo vinho. Já é ruim. Eu gosto de Coca-Cola. Eu também não gosto de água. A Coca-Cola já não entra em nenhum daqueles copos ali. Então, você começa a ficar esquerdo e tal. Agora, claro, como eu conheço toda essa bosta, eu não vou me apequenar. Pelo contrário. Então, eu vou ser desagradável. Eu vou deslegitimar as regras. Aí não tem jeito. Eu vou ser Bourdieu. E Bourdieu é foda. Onde ele entra, ele é um elefante numa loja de louça. Que nem eu fui jantar. Foi passar o Natal na casa do Mafézoli. Que é outro desses caras que você não sabe bem. É uma identidade fluida. São caras que não são muito homens. Também não são segura estranha, escapadiça. Aí fui lá passar. Estava sozinho e tal. Fui com um amigo e não sei o que. Aí começa e tal. Vamos começar tomando vinho e tal. Eu não bebo. Aí o cara veio me constranger. Ele estava no país dele, na casa dele. Não sei o que. Eu bebo Coca-Cola. Aqui não entra Coca-Cola. Eu falei, não serve qualquer bosta aí. Me dá água mesmo. Porque a água daqui é muito ruim. Me dá água da torneira que eu acho que é o mais tolerável e tal. Aí começou a vir com um discurso da superioridade do vinho em relação à Coca-Cola. Aí não dá para aguentar. Deixa eu ver se eu entendi. O vinho e a Coca-Cola têm, então, um valor imanente. Não sei se você me entendeu. Onde vem o valor do vinho? Está na uva. Onde está o valor? Na uva. Uva vale mais do que a Coca-Cola. Da onde você tirou e tal. Como não tem valor imanente, o que dirá Bourdieu? É que tomar vinho e tomar Coca-Cola só podem ser valorados socialmente. Socialmente. E, portanto, é claro, quem toma vinho, toma vinho por conta do quê? Por conta de tudo o que o vinho significa. Certo? E Coca-Cola? Tudo o que a Coca-Cola significa. Então, é claro que aí a luta é uma luta por símbolos. Porra, eu... Eu tenho tanto horror a vinho quanto as pessoas que se servem do vinho pra se posicionar na sociedade. Você fala, meu amigo... Vai estudar e não enche o saco, velho. Não, porque isso é o conhaque, não sei o que. E eu sinto que ia acontecer a mesma coisa. Por quê? Você poderia imaginar o seguinte. Eu tomo vinho e você tome o que quiser. Não te parece... Não te parece normal, hein? Eu tomo vinho e você toma o que quiser. Acontece isso em algum lugar? Não acontece. Porque existe uma luta social pela definição dos hábitos legítimos. E eu sou representante do quê? Sou representante da minha história. E eu não tô disposto a abrir mão da minha história. Por quê? Porque a minha história é do caralho, velho. Nenhum francês de merda vale uma canela da minha história. Então não vai vir com o echarpe, o caralho, vir tirar sal da minha cara, porque eu vou... Peraí, em que língua você quer debater? Pra começar. Porque você só fala essa bosta dessa sua língua morta. Eu converso com você na língua que você quiser. Quer na sua? Então vamos. É claro, aí já criei confusão. É preferível não ir. Até porque é convidado daqui, não sei o que e tal. Mas eu conheço o tipo. Vai querer impor a sua cultura. Isso é uma luta social pela definição dos hábitos legítimos. Qual é a característica da nossa elite? Engolir tudo, essa parafernália que vem de fora, essa bosta toda e tal, e fazer essa reverência toda, o que é um pouco insuportável. O Luc Ferri não vale uma canela da Marilena Schaui. Ouça-me, uma canela, não dá duas. Uma canela. Uma canela. Mas na hora de reverenciar, gozado. Continuamos com essa síndrome bizarra da exterioridade consagradora. Então é claro que está mudando, mas é lento demais. Luta pelos símbolos. Luta pelo que quer dizer. Luta pelo valor das coisas. Luta pelos sentidos e pelos significados. Luta. O tempo inteiro luta. Luta. E é claro que nessa luta, cada um vai querer fazer da sua história, a história legítima. E para fazer da sua história, a história legítima, você tem que deslegitimar tudo o que não é você. Não sei se você me entendeu. Deslegitimar tudo o que não é você. É claro? E aqui vai mais um ponto. Os espaços de consagração e de legitimação, eles são internos aos campos? Isso já aprendemos. Eles são dependentes de hábitos adquiridos dentro do campo? Isso já aprendemos? Mas eles também contam com alianças fora dos campos. E é o que Bourdieu chama de homologia. E eu vou fechar a aula com o conceito de homologia. É muito legal. Aqui você tem um campo. Aqui você tem um outro campo. Esse campo tem dominantes e dominados. Esse também. Então, existe uma especificidade desse campo. Regras, troféus, o caralho. E uma especificidade desse campo. Mas existe uma iniciativa muito salutar. Que é a iniciativa de você fazer com campos externos, alianças estratégicas. E por que ela é eficaz? Ué, não falamos que os circuitos de consagração serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado? Nada melhor do que pegar alguém fora do jogo para me dar suporte. E aí, Bourdieu será genial. Aliança entre campos. Dominante com dominante. E o dominado com dominante. Exemplos? Muitos. Não preciso. O primeiro, mais óbvio, é a homologia entre campo político e campo econômico. Depois que o PT começou a ganhar a eleição, ele é patrocinado por Camargo Corrêa e pela Odebrecht. Enquanto ele não ganhava a eleição, era eu que carregava o saco vermelho, pegando moeda atrás de moeda. Acho que você percebeu. É, é. O mundo trata melhor quem se veste bem. Muito bem. Esse do campo político co-econômico é muito coisa, né? E o partido do Zé de Abreu é patrocinado pelas coecarias Garça de Ribeirão Preto, né? E tem também o apoio da borracharia Oswaldão de Carapicuíba, etc e tal. Por quê? Porque funciona assim. É nóis, mano. Entendeu? É nóis. Sou solidário com o colega lá, etc e tal. Bom, mas quem é outro exemplo, eu dou? Outro exemplo espetacular de homologia estratégica. É o exemplo da parceria da Rede Globo com a Igreja Católica. Parceria que tem no padre Marcelo a sua figura mais emblemática. A Rede Globo é dominante no campo das mídias e a Igreja Católica é dominante no campo dos bens imateriais, né? Espaços autorizados de venda de salvação. Então você tem a Globo aqui e aqui você tem a Igreja Católica e essa parceria é uma parceria de uma fertilidade e de uma contundência espetacular. até porque ela se opõe a uma parceria homológica no segundo andar, que é Record Universal. Olha que legal! Você quer mais, não? Você daria milhões de exemplos de parceria entre dominantes de diversos campos. mas eu vou citar mais um, quando a casa do saber vai buscar seus professores, por acaso ela os busca, eu vou te dar uma opção. A, F, M, U B, UNI, 9 C, UNI, SIG D, UNI, CABRA E, USP Caso curiosíssimo de homologia entre o campo econômico e o campo acadêmico. Pra quem queira duvidar da competência de Bourdieu, essa é a menos previsível de todas as homologias, mas que tem no cardápio da casa do saber a sua mais incrível materialização. Todo o departamento tá aqui. Todo! É o que tem de melhor. Tá todo mundo aqui. Dos velhos aos novos. Todos aqui. Espetacular. Um desfile. De vez em quando tem PUC no meio. Até porque, né, é preciso deixar alguma coisa pra concorrência. É. Pois, USP, Casa do Saber. E é muito interessante. Essa parceria, Casa do Saber, USP, é profundamente criticada na Escola São Paulo. Já foi? O concorrente da Casa do Saber fica na Rua Augusto? Nem sabia que existia? Você jamais entraria. Espaço alternativo. Espaço alternativo que busca... Que busca subsídios alternativos pra sua matéria-prima. Porque funciona assim o efeito de homologia. Dominante conversa com dominante. Dominante conversa com dominante. E dominado conversa com dominado. Eu te pergunto. Isso aqui... Veio da onde? Isso aqui veio... De Marx. Né? Essa divisão homológica em dominantes e dominados por campos. Acaba nos aproximando de uma divisão da sociedade por classe. Só que agora a definição de classe é outra. A definição de classe não é mais uma definição exclusivamente econômica. A classe social dos dominantes é uma classe que recorta os campos transversalmente. E recupera dominantes. E que colocam, portanto, a Marilena como burguesa. Né? É... Agora não chamaria mais burguesa. Mas é... O dominante agora é dominante em todos os campos. Ao passo que pra Marx, né? O que que acontecia? O campo que importa é o campo econômico. E a fronteira é burguês, proletário, como classe social. E aí, claro, existe uma luta. Aqui, tal. Aqui, você tem, de novo, uma perspectiva sociológica riquíssima, né? E, através de uma análise completamente diferente, nós chegamos a uma situação semelhante, que é uma situação da sociedade dividida em quem tá por cima conservadores, quem tá por baixo, subversivos. E é normal que conservadores ajudem conservadores a conservar. E é normal que subversivos ajudem subversivos a subverter. Eu não falei dos processos de transmigração, como poderia citar o caso de Luan Santana. Eu não sabia que eram tão bem formados em música. Mas, desculpa, é que Luan Santana é o artista brasileiro que mais ganha hoje. Então, por isso. O que que Bourdieu dirá? Você tem um campo da produção cultural. Um eixo do campo da produção cultural é esse eixo que fez as pessoas suspirarem. É o comercial versus erudito. Perceba que a dicotomia não é popular e erudito. Caetano Veloso tá aqui, junto com Chico Buarque. É popular e erudito. O comercial é avaliado em função do quê? Em função da grana. Ora, perceba que este campo cortado pelo eixo erudito comercial é um campo que mantém, com o campo das mídias, uma relação mais complexa do que simplesmente uma relação de homologia. Por quê? Porque o erudito tá aqui, um show por ano, Caetano Veloso, sei aonde, e o comercial também tá aqui. Em outras palavras, o campo dos dominantes da mídia pega os dominantes eruditos e os dominantes comerciais pra ele. Curiosamente, pra você sair de um comercial chinfrim pra um comercial bem sucedido, você precisa do ingresso no campo das mídias. Curiosamente, é graças ao ingresso nos campos da mídia que você consegue alavancar. E é graças à alavancagem que você entra no campo da mídia. Em outras palavras, os meios de comunicação são estruturantes e estruturados pelas carreiras dos cantores de índole comercial. Não sei se você entendeu. É uma coisa completamente dialética mesmo. Quer dizer, pra ganhar dinheiro eu tenho que estar na Globo, mas pra entrar na Globo eu tenho que ter dinheiro. Fundamentalmente é isso. Em outras palavras, existe um ponto aqui que é um ponto que você não sabe aonde começa e onde termina. É o que Bourdieu chama de estruturant e estruturé. Em outras palavras, o eixo erudito comercial é estruturante do campo da produção cultural e é estruturado pelo campo da produção cultural ao mesmo tempo. Mas isso, a gente continua na sexta-feira. Existe na noção de interesse uma certa ambiguidade, por que não dizer uma certa complexidade? Porque essa complexidade é explicada por Bourdieu a partir, digamos, de um resgate às concepções filosóficas mais conhecidas. E, portanto, de certa maneira a gente vai ser obrigado a dialogar com elas. Então, uma palavra que é muito recorrente na sociologia de Bourdieu e que ele nem sequer traduz é eros. Então, claro, esse eros vai encontrar o seu subsídio mais significativo no banquete de Platão, que é uma obra que Bourdieu lia e gostava muito. Então, claro, a primeira coisa que se destaca no eros de Platão é o discurso de Sócrates. Pelo menos essa é a perspectiva, digamos, oficial. Nesse discurso de Sócrates, eros é apresentado como sendo desejo e desejo pelo que falta. Então, eu, obviamente, espero que você entenda... Não tem como levar adiante a sociologia de Bourdieu se não entendê-la como uma sociologia de agentes sociais erotizados. Erotizados. Não é por acaso que eros está sempre presente. Em outras palavras, existe em circulação no campo uma enorme carga erótica. E essa carga erótica vai, de certa maneira, também ser chamada por Bourdieu de libido. Libido ou eros. Ele usa esses termos indistintamente. O fato é que existe aí uma certa energia disponibilizada pelos agentes sociais para ir atrás dos troféus do campo e ir atrás das, digamos, das metas autorizadas por aquele grupo social. Então, a graça da história é que, de certa maneira, quando Platão, através de Sócrates, apresenta a sua definição de amor como sendo o amor erótico e o eros como sendo um desejo pelo que falta, é muito interessante observar que esse ser desejante, esse ser desejante, ele é, de certa forma, apresentado como um indivíduo, o que Bourdieu chama de naturalizado, quer dizer, um indivíduo que não se submeteu, em algum momento, a uma certa história e a um certo processo de socialização específico dentro desse ou daquele universo. Então, dentro dessa perspectiva, o desejo é entendido, se você lê o discurso de Sócrates do Banquete, o desejo é entendido como sendo um atributo do homem, mas esse homem que é desejante, ele é um homem genérico. Essa expressão me encanta. Quer dizer, um homem genérico, quer dizer, um homem que não se confunde com nenhum homem particular. É um homem que não teve a particularidade de uma trajetória no mundo, a particularidade de uma história, a particularidade de uma vivência. É um homem genérico. E esse homem genérico é desejante. Então, o que é que Bourdieu observa? É que homens genéricos não podem ser objeto da sua investigação. Porque, digamos, o objeto, o corpus, para falar como um professor de pós-graduação, o corpus da pesquisa de Bourdieu são homens de carne e osso. Eles não são genéricos. Mas, gozado, eles são desejantes. Só que, de certa maneira, cabe ao investigador mostrar que esse homem de carne e osso que é desejante, ele não é exatamente um homem genérico ou natural. Mas ele é um homem socializado. É um homem cujo desejo resulta de um corpo sovado pela sua história, pelos seus encontros, pela sua socialização, pela sua inscrição no mundo e assim por diante. De tal maneira que dizer que o homem é desejante é falar de um homem genérico que não existe no mundo. Mas explicar que esse Eros tem condições materiais e sociais de emergência, de decantação e de propulsão do homem em busca dessa ou daquela meta ou objetivo, aí sim é um pouco mais útil. Então, espero que isso tenha ficado claro para você, essa pequena crítica que faz Bourdieu a essa produção filosófica. Muito obrigado por ter falado de Eros. Muito obrigado por ter falado de Eros como desejo e desejo como falta. Isso, de fato, existe. Só que Eros, desejo, falta e homem desejante são noções absolutamente, digamos, transcendentes à imanência do mundo da vida. E no mundo da vida, o homem não é exatamente desejante. Ele é desejante de alguma coisa. E ele é desejante de alguma coisa. E esse de alguma coisa resulta de uma investigação da sua especificidade, da sua particularidade, da sua história, da sua trajetória e assim por diante. Então, nesse sentido, vai aí esse primeiro diálogo de Bourdieu com essa perspectiva. Curiosamente, quando você estuda, digamos, o amor fora do banquete, e esse amor fora do banquete pode ser estudado no Fedro, por exemplo, você já encontra uma investigação mais, digamos, apetecível ao olhar sociológico de Bourdieu. E essa investigação, o que é que nos propõe? Nos propõe que o amor continua sendo desejo, continua sendo desejo pelo que falta, mas o que é que Platão dirá? Platão dirá que existem, digamos, vários tipos de Eros. Opa, já melhorou. Já melhorou. Por quê? Porque o que é que Platão dirá, no seu afã de defender suas ideias políticas? Ele dirá que existe um Eros do baixo clero, sem que houvesse clero ainda, mas existe um Eros de segunda classe, um Eros de gente micha, um Eros de gente inferior, propriamente. E esse Eros de gente inferior, esse Eros de segunda classe, é um Eros, vamos assim dizer, fortemente influenciado pelos apetites, né? Epitubiaia, os apetites. Apetites gastronômicos, etílicos e pélvicos, né? Eu enfatizaria o terceiro tipo de apetite, mas isso é um olhar todo meu do problema. Pélvicos. Então você percebe que Eros é tesão pelo que falta, Eros é tesão pelo glúteo intocado, Eros é tesão pela boca não beijada, mas é também tesão pela comida ainda não degustada, Eros, então, é desejo pelo que falta e gente ruim, né? Gente de segunda escalão tem um Eros muito determinado pela parte inferior da alma, né? Pela parte inferior da alma. E o que é que Platão logo nos explica no Fedro? Que existe a parte superior da alma, e a parte superior da alma também é erotizada, né? Mas ela é erotizada, de certa maneira, É por uma coisa que falta, que não é glúteos e feijoada, mas é a verdade, né? É o conhecimento, é, digamos, a competência intelectiva, é a capacidade de pensar melhor, é a capacidade de buscar verdades ainda não conhecidas, Então, é claro que isso também falta e isso é objeto de Eros, né? Tesão por conseguir uma performance intelectual ainda não conseguida. Esse é o Eros de primeira classe. Ora, é... O que é que Platão propõe, né? O que Platão propõe é que pessoas que têm Eros de primeira classe acabam convivendo mais com pessoas que têm Eros de primeira classe. E é pessoas que têm Eros de segunda classe e de terceira classe e de quinta classe acabam convivendo com pessoas que têm Eros de segunda, terceira e quinta classe. E, de certa forma, essa convivência patrocina e reforça essas inclinações iniciais. Mas que, quando você, digamos, tem inclinação por buscar desenvolvimento intelectual, isso já se deve a uma predisposição inata ao desenvolvimento das faculdades intelectivas. E, quando você tem busca de apetites e coisas do baixo ventre, isso também é inatamente determinado e, portanto, você já nasce com a parte superior da alma a desenvolver ou com as partes inferiores da alma a desenvolver. Mas é claro que a vida em sociedade reforça essa tendência. Por quê? Porque você acaba tendendo a conviver com gente que tem, digamos, disposições de vida semelhantes. Ah, agora já está melhorando! Já está melhorando por quê? Porque se você tirar essa parte do inato, você já chegou a embudir. Não precisou fazer muita força. Você já encostou. E o que você encostou? Encostou no seguinte. Tenderá a buscar, digamos, o desenvolvimento intelectivo. Aquele que tiver vivido em condições favoráveis a desenvolver esse tipo de atividade intelectiva e tenderá a buscar a satisfação do baixo ventre àqueles que tiverem esse tipo de inclinação. Em outras palavras, o eros superior ou o eros inferior, enquanto busca desse ou daquele tipo de troféu, nada mais é do que o resultado de um certo tipo de pertencimento social, um certo tipo de socialização e de história no mundo social. Bom, que fique claro, sempre haverá um chato para dizer que o fulano nasceu na caixa prego, que o pai era alcoólatra, a mãe era prostituta e gostava de ser prostituta. A irmã passou a vida drogada desde seis meses. Ela já cheirava cocaína e não sei o quê. E esse indivíduo acabou sendo professor de teologia na Universidade Pontifícia de Roma. Um doutor, pois é, meu amigo, mas Bourdieu é um sociólogo, não sei se você não entendeu. Não me venha com um palhaço qualquer que é absolutamente extemporâneo e excêntrico e excepcional. O que Bourdieu está falando é de grandes tendências, grandes movants, grandes inclinações e não a existência de um chato que, por conta de esse ou aquele tipo de inclinação, acabou chegando aonde não deveria ter chegado. E segundo aspecto, que fique claro aqui, o estudo da influência da sociedade sobre uma pessoa não deve se limitar aos universos que ela frequenta, mas deve, de certa forma, descer as minúcias, digamos, da trajetória concreta daquela pessoa no espaço social. Não é porque duas pessoas pertencem ao mesmo campo que elas reagirão da mesma maneira. Muito pelo contrário, não é isso que a sociologia diz. Então, tem uma questão mesmo de sequência de trajetória dentro de um determinado espaço. Então, sempre tem os apologistas do determinismo biológico. Sempre tem. Ah, fulano tinha dois filhos gêmeos, o Asdrúbal e o Assurbanipal. O Asdrúbal virou padre e o Assurbanipal virou, sei lá, virou dono de casa de lenocínio. Então, veja só como eles já nasceram e não sei o que, porque tiveram a mesma socialização, a mesma família, a mesma não sei o que. Argumento de fundo do quintal extremamente chato, que tem sempre um chato pra dizer. Sabe por quê? Porque você tende a defender a tese de que o mérito de uma vida que você considera meritória é seu. Então, cai bem pra você acreditar que tem esses casos e tal. Mas não seja bobo, cara. Se você põe dois moleques na mesma história, eles não encontram as pessoas na mesma ordem, eles não encontram as pessoas no mesmo momento, eles têm experiências com as pessoas diferentes. Às vezes o cara tem o mesmo professor, na hora que ele vai falar com o professor, o professor estava de ovo virado, deu-lhe uma chinelada. No dia seguinte o professor estava super bem, acolheu, trouxe pra casa, ensinou, etc. E aí foi o meu professor, a mesma escola, a mesma tudo, só que o resultado afetivo daquele encontro foi o oposto. Então, não seja burro. É preciso ser um pouco mais sutil pra entender a complexidade da influência do coletivo sobre os comportamentos de dignidade. Eu mesmo, né, você vai falar, todos nós fomos alunos do professor Clóvis. Só que cada dia eu estou de um jeito, fomos alunos do professor Clóvis. O professor Clóvis não é nada. É um corpo em trânsito, velho. Eu já fui muito mais bem-humorado do que sou, e mais pobre, e tal e tal, e, portanto, ter tido aula comigo não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Eu penso, então, que, de certa maneira, eis aí uma inquietação que me parece fascinante, que é a perspectiva do Eros. Quer dizer, tudo bem, vamos buscar o que falta, só que o corpo que busca o que falta, o corpo que deseja, o corpo que tem tesão, não é um corpo, mas é uma sociedade feita corpo. É um corpo trabalhado pela sociedade. Então, nesse sentido, eu gostaria que isso ficasse muito claro. E poderíamos descer as minúcias. Eu vou falar das regras da arte, proximamente. Hoje não é dia de falar de estética, exatamente, mas eu faço questão de dar um exemplo. As partes eróticas, quer dizer, em outras palavras, sujeito, quando ele vê alguém pelado, ele fica de pinto duro. Então, dá a impressão que isso é a natureza se manifestando. Por que não seria? Por que não seria? E é gozado, porque essa impressão de que é a natureza se manifestando esconde o que está por trás. E o que está por trás? O que está por trás é que aquilo que supostamente desperta tesão não é excitador imanente, mas é resultado de uma convenção. E isso é quem fica escondido. Em outras palavras, em outras palavras, para deixar isso mais claro, quando você, eu gosto desse exemplo, você mete a mão na panturrilha de alguém, isso é exame para ver se o sujeito distendeu. Se você mete a mão aqui mais para cima, na bunda, no meio da bunda, isso é sacanagem, isso é sacanagem. Então, quando você põe a mão na panturrilha, você está sangrado, se você meter a mão na bunda, você fica excitado. Por acaso a diferença está na consistência muscular, na panturrilha, na bunda? Não está porque hoje as mulheres, elas ficam dando aquele coice para trás e elas ficam com a bunda tão dura quanto a panturrilha. Não é uma diferença de textura. Não está na objetividade muscular. Entendeu? Não está na disposição do encaixe tátil. Não está. Está no quê? No fato de que te contaram, ao longo de uma trajetória interrupta de exposição ao mundo, que a panturrilha não é nada e a bunda é show de bola. Então, passar a mão na bunda é que é excitante. E de tal maneira conseguiram convencer o teu corpo disso que quando você passa a mão na bunda, você fica lhe pinto duro. Mas é socialmente construído. Entendeu? Isso é o que a gente chama de excitação pelos símbolos sociais. Está perfeito? É mais eficaz que o Viagra, de certa maneira. E por que razão a gente entende a história disso? Porque houve época que uma canela deixava o cara subindo pelas paredes. Hoje a mulher mostra a canela e você diz que foi, machucou? Vai ver, destrucou, não sei o que e tal. Por que? Ninguém pode pretender ficar excitado olhando na canela. Está certo? Tanto é assim que se você olhar para o pé de uma mulher e ficar excitado, hoje eles te põem num hospital com desvios, com patologia. Você tem... Diz por quê? Porque você está se excitando com aquilo que não é convencionado como sendo excitável. E, portanto, perceba o quanto a sociedade faz parte do teu corpo nas suas manifestações mais viscerais. Ficou claro isso? Está claro? Então mudou a história, mudou a sociedade, mudou a coisa. Eu prevejo que não vai ficar... Claro! É... Fomos eliminando a erotização de tudo. Você nasce com tesão por tudo e vai capando. Capando, não, braço não dá tesão, cotovelo não dá tesão, pulso não dá tesão, ombro não dá tesão, joelho não dá tesão, não sei o que, e foi capando, capando. Você vai dizer, ah, mas a vulva é sempre excitante. Lógico, porque a sociedade não pode decretar o fim da sua reprodução. É preciso que o cara se excite com a vulva para poder nascer criança e a espécie se reproduzir. então é claro que existe aí um certo alinhamento de reprodução da espécie onde pinto e vulva estarão a salvo da deserotização do mundo, entendeu? E assim vamos. Acho que é essa aí a primeira ideia que eu queria passar para você e que me parece fundamental. Eu acho essa ideia fascinante, quer dizer, de certa maneira, quando eu assisto o Faustão e quando eu assisto o Pânico na TV, eu vejo as paniquetes e o que que você observa? Você, de certa maneira, hoje, com conhecimento conceitual, você consegue ter experiências e, de certa forma, recuperar as experiências do teu passado que não eram de paniquetes mas eram de chacretes, por exemplo. E o que é que você observa? Que a cada segundo você é elevado a acreditar que bunda é um negócio espetacular. Por quê? Porque, porra, na hora de mostrar como elas são gostosas, o cara vai com a câmera atrás das paniquetes sabe do que eu estou falando? Não sabe? Paniquetes ninguém assiste, né? São figuras de outro nairo. Mas eu conto pra você. Eles vão atrás das paniquetes e mostram bundas peladas. Bundas que não sei aonde são... Não sei como chegam aquele resultado. O interesse não é propriamente meu e tal. Eu fico imaginando o que foi preciso pra chegar naquilo. Mas de qualquer maneira é um resultado espetacular e você, de certa maneira... Quer dizer, é o que Bourdieu chama de estruturante estruturado, né? Quer dizer, você poderia imaginar... Ele mostra a bunda porque todo mundo quer ver a bunda, né? Mas o que diria Bourdieu? Todo mundo quer ver a bunda porque ele mostra a bunda. Em outras palavras, o interesse pela bunda está no fato da bunda ser sido consagrada e convencionalizada como sendo alguma coisa excitante ia ser mostrada. Percebeu o jogo? Quer dizer, claro que eu quero ver a bunda, mas eu quero ver a bunda por quê? Porque sempre me convenceram que a bunda era o que tinha que ser dito. Em outras palavras, se criássemos uma sociedade tal em que todo mundo tivesse tesão pelo nariz, então, nós consagraríamos o nariz como instrumento excitante e as pessoas mostrariam o nariz em foques especiais e pouco a pouco esse processo de socialização te levaria a procurar agarrar narizes na rua e ser preso por atentado ao pudor por ter segurado no nariz de alguém em algum momento e tal. Mas tudo isso é só uma questão de convenção. Esses exemplos eles chacoteiam do imanentismo das regras morais das práticas eróticas. Chacoteiam, muda a sociedade, muda completamente a coisa. Quem quiser ler A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo perceberá que houve um tempo que o vislumbre de um tornozelo fazia o cara ir para o quarto resolver o seu problema sozinho. está escrito no romance. Hoje um tornozelo inclusive é uma coisa que não aposte nele para grandes conquistas. Não é o que se espera. No banquete você tem o discurso do Pausanhas e é claro que Bourdieu fala dele com enorme simpatia. Ora, por quê? Porque Pausanias diz o que Bourdieu gostaria que Platão tivesse dito. O mais curioso é que é claro que foi Platão que disse só que não disse na boca de Sócrates disse na boca de Pausanias. E qual é a proposta de Pausanias? a proposta de Pausanias é que existe mesmo um Eros vulgar e um Eros nobre e que agora Pausanias é o Eros vulgar e o Eros nobre são o resultado do que de interesse sociais em conflito. Em outras palavras as cidades Pausanias só faltava falar de campos sociais as cidades elas definem de forma particular aquilo que é digno e aquilo que é indigno desejar. Em outras palavras o que Pausanias propõe é uma sociologia do amor entendendo que as cidades são espaços de definição do amor a ser sentido e do amor a não ser sentido. Amor legítimo e amor ilegítimo amor nobre e amor vulgar isto é Pausanias falando. Olha claro está que como é Platão que está falando o amor vulgar é imediatamente relacionado ao sexo porque tudo que é inferior para Platão é corporal e o amor nobre é imediatamente relacionado à intelecção em outras palavras existe nobreza no amor quando existir ganho intelectivo na relação entre os amantes mas o que importa aqui é que Pausanias destacará que por exemplo quando alguém tem amor por alguém desejo por alguém vontade de estar com alguém este desejo que é segundo diz Pausanias um desejo do corpo de quem ama este desejo terá um valor social definido na cidade e pela cidade e que se você trocar de cidade o valor social deste amor será mudado trocado será outro então Pausanias chega até a fazer uma espécie de tabela ao falar por exemplo do homossexualismo em tal cidade estado é tolerado em tal cidade estado é aplaudido em tal cidade estado é insuportável em tal cidade estado é isso etc e tal dependendo da sociedade o tesão por um corpo do mesmo sexo terá um valor social diferente diferente ora essa ideia é uma ideia é absolutamente fascinante pra nós e enriquecedora pra nós por quê? em primeiro lugar pra deixar claro que essa é uma perspectiva que Platão execra como tudo que é verdade relativa à sociedade é pra Platão execrável porque as verdades transcendem as particularidades sociais foi a primeira ideia segunda ideia a perspectiva de Pausanias nos leva a perceber que desde muito cedo já se tinha a impressão de que existem desejos certos e desejos errados de sentir ou seja existem coisas legítimas a desejar e coisas ilegítimas a desejar e que cabe à cidade à sociedade à civilização o que? a educação do desejo e educar o desejo é agir sobre o corpo desejante isso quatro séculos antes de Cristo agir sobre o corpo desejante para que possa gostar do que é gostável desejar o que é desejável amar o que é amável e amar o que é amável segundo o que? segundo aquele entendimento particular daquela sociedade daquela cidade específica perceba a perspectiva pausaniana de amor é uma perspectiva que vai ser usada por Bourdieu de maneira muito eloquente de maneira muito clara quando Bourdieu busca mostrar que existe uma investigação necessária sobre a influência da sociedade sobre as paixões sobre as paixões em outras palavras o que o sociólogo tem que investigar a influência da sociedade sobre o que nós pensamos é isso é muito menos necessário porque essa influência ela é óbvia mas sobre o que nós sentimos isso é muito mais necessário porque essa influência é muito menos óbvia e por quê? porque ela se confunde ela se confunde com digamos a naturalidade de um corpo que desejaria naturalmente eis aí então daí a necessidade da investigação da participação da sociedade na definição dos objetos legítimos de desejo e digamos na socialização de entidades desejantes para tal propriamente em outras palavras o trabalho legítimo de civilização é um trabalho de direcionamento do eros para o que for legítimo desejar propriamente em outras palavras se você se encontra com alguém que deseja o que é ilegítimo pois isso é um erro civilizatório um erro socializatório um desvio desvio como não dá para botar na cadeia a sociedade bota-se na cadeia a vítima do erro que é a entidade desejante poderia dar um exemplo para você entender isso melhor uma jovem colega me liga foi colega aqui da USP de cursos que eu fiz aí e que é responsável por uma escola de elite em Ribeirão Preto a mais cara a mais badalada e ela é diretora da escola e ela me liga e diz eu estou com um problema porque tem um menino que já vai ganhando anos e continua digamos muito inclinado em manipular tátilmente as mamas das professoras então você percebe então o que eu faço eu expulso a criança esse é um ponto fantástico por quê? porque você tem evidentemente num primeiro momento a autorização da manipulação mamária e isso claro ela é de certa forma um alinhamento do que a sociedade autoriza e do que o instinto natural recomenda então claro isso vai até uma certa idade de repente alguém tem que dizer olha é o desafio mami é preciso parar com isso olha se o menino não parou é porque houve uma ineficácia do processo civilizatório então é claro que o menino tem um desejo inaceitável e esse desejo inaceitável ele já foi aceito mas como você tem uma categorização etária dos desejos legítimos e ilegítimos alguém falhou na hora de produzir a ele uma tristeza necessária para que ele evitasse de ir buscar esse tipo de satisfação que é a satisfação do toque mamário então o que é que vai explicar Bourdieu que na luta na tensão entre o princípio de prazer e o princípio de realidade a realidade é a sociedade e a sociedade de certa maneira deve se organizar de maneira a fazer triunfar a sua condição de sobrevivência em relação às pulsões dos agentes que dela fazem parte quando isso não acontece você tem um desvio o desvio é social e civilizatório quem vai pagar o pato é quem não foi devidamente educado aliás não sei se você já percebeu sempre funciona assim quando você não pensa bem quem paga o pato é você mas de certa maneira se você não foi bem formado isso é um problema social se você pega e de certa maneira não tem o medo que deveria ter isso é um problema social e quem paga o pato é você sempre quem paga o pato é quem foi vítima de uma sociedade claudicante nos seus processos de civilização de certa forma é dentro dessa perspectiva que Bourdieu vai a partir de pausânias nos proporcionar uma reflexão sobre um eros de campo aqui que a gente avança haverá tantas libidos quantos forem os campos sociais em questão em outras palavras cada campo tem uma certa forma particular de organizar a libido de seus agentes então veja você que bacana a comparação que eu vou fazer é é alguém poderia dizer bom é todos nós temos uma energia vital pulsional e essa energia pulsional ela não pode ficar desorganizada mais ou menos como ela nasceu ela tem que ser desorganizada e quem vai organizar essa energia vital de cada um é o universo social onde cada um está que nós poderíamos chamar de civilização então a civilização é o espaço legítimo de organização da libido da energia vital com vistas a que? com vistas a proteção da sociedade e com vistas de certa maneira uma inclusão desse indivíduo que seja digamos a menos traumática possível eis aí o trabalho civilizatório clássico então princípio de prazer princípio de realidade eis aí o primeiro passo a sociedade como um todo é um espaço de organização das energias vitais isso pode isso não pode isso só pode depois isso não poderá nunca e assim por diante você vai aprendendo como é que você vai satisfazer aquele desejo que é sempre o teu no final das contas o princípio de prazer não desaparece nunca você está sempre querendo coisas você é uma usina de de busca de prazer e a sociedade é uma quer dizer tão ininterrupta é a tua pulsão é a civilização em não deixar que ela seja satisfeita de qualquer jeito eis aí duas coisas teimosas que não param nunca atenção que não acabe mas eu querendo mamas e glúteos e a sociedade dizendo não 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 sim sim não não e assim vamos é claro que isso seria impossível e insuportável se ficasse o tempo inteiro na esfera da consciência e por isso é claro você acaba de certa maneira criando mecanismos para tirar isso do centro da tua consciência para se ocupar com outras coisas para que a vida se torne suportável se não seria insuportável se cada mama não apalpada te desse meia hora de inquietação eu pelo menos não faria mais nada na vida a não ser lamentar todos os peitos que eu não conseguia apalpar então claro você tem que ir botando para trás a sociedade é um espaço de organização da libido aí depois que isso foi dito né no mal estar na civilização você tem um pouco depois o Marcuse no Eros e civilização anote essas coisas e vai dizer o seguinte se é a sociedade que organiza a libido vamos então a partir para o particular a nossa sociedade é capitalista então existe uma forma particular da sociedade capitalista organizar a libido Eros e civilização do Marcuse e o que Eros e civilização do Marcuse nos contará que o capitalismo a sociedade capitalista se caracteriza por mecanismos próprios de organização da energia vital dos seus agentes e digamos existe aí um binômio um binômio organizador da tua energia vital e esse binômio organizador é o que o trabalho e o consumo em outras palavras para te tirar um pouco da tua onda fornicante por isso não há sociedade que aguenta tanto hormônio o trabalho o trabalho em outras palavras o trabalho permitirá a você digamos redirecionar o teu Eros para coisas do trabalho coisas do trabalho e de certa maneira na perspectiva marcusiana é você vai trocar uma bimbada à noite por uma hora extra e troca eu te dou um exemplo eu sei porquê mas aqui ó ontem eu fui dar aula na nossa deselegância típica eu fui dar uma aula na USP às oito saí dez e pouco peguei o avião onze e pouco cheguei em Brasília uma em Brasília eu comi da uma a uma e oito no Viena do aeroporto aí eu peguei o táxi uma e quinze e o quinze para as duas eu estava no hotel Tulip Royal caralho do lado do Palácio da Alvorada para dar uma palestra para a Caixa Econômica Federal dei palestras às quinze para as duas às três e dez três e treze eu entrei no táxi três e trinta e três eu cheguei no aeroporto às dezesseis horas o avião decolou eu já estava com o Chiquinho pronto cheguei aqui dezessete e trinta peguei o carro dezessete e quarenta e cinco e cheguei na USP às dezenove horas e dei aula até às vinte e três às vinte e três eu saí cheguei em casa vinte e três e trinta a minha mulher abriu a porta e o que foi que eu fiz? eu já comecei tirando o sapato no elevador quando chegou no meu andar eu tirei a calça e a cueca quando ela abriu a porta eu tirei o resto e eu falei para o sofá porque agora você vai ver com quem você está casada foi isso que eu fiz? não, não foi não foi eu não conseguia nem falar eu sentei no puff liguei a televisão não é isso aqui alguma coisa não conseguiu comer bebeu alguma coisa não consigo tirar o sapato não, não precisa porque a coisa do que o sapato é uma puff e tal coisa você deita ali e tal você fica ali e você só acorda hoje com a gravata você acorda hoje então o que aconteceu ali? houve um redirecionamento da energia vital para o trabalho não há dúvida então essa perspectiva marcusiana é uma perspectiva fascinante porque você troca mesmo uma coisa pela outra tranquilamente e é claro que na lógica de Marcuse muito influenciada por Marx por gosto do Bourdieu tudo isso tem a ver com ganho de capital e ganho de capital que permitirá consumo então você trabalha, trabalha, trabalha pra caralho ganha, ganha, ganha dinheiro e com isso vai na Daslu e ainda existe existe é e Guatemis e outras coisas e torra lá no seu cartão de crédito e tem alguma satisfação entendeu? pelo menos na hora você compra um vaso com uma porra lá né no lugar de uma trepada um vaso uma bolsa prada né uma porra lá e tal e assim você vai driblando e fazendo passar o tempo ora houve ganho houve ganho porque antes nós estávamos dizendo a civilização genérica canaliza a libido agora nós chegamos na escola de Frankfurt e nós dissemos a sociedade capitalista canaliza a libido o que é que vai dizer Bourdieu? vamos vamos partir daí né vamos partir daí sociedade capitalista é um negócio muito grande muito muito como tudo que é muito grande é é é pouco preciso né pouco preciso né é é dentro desse universo grande haverá especificidades e é claro que na hora que ele corta essa sociedade em campos ele consegue um resultado infinitamente mais específico de organização das energias vitais em espaços digamos é é de maior especificidade nesse resultado e a partir daí você vai ouvir Bourdieu falar de libido acadêmica libido econômica libido política libido jornalística libido publicitária e assim por diante em outras palavras é aceitando que os espaços específicos de pertencimento social eles de forma relativamente autônoma organizam mecanismos organizadores da energia vital e que de certa forma é é é é garantem um resultado é apaziguador um resultado de estabilidade que é específico daquele espaço então não dá para falar de sociedade capitalista porque cada micro universo social consegue esse resultado de maneira diferente de maneira diferente olha só que loucura então eu poderia estabelecer aqui algumas comparações né mas é não cabe a menor dúvida que antes de fazer essas comparações Bourdieu vai introduzir um elemento né nessa organização das forças vitais dentro dos campos que é um elemento de temporalidade existencial em outras palavras Bourdieu estava convencido de que uma das formas privilegiadas de você sovar o indivíduo de forma a torná-lo dócil ao pertencimento social é através da organização do seu ritmo de vida provavelmente em outras palavras o ritmo de vida é um elemento constitutivo do hábitos de cada um e que é constituído dentro de um espaço específico de relações sociais e que é fortemente determinante da organização da energia naquele espaço ficou claro isso não é que eu já estou começando a falar não tem por que não ter ficado claro se não ficou claro o problema é seu porque foi absolutamente claro é brincadeira eu repito eu acho que você está entendendo o que eu estou falando não dá pra deixar o tesão a solta então você vai jogar um cara na sociedade a sociedade tem que segurar a onda dele a pergunta de Bourdieu é que sociedade segura a onda quem exatamente quais são os elementos materiais da sociedade que mais diretamente agem sobre o indivíduo então o que Bourdieu dirá no meu caso por exemplo mas é digamos a responsabilidade de organizar a minha energia vital no sentido de não me não me converter num homem perigoso pra sociedade é do campo acadêmico é o campo acadêmico o espaço que se responsabilizará por por me fazer disponibilizar energia de um jeito socialmente legítimo autorizado reconhecido e por que não dizer até nobre nobre é o campo acadêmico esse é o que vai é o responsável então eu não sei se você entendeu se eu fosse funcionar da bolsa ou se eu trabalhasse num banco ou se eu fosse deputado eu organizaria a minha energia vital diferentemente e por que? porque o espaço responsável por esse resultado é outro e portanto existe aí uma especificidade a ser investigada ora como é que ele começa a investigar essa especificidade através dos ritmos existenciais através do que? da maior ou menor rapidez dos encontros dentro do campo da maior ou menor rapidez das relações dentro do campo da maior ou menor rapidez dos afetos dentro do campo está convencido disso a sociedade é um mosaico de orbitais e os átomos dentro desses orbitais circulam em velocidades diferentes de tal maneira que você pode sair eu vou te dar um exemplo agora pra você você sai da USP é um espaço quase que estático é a falta de movimento absoluto qual é a cadência legítima ali? é de um professor que chega vai tomar o seu café vai pra sua sala isso na segunda-feira ele é 40 horas ele só vai dar aula na quinta e ele já está cansado pela aula na quinta que ele vai dar ele dá uma aula por semana entendeu? aí ele chega senta na sua sala aí ele vai ver as notícias do dia depois ele vai eventualmente fazer um fichamento deixa eu pegar esse livro que chegou agora aí ele vai lá faz umas fichas aí já é a hora da merenda depois já é não sei o que e tal e aí então esse cara vai pra casa e uma vez por semana ele vai dar aula e como uma aula por semana é muito cansativo ele acaba botando o seu assistente porque ninguém é de ferro e de certo e tal então isso é uma cadência e se você falar mas escuta ninguém faz bosta nenhuma aqui ele tem respostas pra te dar na ponta da língua quer dizer pra pensar o que eu penso não dá pra ser na velocidade que você compra ações né porque porque o pensamento requer tempo você como é um desmiolado e não pensa é normal que você viva rápido o pensamento é lento a profundidade exige a maturação das ideias tá certo então você percebe que você tem aí um espaço que é um espaço de lentidão legítima e é nessa lentidão legítima que você vai organizar as atividades dos agentes quer perceber quer começar a se fuder tenta acelerar pra você ver o que acontece você acelera e você começa a rodar sozinho porque existe uma cadência rítmica de deslocamento que é uma cadência que faz com que os encontros se organizem em função de ritmos específicos daquele espaço além da USP existe uma expressão na França chamada passo de senador e o que é o passo de senador é aquele passo de quem não quer chegar o passo de senador pó 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 etc e tal e você vai dizer pô é o sujeito se eleger o senador porque anda devagar seria o máximo não é ele passa a andar devagar porque ele se dá conta que naquele universo não adianta andar rápido ninguém te acompanha se você estiver com alguém andando se você andar rápido você vira sozinho em outras palavras existe um ritmo social que contamina e respinga uma certa digamos uma certa cadência individual então muitas vezes tem conflitos de socialização Bourdieu vai falar de um hábitos primário que são digamos disposições de agir que você adquire na infância e na adolescência vitimados por um pertencimento familiar e escolar muitas vezes tem um cara super agitado de repente ele entra num espaço universitário ou num espaço laboral que é incompatível com aquele tipo de hábitos primários e ele tem que passar por um realinhamento das suas disposições práticas por quê? porque existe um... de certa maneira a gente pode ter certeza que os RH da vida são pessoas com faro para identificar esse tipo de alinhamento a única coisa que ele não sabe é que são alinhamentos que decorrem de socialização e não de genética disposições inatas ou competências intelectuais não isso são alinhamentos de socialização nossa é exatamente o que eu estava procurando já ouviu coisas assim nossa é esse o nosso perfil não sei por que não é esse o nosso perfil há por quê ah porque eu não notei o aguerrimento necessário o que há ali é um desalinhamento de socializações e espaços diferentes pois muito bem espero que você tenha entendido essas cadências são cadências socialmente definidas o que nos leva a imaginar o que nos leva a imaginar que o tipo de ritmo de vida é o exemplo maior de um atributo de hábitos por que porque a tua a tua cadência de vida é o tipo da coisa que você não presta atenção você só presta atenção quando há excesso ou quando há falta mas quando há uma cadência normal de vida para você isto é o normal do normal quer dizer o hábitos a única coisa que você não para para pensar é o que aquilo que para você é normal não é natural mas é o que foi socialmente disposto enquanto aprendizado social de tal maneira que você acaba de certa forma se sentindo bem num lugar aonde o teu abro aspas jeito de ser coincide com o jeito de ser das pessoas nossa parecia que eu já conhecia aquelas pessoas há tanto tempo nossa parece que eu trabalho aqui há tantos anos na verdade isso nada mais é do que uma certa coincidência entre o que já acontecia antes e o que acontecia naquele espaço eu poderia te dar um outro exemplo que é o exemplo do cartório eu não sei se você já teve oportunidade de frequentar um cartório mais a miúde é uma coisa fabulosa até outro dia o camarada tirava um caderno gigantesco da coisa tal e aí olha mesmo a caneta e o cartório o cara faz aquela letra rocambolesca você olha aquela mise en scène e claro para você que está de fora saiu da onde velho da década de 30 do século 19 mas para quem vive ali é o que é é o que é e quem é o dominante é o que tem a inicial do nome mas o L do cara ocupa a folha inteira e tal e é de certa maneira uma forma de materializar o que? um certo tipo de convivência que vai se naturalizando na convivência e quando e aí e aí é simples você só se dá conta que poderia ser diferente quando você transgride quando você escapa quando você encontra o que é diferente quando você é obrigado a conviver com aquilo que não é o teu negócio e é por isso que as pessoas evitam um livro vou me foder por quem um vou trocar por que estou tão bem aqui essa é a minha casa olha os exemplos essa sempre será a minha casa eu não poderia fazer outra coisa senão o que eu faço eu nasci pra fazer isso o vento venta a maré mareia o sapo sapeia e eu carimbo eu nasci pra carimbar desde o momento que eu comecei a carimbar eu percebi que eu sou um carimbador entendeu na verdade é o que Deus quer pra mim e por isso eu sou muito feliz fazendo isso e naturalmente você encontra explicação na casa do chapéu mas você não aceita que na verdade aquele prazer de chegar todo dia às oito de fazer todo dia a mesma coisa de comer todo dia no mesmo lugar de encontrar todo dia as mesmas pessoas de fazer todo dia a mesma coisa aquele prazer nada mais é do que o resultado de um processo de socialização que não só é agradável quando você está alinhado com o que se espera do teu comportamento como também impede que você tenha encontros desagradáveis isto é encontros em que as expectativas em relação ao teu comportamento sejam agressivas em relação às tuas disposições de agir e é aqui que Bourdieu zomba da eudaimonia aristotélica que eu ensino aqui como sendo um negócio muito legal então o que vai dizer Aristóteles o que vai dizer Aristóteles a gente vai descobrir daqui cinco minutos vamos 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 Bourdieu versus Aristóteles Ora o universo aristotélico você se lembra ele é um todo organizado eu me atreveria a dizer que existe uma correspondência entre o cosmos o logos e o teion quer dizer o universo ele é ordenado pelo fato dele ser ordenado ele é lógico compreensível e essa beleza e essa maravilha da ordem universal o homem aceita que não foi ele que fez e portanto transcende a ele e portanto é divina um alinhamento entre o cosmos o logos e o teion muito bem nesse momento isso aí vem tudo proveniente até da da mitologia já está tudo pronto Zeus organizou tudo e aí nós temos um lugar natural então perceba que Aristóteles fala em lugar natural bem bacana lugar natural e o que que é o lugar natural o lugar natural quer dizer o seguinte quando o vento venta ele não venta em qualquer lugar portanto o vento tem o seu lugar natural que é entre pontos de pressão atmosférica diferentes está certo quando a maré mareia ela também não mareia em qualquer lugar certo quando o terremoto terremoteia ele tem um lugar natural para terremotear que quase sempre é na junção das placas tectônicas entendeu então já sabe que é ali que vai dar terremoto se tem um cara que faz a casa é a metade da cama dele está de um lado a placa tectônica e a outra metade da cama está do outro lado é um indivíduo que já está assumindo um certo risco porque ali é um lugar natural de terremoto está certo lugar natural está perfeito lugar natural então é claro se tudo tem o seu lugar natural e nós somos natureza temos também o nosso lugar natural é o cérebro procurem entender Aristóteles lugar natural e esse lugar natural é pré estabelecido por Zeus Zeus né claro então isso aí os deuses ficaram com filé mignon terra céu maio caralho depois ele distribuiu semideuses segundo escalão ministérios e tal depois teve gerências diretoria etc como começou a chegar nos mortais é nós e aí temos também o nosso lugarzinho está certo o que tem a ver o nosso lugarzinho o nosso lugarzinho é o lugar onde melhor poderemos atualizar os nossos talentos então já existe uma correspondência entre o lugar que é o nosso e a condição ideal para que possamos atualizar quer dizer traduzir em ato a potência dos nossos talentos ficou claro por exemplo Romário no comando do ataque é o seu lugar natural é um pequenininho mas é ali qualquer outro lugar o Romário não joga porque ele não corre ele não treina ele não se esforça ele não porra nenhum então não adianta botar nem de lateral nem de beque nem de meia nem de marcador nem de pô nem de ponta nem de pô ele só fica ali mas ali ele é o campo é o lugar natural ficou claro? lugar natural é o lugar natural do cara que esculpe é o lugar natural é o lugar onde o talento do cara o lugar natural do nosso closet no auditório da casa do saber onde atualiza a potência do seu talento é o lugar natural quando a gente está no lugar natural a nossa natureza entra em harmonia com a natureza do universo e a gente então vive bem e esse viver bem vai receber o nome de eu o lugar em harmonia bem supremo e pra que vivamos bem pra que a vida possa ser feliz é preciso estar no lugar natural e atualizar com excelência a particularidade dos teus talentos ficou claro? acho que você entendeu a palavra é lugar natural tá perfeito? e é a natureza que dispõe os lugares em função do que? da particularidade da natureza dos teus talentos pois muito bem qual é a graça dessa história? a graça dessa história é que quando você compra esse pacote o seu lugar já está pra estabelecer o senhor meu amigo seu lugar natural é lavando meu carro não precisa reclamar com quem? é uma questão cósmica não tenho nada com isso eu mando e você obedece a questão de talento natural então você percebe que toda vez que você atribui à natureza a responsabilidade da divisão do trabalho social você justifica tudo você justifica tudo de certa forma pra juntar com o que nós aprendemos na aula em que poucos vieram a natureza é uma instância legitimadora dos exercícios de poder na sociedade por que eu você manda e eu obedeço e eu respondo porque Zeus distribuiu o mundo deu pra você e dou o mar deu pra você e deu pra você e deu pra você e pra mim deu os talentos que deu deu o meu lugar natural deu coisas e tal pra você não deu porra nenhuma então deu a possibilidade de ser meu escravo e pronto você é meu escravo acho que você percebeu Aristóteles gostava da ideia de escravidão porque a ideia de escravidão encaixa perfeitamente com a ideia de que tem gente superior a gente por conta do que? dos seus talentos naturais e da capacidade de atualizar os seus talentos naturais tá perfeito isso? tá ok? então quando é que você vive eudaimonicamente? quando é que você vive felizmente? você vive felizmente quando você vive no lugar certo e fazendo aquilo que corresponde às tuas inclinações naturais aos teus talentos e aí você se encaixa na ordem cósmica ficou claro? olha! tirabudir ou é cínico ou é demente e é claro que é perfeitamente compreensível que Aristóteles pensasse do jeito que pensava porque não se sabia na época quase nada do que Bourdieu já sabia o universo não é como Aristóteles achava que era a ideia de lugar natural não se sustenta porque pra ter um lugar específico é preciso poder posicioná-lo poder situá-lo e pra situá-lo é preciso que haja finitude havendo infinitude só mesmo na convenção então naturalmente a ideia de lugar natural Bourdieu substituirá a ideia de lugar social ou de posição social e o que que Bourdieu dirá quando é que a vida será feliz Aristóteles diz quando houver um alinhamento quando houver um alinhamento entre a tua natureza o lugar onde você vive a atualização do teu talento natural e aquilo que o universo espera de você eu costumo dar o exemplo do meu cachorro o meu cachorro é o Said é uma homenagem que eu fiz ao bairro onde eu moro e Germão meu cachorro é o Said muito bem o Said é uma salsicha né alguém dirá uma salsicha por que foda-se porque ele duas salsichas preparam e ele nasceu uma salsicha então ele não senhor está tudo alinhado uma salsicha ora a salsicha tem a ver com o seu talento qual é o talento de uma salsicha entrar em lugar difícil de entrar qual é o grande barato de uma salsicha o que ele gosta de fazer isso entrar em lugar difícil de entrar e o que o universo espera que ele faça entrar no buraco e vir gerar não tem como errar é uma harmonia perfeita ele é o que ele faz o que ele gosta e o que o universo espera que ele faça eu da harmonia aí ele é feliz entrando indo no lugar difícil de entrar quando é que ele é triste quando ele não tem o lugar difícil de entrar é a coisa que eu tive tinto de pago não tem o lugar difícil de entrar então é isso a salsicha sem o lugar para entrar digo pago sério não tem o lugar então a salsicha é para entrar está óbvio está óbvio pegue aí a salsicha a sua mão você verá ela é daquele jeito da razão de ser então claro esse é o pensamento grego ora claro qual é a proposta de Bourdieu a proposta de Bourdieu é que a felicidade requer mesmo um alinhamento ele vai ele gosta de tirar sarro não Aristóteles tem até razão Aristóteles tem até razão só que ele tem razão se você aceitar o que primeiro vamos partir do nosso universo ele é infinito uma zona não é referência para nada o que é que sobrou na nossa mão a sociedade muito bem a sociedade vai definir o que os seus espaços os seus espaços vão definir o que os seus troféus os seus troféus vão definir o que as competências necessárias para alcançar os troféus as competências necessárias para formar os troféus vão ser definidas e forjadas aonde em espaços de formação de competências necessárias para formar o troféu e vão encontrar até pessoas talentosas para isso quando tiver o alinhamento entre a tua competência a tua formação o que a sociedade espera de você e o troféu que você busca você será feliz percebeu? existe também um alinhamento possível só que ele não é da natureza com o cosmos ele é do que? ele é da tua educação com o que a sociedade espera que você consiga num determinado espaço em outras palavras quando é que você tende a ser feliz? quando de certa maneira você busca aquilo que a sociedade espera que você busque e você tem competência para alcançar eu vou explicar você tenderá a ser feliz quando você deseja o que a sociedade espera que você deseje e por alguma razão você adquiriu competências para alcançar eis aí a condição sociológica da eu da imonia burdusiana quando é que a vida vai valer a pena? a vida vai valer a pena quando você tiver um tesão esse tesão é o que a sociedade espera que você tenha tesão por e por alguma razão você tem capital condições recursos e competências para alcançar aquilo que a sociedade espera que você alcance exemplo você se entendeu está me acompanhando ou não? não é? o sujeito adora a mulher costuma durar 15 dias um mês não sei adora a mulher ora a sociedade monogâmica espera o que? que ele adore a mulher se existe um alinhamento espetacular ele só tem tesão com a mulher e a sociedade espera que ele só coma a mulher que coisa mais espetacular do que isso quer dizer toda a sua energia mais aparentemente autêntica é alinhada com o que se espera que ele faça e o que é mais legal ele tem hormônios a mil para comer a mulher que a sociedade espera que ele coma eu acho que você entendeu esse indivíduo está nas nuvens eu da imunia social de Pierre Bourdie fazer conseguir fazer o que os outros esperam que você faça mas é claro que poderíamos acrescentar aí um elemento suplementar quase tudo que você disponibiliza para buscar o que você busca em outras palavras este alinhamento a que estamos nos referindo ele é da esfera do óbvio da esfera do não percebido da esfera do inconsciente da esfera portanto do da ilusio da ilusio quer dizer condição de felicidade inclusão num espaço organizado dois pertencimento a esse espaço e condições de jogar o jogo três acúmulo progressivo de capital específico no campo quatro competência sempre relativa para alcançar os troféus do campo cinco desejo óbvio de alcançar os troféus do campo seis uma sociedade que espera que você alcance os troféus do campo sete acho que você percebeu existe um alinhamento que vai desde você até a sociedade e cuja fronteira é uma fronteira é uma fronteira difusa sabe os antropólogos categoria quase sempre inferior eles estão convencidos numa categoria que é a categoria que Bourdieu contribuiu para borrar que é a fronteira de um lado entre o natural e o cultural então você vai estudar antropologia você entra na aula e entra lá o professor de antropologia dez sobre dez professores de antropologia vão colocar na lousa no primeiro dia a diferença entre natureza e cultura natureza é o que é da natureza e cultura é o que é resolvido pelo homem etc o que é que Bourdieu mostra esta diferença não existe e por que que ela não existe porque a natureza é aculturada e a cultura é naturalizada em outras palavras é nós que somos cultura somos naturais nós que somos cultura somos naturais então se a cultura tiver materialidade ela é natural e portanto a natureza humana é culturalizada não há natureza humana sem cultura não há essa separação e não há cultura que não seja materializada numa natureza e portanto natureza e cultura no nosso caso são a mesma coisa como cultura só existe pra nós então essa fronteira é uma fronteira que não existe toda vez que você separa natureza de cultura você separa de sacanagem ou ou de ignorância e qual é o ganho que você tem em separar natureza de cultura é você criar a ideia de um indivíduo puro né e de uma cultura do outro lado como se houvesse assim uma espécie de fase estanque sem que você perceba que quando você sai do útero e há alguns que até antecipam isso por acreditar que já no útero já estamos sob a égide de uma inclusão social mas vamos né saiu do útero já saiu ouvindo a avó falando que lindo que não sei em português não é em grego não é em turco não é em paraguaio é em português aí já vem um que já dá um tapa mais forte ou menos forte pega uma enfermeira brasileira podia pegar uma polaca naquela segura a criança pela mão essa fronteira é uma fronteira fictícia tipicamente intelectual que não corresponde a nada na realidade não há natureza sem cultura não há cultura sem natureza muito bem nessa nossa investigação sobre a ideia de interesse Bourdieu dirá o interesse não é só Eros e aqui é que eu queria que você entendesse o interesse não é só Eros porque senão o interesse seria sempre por ter o que não se tem e é perfeitamente possível desejar ter o que já se tem e é perfeitamente possível que quando você deseja ter o que já se tem é porque você está muito satisfeito em ocupar a posição que ocupa então Bourdieu dirá interesse é Eros e é também filia e filia é o que é alegria alegria com o que se tem disposição a continuar tendo o que se tem se você preferir interesse também é sustentabilidade ou se você preferir sustentabilidade também é interessada tá claro tô bem pra caralho e o que que eu quero da vida pois continuar dispondo do que eu tenho interesse então é claro a maioria a maioria olha pra cima tem o que não tem mas você tem os dominantes que precisam antes de mais nada continuar tendo o que tem e eles são interessados então você tem interesse em ter o que não tem e interesse em continuar tendo o que tem existe portanto é claro uma dimensão de falta também na conservação porque é claro o interesse é por continuar tendo amanhã o que se tem hoje e amanhã amanhã não é hoje amanhã não é hoje eu me alegro com o que eu tenho hoje mas quero continuar tendo amanhã o que eu tenho hoje e amanhã não chegou ainda então eu ainda não tenho amanhã o que eu tenho hoje e portanto eu tenho interesse em continuar tendo amanhã o que eu tenho hoje e portanto existe uma dimensão de falta evidente na perspectiva de conservação de uma posição de dominação está perfeito isso ora meus amigos essa ideia de interesse como sendo um híbrido de eros e filia em outras palavras como sendo uma uma busca do que se do que não se tem uma busca de troféus ainda não alcançados e uma conservação dos troféus já alcançados nos permite entender uma coisa muito importante na sociologia de Bourdieu é que tudo em Bourdieu tende ao monopólio e nada em Bourdieu alcança o monopólio então vamos entender isso tudo tende ao monopólio e nada alcança o monopólio em outras palavras todo competidor busca o acúmulo de capital específico no campo com vistas a obtenção dos troféus do campo e é claro se você perguntar para esse competidor o que ele quer ele dirá eu quero mais capital eu quero mais troféu eu quero conservar os troféus eu quero na verdade sempre mais então qual é a tendência a tendência é de um acúmulo indiscriminado de capital de reconhecimento de glória de prestígio de satisfação de aplauso do outro etc etc eu tendo o que eu tendo ao monopólio agora é claro esse monopólio jamais é conquistado por quê porque sempre haverá enfrentamento outros competidores que buscam a mesma coisa haverá sempre interesses contraditórios e assim por diante e é por isso que há uma tendência ao monopólio mas o campo é um espaço invariavelmente é um espaço de distribuição e redistribuição permanente dos bens que estão em circulação no seu espaço em outras palavras é a tendência ao monopólio é sempre a partir do olhar do jogador mas quem olha o campo é é digamos de cima percebe que o campo é um espaço que redefine a distribuição do seu capital e portanto esse monopólio ele é sempre desejado mas jamais alcançado ora qual é a graça disso a graça disso é que os campos sociais eles eles se materializam num espaço de jogo que nunca termina é isso que eu queria dizer porque se alguém chega e limpa tudo rapa tudo ganhei tudo acabou o jogo normalmente num jogo social a gente tem que começar o jogo de novo aquele cara ganhou tudo é melhor começar de novo na sociedade isso nunca acontece por quê? porque os troféus estão sempre em disputa em outras palavras o campo social é um espaço de disputa permanente e que nenhum jogador terá condições de monopolizar os recursos dentro do estado por maior por mais fodido que seja por mais invencível que seja por mais competente que seja o campo social será sempre um espaço de vitórias parciais de vitórias provisórias de distribuições provisórias de capital e portanto de redefinição permanente da posição dos seus jogadores estamos indo bem? está perfeito isso aqui? em outras palavras você pode ter lá os ministros do STF que estão lá no topo do campo jurídico mas enfim o campo jurídico será sempre muito maior do que o capital do Gilmar Mendes mas muito maior muito maior de tal maneira que poderíamos dizer e é aqui que Bourdieu quer chegar que o campo será tanto mais estruturado quanto mais as posições sociais que o constituem independerem independerem das características particulares dos seus ocupantes provisórios sacou? se não sacou é preciso dar um exemplo o campo político tem um troféu maior esse troféu maior simbolicamente é a presidência da república pois muito bem o campo político será tanto mais estruturado quanto a posição maior de presidente da república tiver o seu prestígio independentemente do seu ocupante foda-se se é Lula se é Dilma se é Serra ou se é não sei quem o ocupante ele é provisório o ocupante é passageiro o ocupante é circunstancial mas as posições sociais do campo essas não essas são transitoriamente ocupadas mas elas são espaços de acúmulo de capital que evidentemente devem subsistir ao passamento dos seus ocupantes provisórios é perfeito isso aqui? ora o que é que a gente aprende? que tudo isso é tendencial tudo isso é relativo em outras palavras nunca haverá uma higienia absoluta da estrutura do campo em relação a particularidade dos seus ocupantes não sei se me entendeu o que eu quis dizer eu quis dizer o seguinte por mais que a presidência da república continue não é a mesma coisa ter o Lula como presidente e ter a Dilma como presidente e cada um interprete como quiser é claro que a posição que eles ocupam é formalmente a mesma mas é óbvio que de certa maneira as características pessoais do ocupante acabam contaminando a posição social do campo respingando sobre a posição social do campo e portanto nunca haverá uma higienia absoluta portanto como sempre em Bourdieu tudo é de certa forma tendencial mas nunca é absoluto e é claro por conta disso a sociologia de Bourdieu ela sempre clama por uma investigação de carne e osso da situação histórica concreta dos ocupantes das posições do campo observação subsequente os espaços sociais são espaços de acúmulo de capital e portanto nós podemos divisar dois tipos de capitais em circulação o capital dos agentes particular dos agentes capital que os agentes investem no campo e o capital em circulação no campo e que de certa maneira é um capital do espaço se você preferir para isso ficar mais visível para você imagine uma instituição imaginou uma instituição? vamos imaginar a USP vamos me sentar aqui no meio de vocês duas a USP então é claro você pode imaginar que o professor Clóvis tem um certo capital acadêmico que é o que é esse capital é o reconhecimento do professor Clóvis como acadêmico esse capital está em transformação permanente a cada gesto que o professor Clóvis faz no campo acadêmico está perfeito até aqui? nenhum problema? muito bem mas você tem que admitir que quando eu digo que sou professor da USP eu me sirvo de um capital que eu me sirvo não é eu prefiro dizer assim Bourdieu diz eu me aproprio eu prefiro dizer eu me sirvo eu me sirvo de um capital que não é meu porque é um capital acumulado pela instituição ao longo de décadas e que naquele instante é apropriado por mim por me apresentar como representante daquele espaço percebeu? razão pela qual o interesse do pertencimento ao campo é o interesse da possibilidade da apropriação de recursos próprios do campo está me acompanhando porque é claro que tipo de ganho social eu tenho em dizer que sou professor da USP antes de qualquer coisa o fato de pertencer a uma instituição seja ela boa naturalmente você dirá ah isso é o óbvio é mas quando você não pertence a instituição nenhuma é que você vê como isso é importante na hora de dizer coisas sobre você na hora de construir a tua identidade então eu pertenço a uma instituição dois as instituições não tem um capital equivalente então tem instituições e instituições e portanto quando você diz pertencer a uma instituição com grande capital acumulado é óbvio o ganho social é maior do que quando você diz pertencer a uma instituição com capital mirrado e acanhado está perfeito não? não sei se você já percebeu normalmente quando o sujeito pergunta o que você faz? o fulano diz eu sou professor se ele der aula numa instituição de prestígio ele diz eu sou professor da USP se ele não der aula no instituto de prestígio ele diz eu sou professor universitário professor universitário é uma maneira de você diluir a ilegitimidade da instituição a qual você pertence isso é de uma arrogância insuportável não isto é a vida como ela é está perfeito? quando é que você cola o nome da instituição ao teu? quando te interessa quando você vai ganhar e quando você não vai ganhar quando você não vai ganhar você não cola você não vai ganhar quando você não vai ganhar você não cola então é óbvio que existe um tipo de capital pessoal intransferível que tem a ver com o que? que tem a ver com a minha performance com a particularidade da minha existência social e tem um capital coletivo do qual eu posso me servir quando eu pertenço a esse coletivo então você vai perguntar por que caralhos as pessoas se matam em concurso para entrar na USP se não tem salário porque elas sabem que apesar de não ter salário elas podem se servir de um capital simbólico fudido entendeu? que está à disposição delas quando elas disserem que pertencem a esse lugar e por isso elas se estapeiam nos concursos mesmo não valendo nada o salário está perfeito? muito bem mas você pode ter a situação inversa vou te dar um exemplo o Ives Gandra dá aula de direito no Mackenzie você já percebeu? que a coisa complicou por que? porque não é o Ives Gandra não vai ser sobre o Sudo Mackenzie é o Mackenzie que diz o Ives Gandra que dá aula aqui porque o capital pessoal supera o capital institucional quando o capital pessoal supera o capital institucional é o pessoal que empresta legitimidade à instituição coisa muito difícil de acontecer na USP por que? porque a USP é muito grande tem um capital institucional muito grande e não há ninguém nem mesmo os caminhões tipo Marilena Janotti Adib Jateni e o caralho nem esses conseguem prescindir do caminhão institucional que é muito difícil de acontecer isso em certas instituições mas é claro que você pode ter situações particulares dentro da instituição em que circunstancialmente isso pode acontecer e eu vou dar um exemplo montei o programa de mestrado da ESPM aprovei coordenei quatro anos e depois vi que estava na hora de sair saí e fui para a USP e o cara da CAPES me falou o cara da CAPES o presidente da CAPES lá para onde você vai que é a ECA saiba que a ECA precisa mais de você do que você dela circunstancialmente naquele departamento naquele lugar quem ia transferir capital para a instituição era eu então enquanto USP eu me sirvo enquanto ECA eu empresto e você percebeu aqui que o processo de transferência de capital pode ser bastante sofisticado pode ser bastante digamos dinâmico pode ser bastante dependente da história e da particularidade da inscrição naquele lugar da instituição ficou claro isso que eu acabei de explicar muito bem olha sendo assim se alguém for definir interesse sempre terá que considerar dois tipos de variáveis que são que são o capital a receber o capital que se pleiteia com o gasto da energia e o investimento realizado no espaço em outras palavras é preciso portanto identificar que tipo de ganho você quer ter ao investir tempo e dinheiro num certo espaço de inclusão social professor Clóvis por que o senhor continua dando aula na casa do saber depois de tanto tempo uma boa pergunta naturalmente que eu poderia soltar alguma coisa do tipo é por um dever de educador não pega bem você já ri por que você ri porque a aula é de Bourdieu e Bourdieu traz o violino dever de educador se foder coisa de pedagogo dever de educador não é por interesse porque não há ato desinteressado agora vamos estudar o interesse vamos é remuneração aula aula não é o caso já foi não é o caso então é interesse simbólico bom que tipo de interesse simbólico eu posso ter aqui a instituição casa do saber tem capital pra me transferir tem e por que que ela tem se você olhar o cardápio lá fora o que que você vai encontrar lá você vai encontrar um banco ouça-me aquela olha lá fora tem um negócio verde lá tem o nome dos cursos o nome dos cursos é o que menos importa isso é o nome dos cursos ali tem o nome dos professores aquilo é uma vitrine e ali você tem um banco alguns estão emprestando capital pra casa do saber e outros estão tirando capital da casa do saber ali é o espaço em que uns deixam e outros põem ali ali é o caixa olha prevenção eu sou já deve ter algum porra aí fodão no pedaço é que eu não olhei o semestre que vem mas sempre tem um fodão da minha prevenção eu vou te emprestar tanto aqui e pá e um um nequetrefe como eu põe meu nome ali e o que que acontece a casa do saber é o espaço institucional que assegura a transferência de capital simbólico da Marilena pra mim olha beleza eu continuo dando a vida ali vai lá só no chapéu né e vendo os caras vão entrar no dia que só tiver Zé Mané no cardápio eu não me caí moeda nenhuma no meu papel no dia seguinte eu não dou mais aula aqui é mas e as moedas aqui foda-se as moedas nunca peguei mulher nenhuma aqui Herote nunca me valeu nada é só pelo simbólico no dia que não tiver ninguém acima de mim me transferindo capital e eu só que tiver sangrando pau no cu não volto nem no sexto dia de cima diria Burdi diria Burdi mas claro você não vai imaginar que sou eu que estou fazendo essa análise pelo amor de Deus e você dirá mas o senhor é o único escroto que pensa assim nem fudendo todos estão aí por esta mesma lógica a diferença é que quase todos por hábitos o que é pior entendeu vem e não sabe por que eu não pelo menos sei exatamente por que eu estou aqui no dia que eu fizer um cálculo e não tiver ninguém para me sangrar capital simbólico não tem o dia seguinte ficou clara a explicação ótimo sendo assim ainda me resta dizer alguma coisa sobre a noção de interesse campo hábitos legitimidade e interesse ainda me resta dizer uma coisa a perspectiva a perspectiva de ganho de capital simbólico ela é relativamente autônoma da existência orgânica dos corpos não é isso que eu queria destacar e isso então é delirante esse cara era foda um sujeito desse ele era foda eu tive o privilégio de ter conhecido esse cara assim de tomar metrô sabe e é gozado ele não relaxava sabe de falar besteiras você viu por exemplo tipo você viu o Paris Saint Germain ganhou do Lyon então não tinha isso ele entrava no ônibus e ele ficava circuitos de consagração que passam pela não sei o que você olha esse cara não sossega ele não sai da tomada né é aquela lucidez insuportável crua e destroçante assim uma figura aí e aí então é claro que dentro dessa perspectiva isso ele me falou uma vez tomando um café ele pegou e falou o interesse social ele transcende e muito o apetite orgânico dos corpos e aí é claro é o tipo da frase porque ele só lançava mísseis assim aí você tomando café caralho uma máquina e aí é claro e sabe-se lá porque ele pensou aquilo naquele momento era um cara que saia e ele ele ia falando e ele ia não tinha ipad ipod ipod nós estamos em 1986 ele anotava na carteirinha e tal e coisa e tal e isso aí me chamou muitíssimo a atenção ele pegou e falou o capital social ele transcende a vida orgânica dos corpos supostamente detentores desse capital por quê? diga por quê vai responde por quê? ah é porque a nossa vida social ela dura muito mais do que a nossa vida orgânica ou não não preciso nem continuar ou você quer que eu continue quer que eu eu acho que você entende quando você fala de Ulisses Guimarães de certa maneira ele tem uma existência social que não corresponde a nenhuma existência física e Burdil dirá em épocas passadas a existência social do indivíduo acerco não 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 treparam ainda mas o moleque que vai nascer daquela trepada ele já tem capital visibilidade honra notoriedade glória respeito tudo sem que desse não está no útero não houve fecundação mas já há a posição social só esperando que o corpo se apresente o corpo desaparece e continua notoriedade resputação prestígio reconhecimento glória e assim por diante de tal maneira que de tal maneira que é muito comum que nós que buscamos temos o tempo inteiro um alinhamento entre os nossos desejos e o que esperam que desejemos nós nos preocupemos com o que? com uma posteridade do nosso capital simbólico que pouco a pouco nos damos conta transcende a nossa existência física de certa maneira vou até mais longe muitas vezes o indivíduo já morreu mas ele continua sendo um jogador terrível dentro do campo e a posição que ele sempre ocupou ele continuará ocupando por décadas depois da sua morte e de certa maneira dependendo do cara ele continuará estruturando o espaço em que ele vivia eu poderia dar o exemplo do PDT e do Brizola é impressionante e eu estou falando do Brizola que não é exatamente o suprassumo da importância até hoje você tem brisolistas e não brisolistas disputando o poder dentro do PDT em outras palavras até hoje o Brizola é a partir do reconhecimento que se fazia e que se faz dele um jogador relevante dentro daquele espaço de tal maneira que você percebe que existe um descolamento entre a o capital simbólico identitário de nós jogadores e a nossa existência física orgânica etc em outras palavras se houver condição de eternidade essa condição de eternidade está aonde está nos recursos sociais e simbólicos de que dispomos para existir em sociedade esta sim sobrevive à carne e mesmo mesmo não estando mais lá só com o reconhecimento da tua existência pretérita claro eu só poderia terminar essa aula dizendo que esta frase que Bourdieu me disse no café vale demais para ele porque Bourdieu morreu em 2002 e se você for hoje na França e entrar na sala de aula de todos esses pós-modernos o ódio por Bourdieu continua o mesmo como se ele ainda estivesse ali e essa é a vingança suprema porque o reconhecimento isto é aquilo que os outros pensam de você continua entristecendo você mesmo que eu não esteja mais lá você nunca ouviu a história eu vou voltar e puxar o seu dedinho não precisa de alma transcendente basta capital social para que você sinta o seu dedinho puxado por alguém que já morreu o capital simbólico faz as vezes da alma penada sobrevive a vida e participa diretamente do mundo dos viventes já na forma de cadáver não é bacana? sendo assim só na semana que vem a gente volta para falar da estética e do livro mais polêmico de Bourdieu as regras da arte foi aonde ele mais conseguiu irritar na sua reflexão sobre a beleza mas isso é para a próxima aula boa semana vem vem comigo aí porque eu vou dar uma mastigada boa o que eu fizer aqui ninguém fará mais por você é a obra mais polêmica de Bourdieu fora das ciências sociais tem como título as regras da arte eu me atrevo a dizer que foi o momento em que Bourdieu mais conseguiu provocar digamos de maneira positiva estimulando seus adeptos a continuar pesquisando e provocar todos aqueles que de certa maneira são herdeiros de uma forma espontânea de pensar entendam por forma espontânea de pensar uma forma idiota de pensar é que Bourdieu ao invés de chamar as pessoas de idiota diz que ele é dotado de um pensamento espontâneo isto é pouco adestrado pelos rigores do pensamento científico as regras da arte obviamente tem por objeto a arte a beleza a estética com ênfase na literatura Bourdieu tinha a fascinação pelo estudo do campo literário ele estava absolutamente convencido que o campo o campo ou os campos de produção cultural são campos especialmente ricos para o estudo do sociólogo porque são os campos que melhor conseguem esconder e travestir as verdadeiras molas propulsoras do seu funcionamento em outras palavras os campos de produção cultural como o campo da pintura o campo da música o campo da literatura são os campos onde o pesquisador tem que escavar mais para encontrar os verdadeiros interesses daqueles que ali atuam se manifestam encontrar os verdadeiros troféus e encontrar portanto as estratégias de conservação e dominação próprias daquele espaço em outras palavras se você for comparar o campo literário com o campo político o que é que você poderia dizer que qualquer idiota percebe que os profissionais da política mentem quando dizem agir em nome da humanidade ou pelo bem do país é mais do que evidente que eles agem em função de seus próprios interesses e a estrutura do campo político é facilmente percebida e perceptível por qualquer indivíduo que tenha dois neurônios agora já o campo da literatura é diferente porque de certa maneira existe na manifestação cultural do escritor um distanciamento bastante significativo daquilo que ele realmente pretende com aquilo então não é automático não é fácil não é imediatamente perceptível o que de fato estrutura e organiza o funcionamento daquele campo daí o desafio e o que é mais legal uma vez aceito o desafio daí as consequências contundentes e brutais dos resultados das pesquisas realizadas em outras palavras um profissional da política estaria muito mais propenso a admitir que só pensa nele mesmo e na sua libido política do que um profissional da literatura eu me atrevo a dizer que o profissional da literatura é muito mais cheio de ilusio e de ilusões sobre a natureza nobre do seu fazer do que um profissional da política daí o interesse particular por esse tipo de campo mas pra gente chegar na arte em Bourdieu a gente tem que situá-la num espectro mais amplo e fazer aí uma varredura pra procurar entender aonde é que Bourdieu se encaixa trazê-lo de paraquedas do nada seria blasfemar contra a história das ideias e blasfemar contra a história das ideias é negar digamos a sua origem e da onde elas vêm propriamente Bourdieu nunca tirou nada do nada e como ninguém e portanto se Bourdieu conseguiu dizer as coisas que disse foi em grande medida porque foi leitor de muita gente crítico de muita gente aliado de muita gente e portanto toda investigação de contexto das ideias é sempre profícua pra entender o posicionamento deste ou daquele autor então a arte algumas ideias importantes eu me atrevo a dizer que existe um senso comum sobre a arte um senso comum sobre a arte que que permite as pessoas irem até a Bienal e saírem dizendo imagina se um carro vermelho cheio de pãozinho francês dentro é arte isso não é arte arte é e aí vem lá um exemplo qualquer de quadro ou de manifestação cinematográfica etc então de certa maneira o que eu estou querendo dizer é que quando você vive na sociedade paraíso do pensamento espontâneo as ideias do senso comum circulam com muita fluência e é claro curiosamente poderíamos constatar uma coisa as pessoas costumam dizer que arte ou gosto artístico não se discute e no entanto se vocês pararem para pensar na verdade é só sobre isso que se discute em outras palavras aí pelo senso comum se você for ao frevinho na augusta o que você vai encontrar são debates acalorados sobre a qualidade do cinema e do filme que acabaram de assistir mas você não encontrará uma discussão acalorada sobre a pertinência do princípio de Arquimedes à luz do olhar de Einstein então nesse sentido toda vez que a sociedade diz que uma coisa não se discute tipo política não sei o que é porque é sobre isso que se discute mesmo toda negação é uma denegação toda negação social visa ocultar uma afirmação e portanto é isso que importa é disso que se discute e eu poderia virar para o Anofre e dizer a sua camisa é o que é e a beleza da sua camisa é o que é isso não se discute é porque eu estou querendo dizer exatamente o contrário eu estou querendo dizer ou que ela é um espetáculo ou que ela carece digamos de classe então eu acho que dentro dessa perspectiva a história do pensamento caminha soberana fazendo pouco caso das manifestações do senso comum só quem se interessa pelo senso comum é o cientista social o resto não e como o cientista social é coisa de ontem a história do pensamento caminhou soberana e sabe-se lá o que as pessoas achavam no senso comum das ruas sobre o que arte queria dizer infelizmente não temos esse registro para os gregos o que é a arte ouça-me para você a arte para os gregos é um microcosmo e isso bastaria para quem acompanha as minhas aulas há um certo tempo a arte é um microcosmo quer dizer a arte é uma representação é uma tradução é uma materialização num pequeno pedaço de matéria do cosmos inteiro ou se você preferir do macrocosmo em outras palavras a obra de arte é obra de arte na medida em que coloca palpável visível perceptível para qualquer um o cosmos grande dificilmente perceptível por quem quer que seja perceba então que existe na arte já ensina Aristóteles uma ideia de representação de colocar no lugar de estar no lugar de de simbologia estar no lugar de mas não é estar no lugar de qualquer coisa não é estar no lugar do universo ordenado estar no lugar da harmonia cósmica e portanto a arte para os gregos era a harmonia cósmica traduzida em miniatura para que as pessoas que não são capazes de enxergar o cosmos como um todo possam ter uma ideia de como ele é em traduções menores mais restritas e assim por diante ninguém explicaria isso melhor do que eu hoje não estou muito humilde não mas é assim dificilmente poderia explicar melhor sendo assim puxando o fio do carreteu o que é que a gente conclui que o critério da obra de arte o critério da artisticidade da manifestação humana é um critério objetivo objetivo e onde está o fundamento desse critério objetivo está no macrocosmo está na objetividade do universo então uma obra de arte é obra de arte independentemente de você ter gostado ou não ter gostado de você ter ido com a cara ou não de você ter comprado ou não ter comprado do que você sentiu se você se alegrou se você se entristeceu foda-se o observador foda-se quem entrou em contato foda-se quem encontrou se eu podia parar de falar palavrão foda-se portanto você se você gostou ou não isso nada tem a ver com a obra de arte por quê? porque o que importa na obra de arte é a representatividade no tamanho pequeno do que era o cosmos no tamanho grande ora meu amigo se a arte é transformar o grande em pequeno e o critério é objetivo o que uma obra de arte tem que ter? me diga quando você transforma grande em pequeno você não está pensando em escala e escala tem o que? tem proporção tem simetria tem critérios típicos da matemática a beleza da obra de arte está na sua capacidade de registrar uma certa proporcionalidade que sem ela seria difícil de perceber uma certa obra de arte portanto tem a condição de registrar uma certa harmonia universal que sem ela seria difícil de perceber o critério portanto é um critério estritamente objetivo e para deixar claro que o critério é objetivo perceba do lado do receptor não importa se ele gostou ou não do lado do artista não importa quem ele é tanto é assim que na produção artística tradicional o nome do artista não tem muita importância sociedades tradicionais são assim as obras de arte são obras de arte porque elas têm critérios objetivos de artisticidade e portanto quem assina a obra de arte não tem a menor importância os exemplos vão ao infinito sábado eu estive em Campos de Jordão e visitei o palácio do governador você entra pela porta e já tem seis ou sete quadros e a moça diz olha bem não é assinado viu porque porque não não é porque não é porque você tem sociedade eram quadros de sociedades primitivas do Peru olha a sociedade primitiva tem mesmo essa característica a subjetividade do artista a singularidade do artista a especificidade do artista não tem a menor importância porque o critério da obra de arte não está em quem faz está em como é feito no que é feito e qual é o propósito do que é feito e o propósito da obra de arte no pensamento grego é claramente pedagógico é claramente instrutivo é através da proporcionalidade do pequeno em relação ao grande que através do pequeno eu entendo como é que o grande funciona então estamos aí eis a primeira grande ideia que eu gostaria que você entendesse porque para entender o Burdia depois é fundamental ter essas ideias claras em outras palavras tanto a beleza quanto a arte elas são uma questão de imitação do universo e portanto não interessa muito quem fez e não interessa muito quem contempla não faz a menor diferença não faz a menor diferença existe uma objetividade do critério artístico uma objetividade da beleza ela independe de variáveis subjetivas no pensamento grego independe de variáveis subjetivas nada tem a ver com gostar ou não gostar e nada tem a ver com quem gosta ou quem deixa de gostar nada tem a ver muito bem acho que é fundamental porque depois quando chegarmos em Burdia vamos ter que lembrar disso aqui vamos ter que lembrar disso aqui pois muito bem o que aconteceu para frente bom o que aconteceu para frente é que você tem dez séculos de arte religiosa e de novo aqui vale a pena vale a pena deixar claro que a ideia de arte a vida inteira sempre foi o que é arte é a materialização num pedaço de matéria desculpa aí o pleonasmo mas é para deixar claro de uma ideia que o homem considera importante de uma realidade ideal que o homem preza então nesse sentido é normal que para os gregos a arte seja uma tradução do cosmos é claro que depois que entra um Deus transcendente o Deus é o que importa o Deus é o que cria o Deus é o que faz o Deus é o que arrebenta o Deus é o que fez tudo o Deus é a razão de ser todo mundo o Deus etc e tal é claro que a arte passa a ser a materialização num pedaço pequeno de matéria do Deus transcendente que nos criou então tranquilamente nenhuma dificuldade olha quando chega na modernidade e eu preciso ir rápido mas um dia eu vou dar um curso sobre a beleza ao meu estilo que podia se chamar o olhar do Clóvis sobre o belo quando chega na modernidade o homem toma duas rasteiras espetaculares e é claro que essas duas rasteiras são duas rasteiras que ferram o homem de todo jeito você imagina que do ponto de vista ético se você perguntar para um grego o que é justo ele dirá que é o que é belo porque o justo é o ajuste da conduta no todo cósmico e o belo é o ajuste do corpo no todo cósmico a justiça e a beleza são a mesma coisa então você percebe que quando o homem chega na modernidade ele toma duas rasteiras fantásticas porque de certa maneira ele perde de um lado o cosmos com a revolução científica o universo deixa de ser ordenado e quando ele perde o cosmos ele perde primeiro a realidade a ser conhecida segundo o lugar onde a ação o fundamento da justiça da ação e três o fundamento da beleza dos corpos quando você perde o cosmos você perdeu o conhecimento moral e beleza os três fundamentos numa tacada só porque para o grego o cosmos é cósmico é cósmico é ordenado o que eu tiro daí a conduta justa tem a ver com a harmonia do cosmos o conhecimento tem a ver com a harmonia do cosmos e a beleza tem a ver com a harmonia do cosmos eu perdi o cosmos eu perdi os três em outras palavras não sei mais como conhecer não sei mais o que é justo e o que não é justo e não tenho mais a puta ideia do que é o belo e o que é a obra de arte porque se a obra de arte era a tradução em pequeno da ordem grande não tendo a ordem grande eu vou traduzir em pequeno o que não tenho mais o que traduzir em pequeno do ponto de vista religioso a reforma não ajudou muito porque na hora no mesmo momento em que Copérnico Galileu e Newton colocam em questão a cosmicidade do universo as reformas colocam em questão digamos o monopólio da exegese legítima do além e aí ficamos sem um nem outro então não é por acaso que a pintura holandesa do começo da modernidade pela primeira vez vai apresentar o próprio homem como objeto da obra de arte e no lugar de ordens cósmicas e no lugar de figuras divinas pela primeira vez a pintura holandesa vai nos trazer lá no comecinho do pensamento moderno o que? pessoas ordinárias mulheres gordinhas homens contemplando peitos mulheres lendo romance veja aqui não era a bíblia mulheres lendo romance isso era um elemento libertador pela primeira vez o cotidiano era retratado na obra de arte então eu espero que tenha entendido isso não vem por acaso da mesma maneira que o homem se deu conta que pra decidir o certo e o errado da vida ele tinha que entrar num acordo da mesma maneira que ele se deu conta que pra decidir o conhecimento sobre as coisas ele tinha que entrar num acordo sobre métodos legítimos e métodos ilegítimos ou se você preferir métodos científicos e métodos não científicos da mesma maneira ele tinha que entrar num acordo sobre o que é o belo então você tem um processo de subjetivação da arte um processo de subjetivação da beleza que é absolutamente fundado pelo pensamento cartesiano não tem outro jeito a partir de agora é nós é nós pra decidir como vamos conhecer o mundo é nós pra decidir o que é o certo e o que é o errado e é nós pra decidir o que é o belo e o que não é o belo porque o fundamento da beleza que nos transcende ruiu frase de John Donne poeta inglês o fundamento da beleza que nos transcende ruiu tudo está em estilhaços nada se encaixa mais perdemos as certezas do além só nos resta nos entender entre nós não é muito isso que ele falou não mas é esse o sentido não lembro mais porque eu não gosto de decorar essas porcarias então eu acho que você percebeu o que você percebeu que a partir de agora é nós é nós na moral é nós no conhecimento e é nós na estética professor na moral eu entendi vamos discutir o certo e o errado entre nós os valores que vamos respeitar na beleza agora no conhecimento daria pro senhor dar uma mastigada lógico a partir de qual era o método grego de conhecimento qual era o método grego de conhecimento contemplação por que porque bastava contemplar e a verdade já estava no universo verdade imanente as coisas era só olhar e a verdade saltava de dentro do universo bastava contemplar ué por que porque o universo é ordenado e sendo ordenado ele é lógico e sendo lógico ele é divino né uma espécie de alinhamento uma espécie de correspondência grega entre o que entre o logos o cosmos e o teion o divino o lógico e o ordenado na hora que você descobre que não é ordenado não sendo ordenado não é lógico não sendo lógico não é divino e fudeu os três numa tacada só e aí como é que eu vou conhecer o mundo vou conhecer o mundo fabricando eu mesmo o conhecimento construindo eu mesmo o conhecimento e os pedagogos do século XX descobriram o construtivismo o pedagogo em relação ao filósofo está sempre cinco séculos atrás e me parece é é pouco né se você conversa com um pedagogo é você percebe que cinco séculos parece pouco né então no século XX precisou um piagê um suíço alucinado e meio nazista que enlouqueceu todos os seus filhos apesar de ser psicólogo infantil a dizer que existe um método construtivista porque agora quem constrói o conhecimento é o homem coisa que no começo da modernidade em 1500 já se tinha percebido na filosofia agora é nós né eu poderia te dar um exemplo que eu adoro dar né porque é um exemplo marcante né da mesma maneira que Lavoisier o pai da química moderna Newton é o pai da física moderna Claude Bernard é o pai da biologia moderna e o que faz Claude Bernard percebe que tem açúcar no sangue do coelho ele fala da onde vem a porra do açúcar no sangue do coelho não adianta abrir o coelho olhar o coelho ver o sangue do coelho não tem nada de auto-evidente não tem nada de contemplativo eu nunca vou descobrir desse jeito da onde vem o açúcar no sangue do coelho então eu pego digo deve vir da cenoura tiro a cenoura não é deve vir da o que? não tiro o pão tiro a água tiro a trepada tiro o sangue do coelho e continuo o sangue do coelho aí eu começo a tirar de dentro do coelho e vou tirando e quando eu tiro o fígado desaparece o açúcar no sangue do coelho eu descobri então que é o fígado que cria o açúcar no sangue do coelho percebeu? quem fabricou o conhecimento fui eu eu que criei o nexo de causa e efeito eu que vi que tinha açúcar no sangue do coelho e eu que liguei com a causa o fígado eu que liguei não tem nada de óbvio evidente auto-evidente contemplativa ou porra nenhuma sou eu que fiz eu que construí o conhecimento não é? construtivismo para é é é os professores de plantão coisa é é mais ou menos óbvia desde o começo da modernidade então eu acho que você entendeu se o conhecimento sou eu que faço se a moral sou eu que faço não sozinho mas o homem então é claro que a beleza sou eu que faço aí não tem outro caminho ficou claríssimo a beleza sou eu que faço nós estamos chegando a beleza sou eu que faço se não tivesse a explicação não tem como entender a beleza sou eu que faço mas muito bem eu espero que você entenda que que a palavra estética vem daí sensibilidade gozado porque estética é uma palavra grega que quer dizer sensibilidade mas a beleza só é uma questão de sensibilidade a partir do século XVIII a estética é uma palavra grega mas não havia estética entre os gregos eu já vi nesse painel aí umas barbaridades né a estética dos gregos é uma contradição nos termos porque para o grego a beleza não era a questão estética era a questão cósmica certo então tem a cósmica dos gregos mas a estética é uma palavra que surge para falar de beleza em 1750 com Balgarten que escreveu a estética pela primeira vez em 1750 portanto é claro antecipar isso seria condenável pois muito bem o que isso quer dizer quer dizer que a partir de agora a beleza é o que agrada aos sentidos a beleza é o que agrada ao homem num primeiro momento de uma maneira geral a beleza a beleza é o que agrada então você percebe que existe uma subjetivação e é claro a obra de arte será a obra de arte exatamente na medida de critérios que serão doravante subjetivos subjetivos né então se o cara botou pãozinho dentro do carro e você acha que aquilo não é arte a tua única chance de ter razão era se o universo fosse cósmico e pão dentro do carro não tivesse a ver com a ordem cósmica de Copérnico Galileu e Newton pra cá você perdeu por quê? porque é uma questão de agradar e é claro vai-se lá saber o que é que agrada provavelmente ao próprio cara deve ter agradado muito pegar um carro e botado pão francês eu estou falando disso porque esse foi um caso muito comentado da Bienal de discussão sobre a obra de arte etc e tal então vai aí essa identificação muito bem nós podemos dizer e assistir na modernidade a dois tipos de revolução anota aí anota aí uma revolução do receptor e uma revolução do emissor no caso da obra de arte o emissor é um artista no caso do receptor é o espectador da obra de arte então em relação aos gregos nós temos dois tipos de revolução que eu doravante passo a explicar no que diz respeito ao receptor o estudo da beleza ele se traduz numa teoria tipicamente moderna que é a teoria do gosto no que diz respeito ao artista a produção artística do lado do emissor se traduz numa teoria tipicamente moderna que é a teoria do gênio então você percebe que surgem duas teorias novas uma para falar do espectador da obra de arte moderna e a outra que é para falar do artista da obra de arte moderna comecemos pelo artista quem é o artista moderno vem comigo o artista moderno por acaso é aquele anônimo que fazia pequeno o que é grande uma espécie de japonês avant la lettre espécie de obsessão de pegar o macrocosmo e converter em microcosmo uma espécie de anônimo que se contentava em explicar como é a ordem universal num pedacinho de coisa não o artista moderno não é mais isso então eis aí a primeira ideia o artista passa a ser alguém cuja identidade importa na arte isso aqui é fundamental para nós em outras palavras na hora de discutir o que é arte e o que é beleza a pessoa que fez a obra de arte começa a importar e isso é a partir da modernidade e com destaque a partir do século 18 é quem fez a obra de arte que importa e muito eu vou te dizer informações que eu não sou muito especialista disso aliás eu detesto quase tudo que a classe dominante entende como artístico detesto na mesma proporção que eu detesto a classe dominante eu detesto as coisas de que ela gosta então mas eu ouvi dizer que as pessoas ouviam Bach nas igrejas sem saber que era Bach Bach como dizem Bach é coisa de francês Bach ouvia-se a música sem saber quem era na verdade não importava muito quem era e isso é até pouco tempo atrás em outras palavras dependendo da sociedade em que você se encontra a figura do artista ela é tranquilamente anônima ou então a pessoa do artista passa a importar então é importante perceber que a modernidade não é um estágio da civilização que aconteceu de uma hora pra outra em todo lugar do mesmo jeito entendeu em outras palavras você tem sociedades primitivas até hoje e o que é que caracteriza as sociedades primitivas do ponto de vista artístico o fato do artista não ter a menor importância até hoje como eu expliquei lá nos quadros de Campos do Jordão não tem a menor importância quem foi que fez então o que caracteriza a modernidade é o fato do artista passar a importar normal né se houve um giro antropocêntrico se o cosmos dançou e se Deus foi avacalhado pelos exegetas de plantão então é claro passa a valer o homem o homem e na hora que o homem passa a valer o artista passa a contar e o que que passa a contar no artista quem ele é que foi o que ele fez e assim por diante então eis aí a primeira ideia na teoria do gênio é o primeiro passo da teoria do gênio é que na obra de arte a identidade do artista conta segundo aspecto o segundo aspecto e sem sem todos esses aspectos o estudo das regras da arte fica capenga caduco é que é nas sociedades primitivas tradicionais a obra de arte tinha como método oficial a imitação a mimesis se você preferir o plágio em outras palavras o que era valorizado era a conservação era a fazer o mesmo você pega aí tem a arte de fazer kimono pois a arte de fazer é aqui tudo isso mas é curso é um sarau não é um sarau e sarau é coisa de karatê assim então é é na hora de fazer kimono sociedades primitivas o que importa é que saia igualzinho e foda-se quem fez em outras palavras o importante é imitar o que já tinha sido feito o importante é fazer igual o importante é plagiar perceba que loucura então em sociedades ouça-me em determinadas sociedades o que é valorizado é o plágio perfeito ouça-me o que é valorizado é conseguir fazer igual e quem fez não importa porque o que importa é a identidade a semelhança a coincidência entre as obras de arte pois muito bem o que acontece na modernidade uma inversão radical dos processos em outras palavras o artista que passa a importar ele passa a ser valorizado não pela sua capacidade de imitar mas sim pela sua capacidade de inovar de fazer diferente de ser inédito de fazer o que ninguém tinha feito antes de fazer o nunca dantes imaginado e portanto o plágio a contrário o senso puta essa expressão às vezes tem coisas que impregnam como a lepra e um a contrário o senso você me desculpe é o tipo de ranço por mais que eu tente me lhe já passei álcool e tudo mas contrariamente contrariamente se em sociedades primitivas inovar era objeto de punição até morte a subversão era paga com a morte nas sociedades contemporâneas o plágio da cadeia e a inovação é o que? o fundamento da arte provavelmente é me lembro de uma declaração de um tal de Deschamps que não era o camisa 5 da seleção da França mas era uma figura pomposa do começo do século e que ele dizia a arte é inovação e ele se gabava de ter mudado de estilo seis vezes num ano só em outras palavras ele não só inovava em relação aos outros mas ele inovava em relação a si mesmo então percebe que houve uma espécie de obsessão de fazer diferente e essa obsessão de fazer diferente saiu do mundo da arte e contaminou o mundo da técnica como diz Heidegger e aí ela está presente no seu celular uma empresa que não fizer um celular novo por mês ela morreu porque ela fabrica celulares para sociedades primitivas o mesmo é preciso fazer outro não importa qual outro diferente e assim essa perspectiva da inovação passa a ser critério fundante do pensamento artístico moderno mas ainda não chegamos no gênio propriamente e naturalmente quem vai falar do gênio é Kant e Kant tem uma definição de gênio que é importantíssima e gênio para Kant é aquele perceba que não segue escola nenhuma mas que funda uma escola o gênio para Kant é aquele que não é herdeiro de ninguém mas que deixa a herança o gênio para Kant é aquele que não tira o seu dos outros mas fornece para todo mundo o gênio para Kant é aquele que rompe e depois mantém continuidade o gênio para Kant é aquele que não segue escola mas faz escola não segue doutrina mas faz doutrina não segue estilo mas fabrica jeitos de fazer consolida estilos esse é o gênio no pensamento kantiano olha o que está por trás dessa ideia simpático aprendeu o que é gênio para Kant quem falou que não aprendeu nada de útil qual é a graça dessa ideia é que ela está impregnada no senso comum se você sair na rua e perguntar o que é gênio a pessoa dirá o garagista a minha noção de gênio é a noção kantiana de gênio é aquele que rompe com tudo e que faz escola isso é o que você acha isso é o que qualquer um acha o que Kant aliás de certa maneira Kant é o pai fundador do senso comum depois dele e por isso talvez definisse gênio assim porque estava convencido ser um gênio portanto eu não sigo nada mas deixei uma sequela eterna e eis aí o gênio é isso aquele que faz diferente e todo mundo imita isso poderia valer por exemplo para dar aula o gênio é isso ele rompe o que é bacana nessa história do gênio é que o fundamento da genialidade está em atributos pessoais do artista que de certa maneira estão em ruptura com eventuais causalidades materiais que o tivessem determinado é a própria definição do gênio a definição do gênio é a própria definição do idealismo não sei se você me entendeu porque se eu te disser eu estou levantando porque esquentou se eu te disser que eu dou aula do único jeito que eu poderia dar dados os professores que eu tive eu acabei de te dizer que eu não sou gênio porra nenhuma na verdade eu sou um subproduto do azar escolar a que eu fui submetido tá certo é isso agora se eu chegar e disser olha na minha vida veja só a construção biográfica de um gênio eu tive professores horrorosos eu nunca tive ninguém que prestasse serviço como modelo eu sempre tive gente que me desencorajou eu nunca tive aonde aprender nada eu nunca nada 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 eis que apesar de tudo apesar da matéria apesar da vida apesar das causas apesar de tudo eis-me cá perfeito e maravilhoso é um milagre o gênio é o subproduto de uma ruptura milagrosa encantada entre as causas materiais do mundo e o resultado espantoso daquele fulano percebeu? agora ficou claro isso? tá perfeito ou não? eu tô fuçando essas ideias sem nunca ter pensado isso muito antes mas é absolutamente imprescindível entender que quando Bourdieu faz a sua sociologia ele odeia Kant é uma leitura que é uma obsessão anti-kantiana a ideia do gênio é alguma coisa que 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 dá nome nas tripas e é gozado porque Bourdieu teria tudo pra se apresentar como tal nasceu na casa do caralho pai caixa de banco estudou em colégios horrorosos fez uma trajetória escrota apareceu em Paris como um caipirão descendo da da Gare dos Terlitz porque era lá onde chegavam os que vinham do sudoeste porque foi de lá que eu cheguei vindo de Madrid a primeira vez que eu fui e carregando mala aquela ilegitimidade não tendo dinheiro pra pagar um táxi tendo que ir de metrô cheio de mala e o caralho e tal e tal e apesar de tudo errado eu sou o maior sociólogo do mundo então é claro eu sou um gênio não é o que Bourdieu diz Bourdieu diz a minha sociologia única que poderia ser e qualquer imbecil que estivesse no meu lugar faria a mesmíssima coisa que eu fiz você claro você balança a cabeça porque o senso comum é idealista isso te revolta é bem mais gostoso aceitar a posição de que existem pessoas que conseguem ir além da mais estrita materialidade somos assim trouxas acreditamos mesmo que é possível transcender mas é lógico Kant desenvolveu a teoria do gênio então você tem aí o primeiro lado da revolução o artista ele deixa de ser um anônimo imitador plagiador e e e reprodutor de coisas transcendentes e passa a ser o cara o cara ele é o inovador o que rompe o fodão o espetacular o impressionante por que? porque ele porque é gênio consegue ser o que nenhuma causa material poderia explicar e é claro depois dele quando a genialidade desaparece tudo volta ao normal e ele fabrica escopas mas ele mesmo tirou as coisas do nada não a materialidade que ofereça fundamento a genialidade perfeito então não se assuste ao ler as regras de arte que a palavra gênio aparece muitas vezes claro em tom de chacota em tom de deboche só mesmo um alucinado demente poderia imaginar que por alguma razão transcendente quem sabe um santo quem sabe ter nascido no dia de algum santo ajude a poder conseguir resultados além do que a materialidade poderia proporcionar do lado do receptor curiosamente o receptor no pensamento grego ele não participava ele não tinha a menor importância eu vou até mais longe e aqui você vai anotar uma coisa o espectador de uma obra de arte do pensamento grego poderia até não existir ele é tão desimportante que ele estando ali ou não estando ali a opinião dele não conta e por que que não conta? porque o fundamento da arte não está nele está no cosmos então foda-se é a menor importância ora com a hecatombe cósmica o receptor levanta o braço peraí agora eu passei a contar porque não teve o giro antropocêntrico agora a beleza não é negócio nosso agora a definição de arte não é coisa nossa então a partir de agora eu passo a dar o meu palpite e não há dúvida que a partir de agora a arte passa a ser alguma coisa que depende da aprovação do outro para pra pensar pensa comigo do mesmo jeito que Descartes precisou combinar com você o eixo x e o eixo y em torno do ponto zero e aqui você tem um ponto p 2 e 3 então está aqui 2,3 mas eu tive que combinar que tem um eixo assim e um eixo assim porque senão o ponto p estaria a deriva no infinito silencioso nauseabundo tétrico e aterrorizante e para diminuir isso eu criei dois eixos na hora da arte eu tenho que combinar com você é isso na hora da arte eu tenho que me entender com você e o que significa me entender com você eu faço e você aprecia e é claro como é um entendimento o teu opinião tem que contar é de uma clareza irritante não entendeu assim a gente procura um curso técnico não é do ramo então claro a partir daí surge um problema nós estamos chegando os critérios subjetivos do belo e do artístico os critérios subjetivos do belo e do artístico porque afinal de contas se o receptor importa nessa definição conjunta do que é bonito e do que é arte a partir da onde o cosmos miou agora é nós então a partir de agora eu passo a apresentar quatro maneiras de entender isso aqui que eu vou batizar assim o classicismo racional e aí é praticamente 100% francês a estética empirista sensorialista fundamentalmente inglesa e que vai encontrar na França a expressão estética de la delicatesse segunda solução terceira solução a solução de Kant e a quarta solução é a solução sociológica então quatro e você sabe que não tem muito mais do que isso não claro que aqui dentro tem ramificações mas são quatro jeitos de pensar o primeiro jeito o que é o belo eu vou evacuar antes do intervalo o belo é a tradução num pedaço de matéria de uma ideia entendida pelo homem como verdadeira eu vou repetir o belo é a tradução num pedaço de matéria de uma ideia entendida pelo homem como verdadeira e como é que você simboliza a verdade num pedaço de matéria a maneira mais nobre são figuras geométricas a figura geométrica sempre foi entendida pelo homem como a forma mais perfeita de representação da verdade então é claro o classicismo francês só o verdadeiro é belo só o verdadeiro é amável só o verdadeiro é artístico isto é um verso aliás horroroso como verso de um fulano chamado Boalot muito conhecido na época de Descartes e que conseguiu resumir maravilhosamente o classicismo o verdadeiro traduzido num pedaço de matéria o verdadeiro então você percebe o que? por que razão o verdadeiro agrada? por que razão as pessoas concordam tantos com o que é bonito? porque como Descartes dizia a razão é mais ou menos bem distribuída entre todos e como todo mundo é capaz de entender o que é o verdadeiro todo mundo é capaz de gostar daquilo que representa o verdadeiro como é o caso do Jardim de Versalhes exemplo maravilhoso de produção artística clássica o Jardim de Versalhes é a melhor forma de você entender o entendimento da estética classicista propriamente a ideia de que você tem através de uma tentativa de tradução de uma ideia verdadeira a condição da beleza e da obra de arte você sabe que você pode encontrar também uma teoria clássica do belo na música desde que você tenha a pretensão de fazer música para traduzir através de ondas sonoras uma ideia considerada verdadeira é a teoria o nome característico dessa forma de pensar é um sujeito chamado Ramon que tem uma produção sobre a obra de Ramon imensa qual era a pretensão de Ramon fazer uma música matemática uma música verdadeira uma música que traduzisse a verdade porque só a verdade poderia conseguir aquilo que é o desejo de todo artista a universalização de uma ideia de beleza por ele materializada e traduzida ali segunda solução é a sensorialista ou empirista no lugar de me agradar porque é verdadeiro no lugar de me agradar porque é racional no lugar de me agradar porque é lógico no lugar de me agradar porque faz sentido no lugar de me agradar porque me convenceu a estética sensorialista agrada os meus sentidos o meu corpo as minhas inclinações os meus apetites o meu tesão o meu embalo o meu swing o meu biorritmo o meu dinamismo o meu tesão a estética sensorialista portanto nos agrada mas não pela via da verdade e sim pela via da do prazer da alegria do corpo é bom e é bonito aquilo que alegra tanto a moral quanto a estética são uma questão de alegria do receptor é belo aquilo que produz um encantamento junto ao receptor então poderia perguntar a você o que você acha da música Clementina de Jesus do Tirica quer que eu cante um pouquinho você conhece não conhece não é Clementina é Florentina 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 de Jesus porque que tu me ama porque tu me seduz muito bem então você levanta a mão e diz isso é uma bosta por que percebeu que ficou por aí eu é que não gostei mas eu acho que você percebeu que na hora que você diz eu não gostei você abriu a possibilidade de outro ter gostado se o critério é gostar eu por exemplo adoro Tirica tudo que ele faz tudo que ele faz e a maneira como ele zomba então do resto eu acho fascinante meu candidato pra tudo a partir de agora é o Tirica então claro por que por que que você percebe a dificuldade porque você entende que isso de que é bonito aquilo que alegra faz um puta sentido mas você tem uma pergunta a responder se você puser o Santoro aqui do meu lado Santoro é o como é o nome porque tem um monte de Santoro Rodrigo puser o Rodrigo Santoro aqui e perguntar quem é mais bonito você terá 100 a 0 aí fala pô se somos tão diferentes de corpo e tudo depende da alegria de cada corpo não é possível que dê 100 a 0 eu podia ter pelo menos um voto ou 10 ou 15 ou 30 mas não então a pergunta é se é uma questão de estética se é uma questão de sensibilidade se é uma questão de alegria como justificar tanta coincidência como justificar tanta hegemonia como justificar tanta unanimidade não é não pegue aí a nossa patroa dona daqui Maria Fernanda e bota ela do lado de alguém que passar aí aí você vai ter 100 a 0 de novo como justificar tanta proximidade como justificar tanta coincidência se tudo é uma questão de alegria não sei se você percebeu para os gregos isso não teria problema nenhum a beleza está na Maria Fernanda porque ela é mais representativa da harmonia cósmica do que a Aracide Almeida então todo mundo coincide porque é um dado objetivo da realidade o cosmos foi pro saco a coisa veio pra nós você dizer a beleza de Maria Fernanda é mais verdadeira do que a beleza de Aracide Almeida simetria coisas de verdade difícil de ver ali círculos eu não vejo círculos a não ser quando tem a interferência da cirurgia plástica não enxergo muito mas na hora do prazer podia ter discrepância porque não tem David Hill tem uma solução ele diz o seguinte David Hill nada como um escocês quer dizer um inglês que toma um uísque é pra resolver o problema de maneira assim no concretão e o que que ele diz escuta a gente é diferente mas vamos combinar a gente é diferente lógico mas o que que nós temos pra observar o mundo nós temos dois olhos um nariz com duas forças uma boca e eventualmente dedos pra apalpar mas o que a gente apalpa do mundo é porquíssimo cheiro diz Hill diz Hill as grandes cidades estão destruindo o nosso olfato no que ele tem total razão a gente não sente mais cheiro de porra nenhuma o ouvido pra beleza na música mas dos corpos então no final das contas pra beleza o que que a gente tem dois olhos e esses dois olhos enxergam mais ou menos a mesma coisa porque os que enxergam bem não tem auxílio de nada os que enxergam mal eles puseram essas porras que ajudam a enxergar a gente enxerga mais ou menos a mesma coisa então percebeu por mais diferente que a gente seja na hora de observar o mundo a gente conta com os mesmos parcos e instrumentos razão pela qual é normal que a gente concorde pra bu sobre a beleza das coisas a origem da concordância está justamente na pouca diferença da nossa competência sensorial a nossa natureza é igualmente limitante da observação do mundo e por isso somos de certa forma concordantes na hora de decidir sobre o que é bonito e sobre o que é feio e Rilman ainda diz tem dois ou três que são particularmente talentosos pra sentir coisas do mundo são pessoas especiais pessoas especiais talentosos naturalmente talentosos pra sentir coisas do mundo e esses dois ou três não fazem verão são como uma andorinha e é por isso que no concretão a maioria vê as mesmas coisas e vê beleza mais ou menos com os mesmos olhos David Hume a origem da padronização estética está na padronização da bifocalidade ocular beleza? tô provocando você porque quando vier depois do intervalo vai ficar mais fácil a gente posicionar o nosso autor e tem Kant que de certa maneira é o mais alucinado de todos porque para Kant o belo não é nem o verdadeiro nem o aprazível mas é a reunião furtiva e inesperada dos dois nossa ficou até melhor eu falando do que o belo nada mais é do que eu não vou dizer o que ele disse porque tudo que ele escreve é incompreensível mas eu vou dizer o que ele quis dizer ele quis dizer existe beleza toda vez que a realidade na sua crueza real parecer fazer sentido para quem a observa e parecer fazer um sentido aprazível para quem a observa não entendi então eu vou dar um exemplo claro que Kant não dá um exemplo mas eu dou você está olhando para o céu pode ser em serra negra e aí vem uma nuvem e aí você diz nossa parece o que pode parecer parece um coelho então eu pergunto a você alguém por acaso fez a nuvem em forma de coelho não essa é a crueza do real a nuvem é o que é mas para você parece fazer sentido é claro que não é verdade mas para você parece fazer sentido e quando a realidade parece fazer sentido para você e você se encanta com isso é porque nós estamos diante de alguma coisa bela a beleza é uma combinação do estético sensível e do racional significado sentido e assim por diante em outras palavras não é qualquer prazer que tem origem na beleza mas é o prazer decorrente de um sentido ou de um significado que atribuímos as coisas do mundo você pode pegar um romance e quando você começa a interpretar o romance e esse romance tem pra você um certo sentido que te encanta esse romance é uma obra de arte ele é belo quando você pega um quadro e você atribui sentido ao quadro aquele quadro pra você parece ter aquele sentido e aquele sentido te alegra você está diante de uma obra de arte aquilo é belo pra você eu acho que você entendeu existe na perspectiva da beleza kantiana uma componente racional de sentido e significado e uma componente empírica sensorial que é digamos a alegria que aquele significado proporciona como sempre Kant tenta conciliar o racionalismo no caso da estética o classistismo e o empirismo no caso da estética o sensorialismo não há como ter beleza se não houver juízo racional isto é atribuição de sentido e alegria com a atribuição de sentido em outras palavras quando é que a aula do professor Clóvis é bela e é uma obra de arte quando ela faz sentido pra você e você se alegra com esse sentido perceba então que não há na beleza a possibilidade de ser só uma questão de verdade ou de razão e ser só uma questão de prazer sensorial não é preciso que haja os dois muito bem eis o momento em que nós chegamos na quarta concepção e o que é que vai nos propor Pierre Bourdieu? se você preferir eu posso até sistematizar pra você para os gregos o fundamento do belo aqui está no cosmos depois dos gregos está no homem o fundamento do belo está no homem só que no classicismo razão depois o fundamento do belo está no homem sensorial para Kant o fundamento do belo está no homem sentido no sentido de significado sentido mais sensação e é claro que para Bourdieu o fundamento do belo está no homem enquanto exercício de poder no homem social no homem que manda e sobre isso falaremos depois do intervalo a definição do que é arte não é nem uma questão de verdade nem uma questão de sensibilidade nem uma questão de sentido e muito menos uma questão cósmica mas a definição do que é belo e do que é artístico é uma definição social é um fato social e portanto conforme até alguns aqui já reconheceram antes dependendo da sociedade em que você está o belo e o feio serão resultado de enfrentamentos de lutas entre agentes mais ou menos autorizados a participar dessa definição no caso da arte o campo artístico de uma maneira geral é na verdade constituído por vários campos ou subcampos como quiser chamar e portanto é claro que a definição da arte legítima a definição do que é de bom gosto a definição do que é genial não tem muito a ver com os atributos objetivos deste ou daquele agente do campo mas tem a ver com as condições sociais que esse agente encontra para apresentar suas manifestações e paulatinamente ir conseguindo um capital que é um capital propriamente artístico e que tem a ver com o reconhecimento dos pares e que tem a ver com o reconhecimento daqueles que estão autorizados a reconhecer uma obra artística legítima razão pela qual você não consegue propriamente discutir o que é uma obra de arte legítima por exemplo uma pintura como sendo um grande quadro se você não levar em consideração o que? se você não levar em consideração a posição ocupada por quem pintou e se você não levar em consideração o que? o reconhecimento desta posição ocupada por quem pintou e portanto por tabela da manifestação daquele pintor naquele momento claro está claro está que o campo não é um espaço de conservação absoluta claro está que como em qualquer campo tem estratégias de subversão estratégias de subversão que na arte costumam ganhar nomes diferentes dependendo de onde você está mas quando você tem coisas como avant-garde quando você tem maneiras de fazer arte que não são as dominantes num determinado momento elas sim se enquadram numa lógica de campo elas são subversivas e evidentemente como subversivas elas poderão pouco a pouco ir ganhando legitimidade de tal maneira irem se tornando cada vez mais legítimas e dominantes e aí é claro aquilo que era subversivo vai se tornar conservador então quando Bourdieu estuda a alta costura por exemplo como uma forma particular e privilegiada de manifestação artística própria dos franceses ele estuda lá Pierre Cardin Yves Saint Laurent e Paco Rabanne e não sei o que e tal e o que ele mostra ele mostra as múltiplas estratégias que só são compreensíveis dentro de uma lógica de campo em outras palavras a roupa que a modelo está vestindo não tem por razão explicativa a genialidade do costureiro mas as necessidades sociais que levaram o costureiro quer a conservar como todo dominante sabe fazer quer a subverter como é o que resta a quem não tem legitimidade não tem capital naquele campo em outras palavras o valor social da moda só é compreensível dentro de um jogo dentro de um espaço dentro de uma relação complexa de agentes sempre mutável sempre cambiante sempre à mercê de transformações e de subversões mas que obedece uma lógica que claro o professor Clóvis não participa dela e o que o professor Clóvis acha da roupa que as modelos usam é o que é quase sempre nota zero né tudo que eu já vi de desfile eu nunca vi muito porque eu não me interesso por isso mas tudo que eu já vi de desfile é pra mim é o desfile de coisas inusáveis em quaisquer situação que eu já tenha presenciado e portanto eu não sei bem o que aquilo quer dizer mas é normal porque o meu palpite ele não vale nada naquele campo nada e portanto o que eu achar também é socialmente desprezível no campo da alta costura no campo da pintura no campo da literatura no campo da moda no campo da música no campo do história em quadrinho no campo do cinema a minha opinião é nula por quê? porque eu não sou agente qualificado a participar da definição sempre provisória da arte legítima da arte nobre da arte de bom gosto da arte que é produzida por artistas geniais artistas fantásticos artistas de primeiro time artistas dominantes do campo acho que você percebeu que dentro dessa perspectiva é só através de uma análise de disputas poderosas de poder entre os artistas que você conseguirá entender o que? a verdadeira razão da produção da arte não é possível existe uma tendência ouça-me existe uma tendência a você estudar a obra de arte por ela mesma e isso é ignorar a sua natureza social e isso é desconhecer o único fundamento possível para encontrar valor para aquela obra de arte já que um, o cosmos evidentemente ele não não existe a pretensão de que o belo possa ser o verdadeiro esbarra num problema enorme para o homem é que o homem nunca encontrou o verdadeiro e portanto ter a beleza atrelada à verdade é tê-la atrelada ao nada olha dizer que a beleza alegra faz sentido desde que você entenda que o belo o que se entende por belo na sociedade não é o que alegra qualquer um porque qualquer um não dá palpite qualquer um não importa qualquer um não conta qualquer um não interessa o belo tem que agradar a quem tiver que agradar e é por isso que quando você tem um um chefe de cozinha e ele vai receber a visita de alguém que tem legitimidade para julgar a sua obra existe toda uma consternação no restaurante quando não é alguém legítimo para julgar a sua obra foda-se quem vai comer é um carroceiro é um desatualizado é um desautorizado é um ilegítimo é um bosta se você fizer xixi em cima do prato dá na mesma ele nem vai perceber e assim por diante perceba então que existe de certa maneira uma uma um senso do jogo um senso prático do jogo que deixa claro para os artistas que o valor da sua obra depende de que? do ponto de vista de agentes qualificados agentes autorizados agentes legítimos agentes portanto competentes para definir o valor daquilo e não é todo mundo não é a sociedade mas é quem manda é quem manda no campo é quem detém o poder em outras palavras o valor social da arte tem a ver com um certo exercício de poder de definir qual é a arte legítima num determinado momento e num determinado lugar em outras palavras a qualidade da obra de arte nada tem a ver com a sua substância nada tem a ver com o que é feito e por quê? porque a história deixa isso muito claro o que era lindo antes era medonho hoje o que é medonho hoje era lindo antes em outras palavras se hoje nós rejeitamos Tiririca isto é apenas o resultado de o que? de um certo aprendizado social histórico político a que fomos submetidos fosse outra sociedade fosse outro momento histórico fosse outra situação e o Tiririca que não passa de um trovador como Paios Soares e Taveroz seria literatura legítima do mais alto Gabardini em 1480 quando Paios Soares de Taveroz cantou a cantiga da Ribeirinha e você teve que decorar se você quis passar na USP portanto meu amigo diante da arrogância de se considerar autorizado para dizer o que é o filme que presta e o filme que não presta o que é o quadro que presta e o quadro que não presta o que é a música que presta e a música que não presta perceba que você só reproduz uma dogsa você só reproduz um entendimento legítimo você não passa de um lacaio do senso comum uma espécie de capacho dos juízos autorizados do ponto de vista dos legítimos porque se você levanta aqui e disser o que eu gosto de Debbie Lloyd que é o meu caso está fodido isso é chacinado e por que eu me atrevo a dizer porque eu tenho legitimidade num espaço que me permite e até porque eu não tenho pretensão de julgar cinema tem aqui o meu amigo Sérgio Rizzo que é meu amigo colega de Velório eu o vi uma vez quando morreu a mãe dele agora eu o vi outra vez quando morreu a minha mãe a gente só se encontra em Velório o meu amigo Sérgio Rizzo ele é autorizado pela Folha de São Paulo pra julgar o filme ele escreve sobre isso ele faz isso desde que eu o conheço faz mais de 20 anos que ele escreve sobre cinema e quando ele escreve as pessoas lêem e portanto existe o que condições institucionais sociais e materiais pra ele dizer o que ele pensa mas o que ele pensa não vale mais do que eu penso a única coisa é que a sociedade o consagrou e a sociedade me consagrou pra dizer qual é a vida que vale a pena ser vivida assunto muito mais relevante do que um simples filme se lembra daí acho que vocês estamos submetidos a uma luta pela definição daquilo em que podemos opinar e quando você olhar pro espelho e perguntar no que será que o meu ponto de vista importa e você e você constatar que não há nenhum segmento de nada em que o teu ponto de vista mereça ser ouvido saiba não é que você é uma anta é que você é uma anta social quer dizer você é um indivíduo desqualificado pela sociedade isso não quer dizer que você tenha que ir baixo ou que você nada disso porque os jogos de construção social de legitimidade eles transcendem a tua força de vontade transcendem a tua coisa transcendem não sei o que e tal e se o Sérgio Riso como colunista da Folha quiser ir lá na ECA escola de comunicações e artes e falar de cinema com os professores de cinema da USP o que um professor de cinema da USP diria pra ele eu lamento você não passa de um jornalista aqui você não abre a boca aqui a gente discute cinema num outro patamar posso te dar um exemplo tipo Ismael Xavier Ismael Xavier é um dos caras ele é meu colega da USP e ele é ele dá aula sobre cinema em Hollywood ele é um indivíduo com renome internacional e ele fala sobre cinema num patamar e da onde vem o reconhecimento dele da sua trajetória acadêmica do seu reconhecimento ele é o nome de cinema do Brasil desde que ele está aí há 20, 30 anos ele é uma autoridade pra falar em qualquer instância internacional sobre cinema ele é portanto um cara e tal coisa e é claro Ismael Xavier não se senta com um jornalista pra falar sobre cinema Sérgio Rizzo sabendo disso o que foi fazer fez mestrado em cinema com Ismael Xavier fez doutorado em cinema com Ismael Xavier e agora dá aula de cinema na USP sobre cinema então agora Sérgio Rizzo foi se dotando de capital social ele não é só alguém que joga o jogo do jornal do cinema sabe tem críticos de cinema que disputam entre eles são todos nervosinhos assim e se vestem de maneira esquisita e tal mas o Sérgio Rizzo se dispôs a jogar um outro jogo que é o jogo do cinema que fala da academia curiosamente o objeto é o mesmo mas o jogo é outro e um não joga o jogo do outro o Ismael Xavier jamais vai escrever sobre filme do tipo domingo à tarde leve a sua mulher pra ver como chama Julia Roberts e Robert De Niro em não sei o que não vai fazer isso não vai então você percebe que apesar do objeto ser o cinema você pode ter diferentes esferas de consagração de autores sociais e de agentes de campo pra falar em campos diferentes sobre o mesmo assunto pouco a pouco você vai se familiarizando com a ideia de que a arte é uma questão social pouco a pouco você vai se familiarizando com a ideia de que o conteúdo da obra de arte não tem valor intrínseco mas tem um valor político e eu poderia dar um milhão de exemplos nesse sentido mas vamos citar pelo menos um pra mostrar que funciona assim é... é... a Donirã Barbosa a Donirã Barbosa quando era a Donirã Barbosa dos originais do samba era um cantor brega a Donirã Barbosa portanto tinha ocupava a mesma posição social no campo da música popular que ocupa o Raça Negra o Netinho o Fundo de Quintal o Catinguelê e tal e tal tá perfeito? tá ótimo? muito bem aí Elis Regina cantou a Donirã Barbosa e aí o que aconteceu? a música de a Donirã Barbosa ganhou um outro valor continuou a mesma mas o valor social mudou porque Elis Regina contaminou de legitimidade aquela música e ele saiu do fundo de quintal onde ele estava e passou a ser culte de tal maneira que o Ernesto me convidou pro samba ele tava no Braz não é mais música de empregada doméstica e de carriceiro porque agora você ouve em Elis Regina nas casas mais instruídas do país acho que você percebeu a música a letra continuou a mesma o que mudou foi o valor social da obra por conta do que? de uma nova intérprete uma nova intérprete legítima e autorizada pelas esferas dominantes se quiser eu dou outro exemplo Dalto lembra do Dalto? ou anoto? você é nosso amigo o Dalto não se lembra? paricamente 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 querem que eu cante Dalto? porque esse é é o tom já matou quem é? mas se um dia eu chegar muito estranho deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Dalto no chacrinha depois tem aquela os seus olhos são espelhos d'água agora brilhando você pra qualquer um Dalto é cantor de Ibirapuera período vespertino porque Ibirapuera você sabe ele é dividido em dois até o meio dia é a elite da nova concessão depois do meio dia é quando chega o pessoal que vem de longe e aí a elite da nova concessão sai o Dalto só cantava depois do meio dia é de uma contundência espetacular Dalto era Ibirapuera seis da tarde velho luz confusca pessoal nosso amigo nosso Dalto entendeu? de repente Dalto foi gravado por Marina Lima e de repente o valor social de Dalto mudou e aí Dalto sumiu como Dalto mas a música de Dalto é de autoria de Dalto cantado por Marina Lima está na sua cedezeira aquilo que você não ouviria mas olha você mandaria a geofrázia desliga essa merda geofrázia meu Deus e pegar a doméstica é gente sem gosto coisa capona brega asquerosa pois a mesma música entrou na sua disqueteira porque o seu valor foi redefinido pela Maria Lima quer que eu continue eu continuo e aí você percebe que basta mudar alguma coisinha para que a mesma coisa ganhe outro tipo de valor e eu poderia ficar aqui eternamente mostrando para você que muitas até o processo inverso quando a cultura pop erudita vira cultura de massa nossa a Globo tentou fazer isso várias vezes com algum sucesso como por exemplo o boi bombar o boi bombar é folclore folclore é coisa de gente com alto capital cultural folclore folclore não existe folclore não existe folclore é coisa de tese da USP ou por acaso você já se encantou com a história do boi barrica não conhece porra nenhuma folclore é coisa de especialista aí a Globo pega o folclore que é coisa de especialista e faz de escultura de massa a hora que ele faz escultura de massa ele tira da mão do especialista e joga isso na mão do popular e aí o que que acontece você massifica o que era absolutamente erudito e basta para isso uma deliberação de marketing de política editorial e você muda completamente o valor da obra de arte você tira a obra de arte de um lugar e põe em outro lugar com duas ou três articulações e aí é lógico você se dá conta de que o valor da obra de arte é dependente do lugar onde ela está de quem está por trás dos espaços frequentados dos agentes responsáveis e assim por diante em outras palavras é lindo aquilo que os legítimos consideram lindo é artístico aquilo que os artísticos consideram lindo e portanto tudo é uma questão de identificação de quem está autorizado a definir a beleza num determinado espaço o que já tinha dito Marx antes que a definição do belo é uma questão de classe mas Marx está para Bourdieu como a roda está para Lamborghini a classe social tem a ver com a beleza tem mas dentro da classe dominante você tem fissuras nossa ou não tem afinal de contas você pega um burguês que trabalha na Paz de Barros conhece Paz de Barros? gente nossa Paz de Barros na Moca o sujeito trilhadário vende carro importado na Moca altíssimo capital econômico capital cultural sofrível ele não é você ele não é você ele não é você e se for você tudo bem não é você então você percebe que na classe dominante você tem fissuras por quê? porque Bourdieu dirá e eu poderia ficar dando esse curso aqui até a morte mas Bourdieu dirá o seguinte no final das contas muito mais importante do que burguês e proletário é perceber que dentro das classes dominantes e dominadas você tem o quê? espaços absolutamente ou muito autônomos de definição do que é bonito e do que é feio do que é justo e do que é injusto do que é belo do que é aceitável e do que não é aceitável e assim por diante então Bourdieu dirá é capital cultural e capital econômico então se você pegar a classe dominante e jogar aqui você consegue estabelecer um mapeamento de comportamentos que deixa claro que uma lógica de classe tem um limite fodido na hora de explicar o comportamento das pessoas maior capital cultural menor capital econômico maior capital econômico quer que eu dê exemplos? posso dar exemplos? então vamos lá vamos dar exemplos vamos pegar um indivíduo de alto capital cultural não ao contrário vamos pegar o que importa cumprimentos imagine um indivíduo de alto capital econômico e baixo capital cultural imaginou? imaginou um comerciante? não é? um comerciante muito bem é é em quem que ele vota? diga em quem que ele vota? um indivíduo riquíssimo riquíssimo comerciante e que tem o ensino médio em quem que ele vota? na direita na direita na direita por isso eu já botei na direita aliás eu também né então aqui ó alto capital cultural alto capital econômico baixo capital cultural direita agora podemos pegar um caso oposto podemos pegar um caso oposto e o caso oposto o melhor caso oposto que você pode encontrar você encontra diante de você alto capital cultural pelo menos institucionalmente é indesmentível alto capital cultural e zerado de grana roubado que foi pelo Alibaba do mundo hospitalar zerado de grana eu pergunto esse cara vai votar em quem? no Maluf? então você veja quantos são os eleitores do Maluf no curso de história da USP né pegar os professores da faculdade de ciências sociais da USP e ver quantos votam no Maluf nenhum entendeu? nenhum é isso que está não é tendencial é nenhum agora e vendedor de loja de carro na paz de barros que você vai então nenhum vota no PT é nenhum eu acho que você entendeu fica claro é uma regra social fodida é um determinismo poderoso velho poderoso não é uma brincadeira é que é assim e lá na França lá na França tem um bandido chamado Jean-Marie Le Pen ele é direita só que é sério porque aqui no Brasil nem nem isso o cara ele é de direita mas não sabe bem como ele faz para ser escroto então ele acaba ficando meio bizarro né ele conta piada e tal mas ele não é racista racista tipo o Le Pen que diz que tinha que pegar todo mundo que tem AIDS e botar numa ilha então aqui no mundo o único de direita fodido que nós tivemos com alguma lucidez na história recente foi o Enéas né Enéas apesar de toda caricatura ele tinha noção do que era ser um conservador e por isso ele propôs num debate para prefeito de São Paulo a mesma coisa que o Le Pen propôs pegar todos os soropositivos e botar numa ilha ora eu te pergunto então eu te pergunto então é é nessa discriminação de direita e esquerda preocupação típica de um francês para nós até como a política né nem é muito importante mas eu eu continuo é alto capital cultural e baixo capital econômico eu te pergunto domingo à tarde o que que esse fulano vai fazer pois é cara pois é então eu pergunto você tem duas opções Faustão Faustão e você tem vai vou botar aqui é museu de xilogravura ué tá no guia por que não museu de xilogravura né de Antônio Costella eu preciso perguntar você quer que eu pergunte não quem é que vai fazer o que né agora eu te pergunto e quando é baixo capital econômico e baixo capital cultural e quando é alto capital econômico e alto capital cultural não existe lá mesmo nesse caso não é só uma maneira de provocar é é mas eu espero que você tenha entendido que os eixos capital econômico e capital cultural que tem a ver com reconhecimento de saber e reconhecimento de grana e nem tem a ver muito com patrimônio efetivo tem a ver com o que as pessoas acham e o que você acha que você tem pois muito bem capital econômico e capital cultural são eixos poderosíssimos na hora de identificar e Bourdieu ele num livro chamado A Distinção ele faz um milhão de perguntas por exemplo ele conclui que o indivíduo com mais alto capital cultural e mais baixo capital econômico tende a comer massa fresca no domingo enquanto o indivíduo de mais alto capital econômico mais baixo capital cultural come pizza o indivíduo e aí ele vai estudar a frequência aos museus chegamos chegamos museu de estilo gravou está aqui e o que é que você percebe é que a frequência aos museus na França ela tem a ver com um alto capital econômico mas tem a ver com um baixo capital cultural desculpa o contrário a frequência aos museus tem a ver com um alto capital cultural e um baixo capital econômico portanto coincidentemente quem frequenta museu é quem vota a esquerda agora é claro e turista turista não turista não então curiosamente quem é que visita o Louvre se for brasileiro costuma ser alto capital econômico e baixo capital cultural e vai conviver com os franceses que tem características rigorosamente opostas os dois coabitam eu me lembro quando eu era garçom e eu trabalhava num bar chamado Café de Luxembourg e aí veio uma família família Bourdieu clássico fazendeiro de rancharia ventre protuberante ouro espalhado pela família toda um jeito assim de uma masculinidade campesina e uma mulher ornã uma mulher ornã estava lá a família aí eu cheguei aí o moleque falou pro pai vamos ver agora o teu francês e eu que se hoje já sou um ressentido fodido na época eu queria matar um fulano como esse por que? porque eu tinha uma bolsa e me roubaram a bolsa e eu não sei por que né porque tem uns viados que roubam o dinheiro da gente e aí corta as bolsas e eu fiquei lá tendo que fazer papel de garçom porque alguém meteu a mão e eu não tenho nada com isso então eu realmente odiava mas ok uma família de brasileiros vamos lá claro que eu não vou fazer dele a vida é fácil cheguei monsieur olá aí o cara je aí ele falou um pouco e disse ve aí o menino falou tá um pouco lento aí ele falou croissant aí ele falou botou muito a vida do cara né então ele falou nature avec du beurre ou avec la confiture monsieur aí o cara olhou pra mim com uma cara lívida o filho exultou é um bosta o meu pai arrogância do alto capital cultural e o zero do capital econômico e a mulher ali ali é sempre ao contrário é muito bem muito bem aí eu virei as costas de qualquer maneira eu vou trazer o que eu quiser quando eu virei as costas ele falou francês viado do caralho aí eu voltei trouxe um monte de porcaria pro cara né eu não pedi nada disso eu descomparei o senhor aí claro e quando virei a mulher virou e já teve a mãe de dizer pra ele eu acho que esse cara não é viado não apesar de ser de ter um marido que é uma porta a mulher sabe das coisas é velho o que você disse que não é viado não é uma intuição minha nossa mulher aquilo dava um caldo velho você dava aí uma polida botava aí pra ver duas, três aulas nossa mulher ficava no espetáculo e aí saíram eles e depois que eles saíram e ele xingou filha da puta essa raça do caralho não sei o que e tal porque sentiu o peso né da falta de capital cultural que aborrece né aí quando ele já tava assim numa distância tranquila de uns dez metros eu peguei e falei ei aí vieram todos não vai no lugro hoje não tá fechado deixa pra ir amanhã senão vocês vão perder o tempo ah valeu aí um olhou pro outro e assim eu percebi mas aí eu já entrei e eu não vi provavelmente o que aconteceu até hoje eles devem estar tentando entender o que picas aconteceu nossa Bourdieu é muito legal sabe por quê porque justamente ele denuncia o tempo inteiro aquilo que nós do pensamento espontâneo costumamos achar de uma obviedade sem a menor razão de explicar Bourdieu é isso uma figura que te ajuda a entender aquilo que pra você não tem o que entender é o óbvio então Bourdieu não tá vendo isso que você acha óbvio pois é pois tem uma lógica que explica bastante interessante pra qual você nunca tinha prestado atenção que é a sociedade onde você vive e a maneira como ela trabalha você e aí na festa da democracia em que você vai manifestar livremente a sua vontade no exercício do voto você não passa de um subproduto da socialização que foi a sua porque no final se quem vota a esquerda e vota a direita tem a ver com variáveis que não são as suas é claro que na hora de votar você mostra tudo menos o que você queria você é um resultado dos seus processos de socialização eu espero que você tenha entendido que dentro dessa perspectiva que é a nossa na hora de definir as regras da arte as regras da arte pra Bourdieu não são exatamente a maneira de segurar no pincel não são exatamente a forma certa de tirar fotografia não é exatamente a técnica adequada pra se pintar um quadro a regra da arte nada mais é do que as regras que permitem ter sucesso na luta na luta social pelo pertencimento ao campo artístico pela dominação no campo artístico e por dispor de capital suficiente pra ter voz e ter legitimidade pra participar da definição do belo num determinado espaço quanto aos outros não se preocupe estão do lado de fora esperando que os autorizados definam o quanto aquilo vale pra poderem fazer a fila no cinema e assim o Oscar o Oscar é o espaço que vai definir pra você se vale a pena você fazer fila ou não e o valor do filme já está dado cabe a você ir lá e gostar e você tem que gostar do que é legítimo gostar porque assim você vai parecer que tem bom gosto parecer que é inteligente parecer que é sensível parecer que merece ocupar a posição que pleiteia ocupar vá assistir filmes iranianos é muito legal porque isso vai te colocar no meio dos que assistem filmes iranianos são super cult super lúcios super legais embora todos detestem completamente os filmes que assistem eles percebem que aquilo é condição de discriminação condição de distinção coisa que você busca o tempo inteiro pra conseguir uma existência social conseguir ser definido conseguir ser encontrado conseguir portanto viver na sociedade sendo reconhecido sendo identificado e assim por diante e quando você diz que odeia pagode não é bem que você odeia pagode você odeia ser reconhecido como pagodeiro quando você diz que odeia funk não é bem que você odeie funk você odeia ser reconhecido como funkeiro porque o que você quer mesmo é ser reconhecido como alguém super sofisticado super chique super fino melhor gostar das coisas que essas pessoas que já são reconhecidas como tal dizem que você tem que gostar não se preocupe não requererá muito esforço porque pouco a pouco por hábitos você acabará se acostumando ao prazer ao prazer de ser um fantoche daquilo que os dominantes decidirem como sendo legítimo pra você e assim Bourdieu morreu em 2002 um dos homens que na minha opinião teve a maior lucidez sobre a explicação da vida humana na sociedade sem ter mergulhado muito na psique e nos inconscientes e nas entranhas e nos imaginários e nos caralhos mas estudou apenas relações de poder e isso foi suficiente pra explicar tanta coisa se você um dia se dignar a lê-lo vai perceber que é muito difícil de entender o que ele diz mas na hora que você começa a entender ele tem coisas pra contar pra você que são de uma fertilidade muito grande porque não se esgotam nos universos que ele estudou mas Bourdieu com a sua generosidade permitiu que você se servisse dos instrumentos dele pra estudar realidades que ele não poderia ter estudado porque já não mais está portanto o conceito de campo te ajuda a entender o campo jurídico brasileiro a luta do CNJ com o STF sem que Bourdieu nunca tenha vindo ao Brasil eis aí a riqueza do seu trabalho não é exatamente pelo que ele concluiu da sociedade francesa mas é pelos recursos epistemológicos que ele deixa pra que você possa fazer o mesmo e descobrir coisas sobre as quais ele não se debruçou e não se interessou aqui então a gente encerra esse curso sobre a obra de Pierre Bourdieu tantas outras coisas poderiam ter sido ditas tantas outras coisas poderiam ter sido analisadas como a opinião que tem Bourdieu sobre a mídia e tal e tal mas infelizmente fizemos uma seleção de alguns temas que me pareciam nesse momento mais relevantes eu encerro então hoje a minha participação aqui na casa neste semestre aparentemente e portanto desejo aí a vocês que sempre me acompanham um ótimo final de ano com os cursos que estão por vir e o ano que vem quem sabe a gente não monta alguma coisa legal para fazer aqui na casa muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro aplausos 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 aplausos